E aí, meus consagrados. Ah, não. O quê? Tô tentando achar uma intro boa. É. Fala comigo, podpalovers. Ah, essa é melhor. É melhor. Você gostou, né? Consagrado não dá, pai. Consagrado é tipo... É tipo chegar no garçom. Oi, meu consagrado. Oi, guerreiro. Oi, meu peixe. Igreja. Igreja? Igreja tem meu consagrado? Consagrou, né? Ah, é verdade. Capacitou. Capacitou, caralho. E aí, rapaziada, sejam bem-vindos a mais um episódio de PodPá. Hoje sem álcool. Quer dizer, você quer beber? Não, eu sou da igreja. Ah, então graças a Deus. O Felipe Solari tem cara que vai no cafezinho. O Felipe Solari tem cara que faz amor de pantufa. Ai, caralho. Mas é um amor... Mas é uma pantufa de um malha. É uma pela de uma pantufa. É, não é qualquer... Não é de seda, não? Não, não. Pantufinha é do Mickey, cara. É um pantufinho. Mano, hoje... Solari, mano. Prazer. Mano, é muito bom conversar com você. E eu nem conversei ainda. É, a gente se conheceu outro dia aqui, né? É, é verdade. A gente já começou bastante. E a gente já ficou aqui batendo o maior papo. É verdade. Eu falei, mano, tem que trocar uma ideia com o cara. E ele chegou aqui, a gente já falou uma par de coisas. Eu falei, pelo amor de Deus. Vamos calar a boca. Vamos falar no podcast. Ô, Mítico, por favor, você tem que cortar a unha do pé, mano. Nossa senhora. Olha, dá pra tocar uma guitarra, caralho. Um de tênis, né? Pelo amor de Deus. Caralho, mano. Caralho, vai chamar. Um de tênis, né? Chama a minha atenção. Ah, cadê a sua? Pequenininha. É verdade, hein? Tem um protocolo a se cumprir, né, pessoal? Um tênis, um tênis, né? Aqui o podcast não é bagunça. Não, o nosso podcast não tem protocolo algum. Aqui é bagunça. Ah, é, tipo, ontem tava todo mundo com o cabelo preto. Aí, do nada, né? Ficou assim, ó. Cara, tá muito legal. Olha, mano, o seu também tá assim, caralho. Só que é pra ficar branco, tá? Roxo, né? Claro. A gente ficou quatro horas com o produto. Nesse caso, eu fui bem. Nesse caso, eu tô mandando muito bem. Mandou bem. Eu pintei de grisalho. Eu tô a cara do Tito Ortiz, mano. Mano, você tá a cara do Tito. Quem que eu tô a cara? Do Tito Ortiz. Tito Ortiz, mas aposentado. São diferentes fases do Tito Ortiz. Eu tô na fase de... Pô, é só porque o cara pinta o cabelo de louro e vira o Tito Ortiz. A galera, será que tem muito moleque? Mas a galera deve conhecer Tito Ortiz. Tito Ortiz, do UFC. Lutador de UFC. Coloca aí Tito Ortiz. Daí a cara do igão agora, mano. Tomou um cacete do Anderson Silva. Foi ele, né? Que tomou um cacete. É, mas ele era um cara brabo da época ali, né? Era. Mas o Anderson Silva deu um cacete em todo mundo, né? Deu. O Anderson Silva era o cara, né? Ele é o cara, mas... Ele é o cara, mas passou, né? Foi, tipo, 2008, 2009. Nossa, só dava ele. Não, teve um auge ali. E ele lutava bonito. Ele lutava com entretenimento junto. Por isso que o Dana White amava ele. E ama o Conor McGregor também. Porque são caras que não só lutam. São show, né? Mas que entregam. Entregam o espetáculo. E o Anderson ficava... Guarda baixa, né? É. Até contra o brasileiro lá. O brasileiro tem um podcast também, pô. O Damian Maia, que todo mundo disse que ele humilhou o Damian Maia. Porque ele ficou com a mão pra trás, não sei o que. Deu mó treta isso aí, né? O Damian Maia ficou puto. Ficou, ficou, ficou. Então, assim, ele esteve nesse auge que ele até foi confundido com humilhação. De tanto que ele entregava um espetáculo. Bom, mão pra trás na frente de um lutador é quase que uma humilhação. Mas você não acha que ele foi forgado? Com o Damian Maia eu achei que ele foi forgado. É, ele foi forgado, mas ele tá jogando ao favor dele. Tipo assim, ou ele vai deixar o cara puto e isso, mano... Tá no mental. No emocional, na hora de lutar, você desestabiliza o cara. Por quê, mano? Quantos rounds? Três? Cinco? São cinco rounds. Cinco rounds de cinco minutos. É vinte e cinco minutinhos, mano. Então é coisa rápida, mano. É, mas lá dentro. Vinte e cinco minutinhos. Imagina, mano, imagina eu e você... Vinte e cinco minutos lutando a Vera, né? Vinte e cinco minutos machucando, cara. Não, cara, um round... Eu faço o Gil, cara. Um round de cinco é muito brabo, velho. É muito brabo, mano. Você reza. Você acha que já chegou cinco e, mano, você tá no três ainda, tá ligado? E o cara tá te esmagando e você vai ter dois minutos ali de esmagamento. É foda. E, mano, e é verdade isso aí você que luta? Então, Solari, tipo, um minuto que você, tipo, bobear um pensamento que foi longe ali, você tomou uma invertida. Já foi, já foi, é. Acho que a graça estratégica... Tem uma graça estratégica dentro dessas lutas, né? Você não pode, mano, desconectar um segundo. Você tá sempre tentando pensar um movimento à frente. Não é porradaria, não é só porradaria, né? Como muita gente acha que o UFC é. Não é, velho. Tem toda uma estratégia, muito legal, muito. Antes era muito porradaria. Sim. No Pride, assim. Isso. Que é essa galera que começou, que é o Anderson Silva, que era esse pessoal da Chutebox. Porque o Anderson Silva vem dessa academia de Curitiba, que era a mesma academia do... Vanderlei? Vanderlei, exatamente. Chama Chutebox, que hoje em dia o cara lá que criou um dos técnicos é técnico de todos esses caras até hoje. Ali era a porrada ali, ali tem muitas histórias de briga de bastidor de UFC da Academia X encontrando a Academia Y e os caras se caindo na porrada dentro de um hotel em Las Vegas. Caralho, mano. Essa história tem muito, cara. Tem altos documentários sobre isso. Depois a coisa foi se profissionalizando e eles entenderam que esse trash talk, né? Que eles falam de falar bobagem um pro outro, é entretenimento, não é sério. Você acompanha bastante? Bastante, cara. Ah, o Shire Sonny, então, eu odiava ele, mano. Nossa, filha da puta, velho. Mas é porque ele era xenofóbico, mano. Sim, ele foi além. Ele ia além da parada. Ele humilhou os vagos do Brasil pesados. Se ele olhasse o Anderson Silva e falasse assim, irmão, eu vou te dar um cacete. Isso. Ok, isso. Mas, irmão, o país que você vem só tem isso, isso, isso e aquilo, 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 né? Diminuindo o país aí, mano. Mano, e eu fiquei, tipo assim, ó, com o cu na mão quando eu vi que o Anderson Silva tava pra perder dele, mano. Que o Anderson Silva meio que comenta. Não sei se é o narrador que comenta, falou assim, mano, eu acho que o Shire Sonny quebrou com a cela do Anderson. Anderson, porque ele tava meio assim, tá ligado? E ele começa, tipo... Aí, do nada, o Shire Sonny Mosca, no último round, ele encaixa um triângulo. E ainda ele bate e depois fala que não bateu. Filha da puta. Tô lembrando da sensação de ver essa luta. Então, mas você vê como um trash talk te deixa nervoso, você quer ver a luta muito mais do que uma luta que não teve trash talk. Sim. Você queria muito ver o Anderson. Não era só uma luta ali, velho, era Brasil contra Estados Unidos em uma guerra que a gente poderia ganhar. Porque se a gente entrar numa guerra com eles, provavelmente a gente nunca vai poder ganhar. Sim. Mas nessa... Ali dentro do ringue a gente podia ganhar, velho. E ganhou, mano. Copa do Mundo também. Copa do Mundo a gente tem a sensação... Quando a gente ganha da Alemanha, não ganha, né? Mas assim, quando ganha, a gente tem a sensação de que a gente derrotou um povo que é muito mais... Muito maior do que nós em vários aspectos. Sim, entendo o que você tá falando. A gente fala, cara, síndrome do vira-lata, assim, mano, ganhamos dos caras, velho. Os latinos lá, o Cafu com a camiseta de 100% do Jardim Irene levantando a taça. Caralho. E não o Oliver Kahn, goleiro, sabe? Uma das paradas que eu fico... Caralho, mano. Que eu não... Eu fico meio triste é porque eu não peguei a fase, tipo, acho que foi... Sabe o fim, assim, do futebol que o meu pai falava que era anos 80 pra 90, assim. Meu pai fala, tipo, até os anos 2000, assim, foi uma coisa muito diferente. É, porque assim, ó, 94 campeão mundial. 98... Foi finalista. Finalista. Foi finalista, perdeu pra França, né? Perfeito. 2002 campeão mundial. Cara, foram três Copas do Mundo que chegou na final em seguida, mano. A Argentina também teve muito isso, em 90, vice-campeã. 94 sabe por causa do Maradona, 98... Não, Argentina antes, desculpa. 78 campeã, 82 nada, 86 campeã, 90 finalista. Também pegou quatro Copas aí que teve... E eu, mano, falei, tipo... Difícil, hein, mano. Eu falava, pai, caramba, eu queria muito ter pego. Ele falou, caramba, Igor, você não tem noção, o Morumbi dividia. Era 40 mil palmeirense, 40 mil corintiano. Meu pai era da Gaviões da Fial, mano. Ah, é, que da hora. Meu pai era, mas ele... Que louco. Cara, camiseta bordada da Gaviões que tinha... Era o maior, tipo assim, o maior, acho que medo do meu pai. Seu pai era um maloqueiro? Meu pai? Meu pai, o maior medo dele era eu pegar o mesmo gosto que ele tinha por futebol. Ah, é mesmo? É porque o gosto do meu pai não era o futebol. O primeiro plano não era o futebol pro meu pai. O primeiro plano era a torcida. Perfeito, o evento ali. Pronto, ele ia pra briga. Os bandeirão, naquela época podia entrar com bandeirão. Mijava nos... Como que deixavam, mano? Entrar com fogos, garrafa. Mas, Mítico, vou falar pra você... É, óbvio, né? É que quando os caras são vândalos pra caralho, igual meu pai era... É, dá bosta, o cara tira o mastro da bandeira pra sair na mão, pega o instrumento, uma parte de ferro, vai brigar. Mas, mano, não tinha festa igual. Não, é uma... Bandeira, fogos... Ah, mano... A gente paga um preço caríssimo por essa galera, digamos assim. A gente não pode o bandeirão, não pode o batuque, não pode cerveja, mano. Não pode beber dentro do estágio. Eu achei esse cara o maior absurdo. Eu não sabia que... Quando eu fui, eu acho que no do Corinthians, aí eu falei, mano, vamos, vamos. Eu ia empolgado que eu ia beber. Eu falei, mano, eu vou beber, vou zoar, vou ver um jogão do Corinthians, vou beber. Caralho, vai ser magnífico. Aí na hora que eu entrei, aí passou os caras assim, o negócio... Cerveja! Cerveja! Eu falei, quero uma. Aí ele falou assim... Aí ele me deu, eu peguei assim... Aí eu olhei para os... Mano, juro, juro, não estou mentindo. Sem álcool. Antártica zero. Aí eu falei, sem álcool? Aí eu, que porra é essa, velho? Eu quero cachaça. Aí os caras, não, Mítico, não pode. Eu falei, como assim? Não pode? Eu vim para essa merda para o Chaparro. Mas eu já bebi na Arena Corinthians. Eu também já. Não, no VIP. Copa do Mundo, Copa do Mundo. Não, eu bebi. Copa do Mundo. Ó, vai entregar, hein? Não, no after depois. É sério, porque é verdade. Não, pensando bem, não foi lá, não. Quer dizer, foi lá em casa, assistindo o jogo. Não, mas é verdade. Lá na Arena Corinthians tem um... Mano, é um baita estádio, pelo amor de Deus. Nossa. Não combina com Corinthians, né? Mas é um baita estádio. Deixa eu ser torcedor lá. Corinthians, mano. É, então. Eu sou muito corintiano. Caralho. Caralho. Eu sou corintiano. Eu amo muito mais o Pacaembu. Lógico. É porque eu vi o meu primeiro jogo ali. Joguei ali, bola também. Só que o lance da Arena Corinthians é um baita do estádio. Eu acho que o único erro, assim, na hora de construir, é porque deixou vazado. Se é tipo... Eu imagino eu. Eu imagino eu é foda. Eu imagino, assim, se fosse que nem a Arena do Atlético Paranaense. Sim. Que é quadradona, fechadona. Arena da Baixada. É muito mais caldeirão. Óbvio que a torcida do Corinthians faz o caldeirão. Cara, eu vou falar como corintiano, eu não tenho esse problema como torcedor de futebol. Acho que a melhor arena que eu já fui no Brasil é a do Palmeiras. Sério? É. Pra não, pra mim é do Corinthians. É muito aconchegante, mano. Assim, claro, a do Corinthians é muito mais imponente, ela é muito maior, ela é muito mais gringa, digamos assim. Sim. Mas como o conceito de futebol, de torcida, de Corinthians, o Corinthians tinha que ter uma reprodução dentro daquele estádio de algo mais popular e não de algo, entendeu? Ficou muito gringo, né? É, tinha que ser uma Disneylandia do corintiano. Ele chega lá, ele se sente um corintiano. Ele passa por um túnel que é o túnel da democracia corintiana e ele vai dar pelo corredor. Não tem essa brincadeira, mano, é os restaurantes lá espalhados. Então você acha que é muito boyzão, não é? É isso aí. Eu acho que tá nesse lugar o que eu quero dizer. É que o estádio foi muito mais construído, eu acho, pra Copa. Pra uma estreia de Copa do Mundo. Estreia de Copa do Mundo. O estádio foi preparado pra isso. Eu não lembro muito bem. A gente paga o preço até literalmente. Mas ele é tão foda assim. É, Míndio. Você tem uma noção, por exemplo, você tá assistindo o jogo, você fala, puta, tô apertado pra ir no banheiro. Caralho, o jogo tá foda. Você vai no banheiro, no espelho do banheiro tem uma TV. Sabe aquelas TVs que estão atrás do espelho? Isso. Você tá mijando, você tá vendo, você tá lavando a mão, você tá vendo o jogo. Mas num banheiro que todo mundo pode acessar? Qualquer banheiro. E pra quem já foi nos banheiros dos estádios antigos sabe que... Meu Deus. Era banheiro químico, né? No Pacaemba era banheiro químico. Pra quem não era uns quimicão lá, é. Ou no Morumbi, que era um negócio no chão. O do Morumbi era, mano, nossa. No Morumbi eu fui recentemente agora. Só que, tipo, pra assistir, eu falo assim, pra assistir de, tipo, lugar, não tem lugar ruim, é a do Corinthians. O do Palmeiras ainda eu acho muito afastado, porque é uma arena mais pra show também, tem aquele esquema do gramado ali. Acho que é um pouco isso que eu gosto, é um multiuso ali. Ah, entendi. Já vi uns shows lá, falei, pô, que da hora, mas os caras conseguem atrair show pra cá. A gente não atraiu nenhum. Falou que ia atrair, não teve nada na arena, velho. Não consegue fazer uma ativação lá, mano. Então, mas isso é bom, mas isso é ruim. Porque, tipo, é ruim, porque a gente não lucra com outras coisas, mas é bom que, por exemplo... Porque você sempre joga lá. É. Tem uma semifinal importante, é lá que não vai jogar, não vai jogar no... Não é o Sandy Junior que vai jogar no teu estádio. Exato. Porque teve uma semifinal de alguma coisa que o Palmeiras não jogou. Foi a semifinal de Libertadores, se eu não me engano. Ah, sério? Libertadores era contra o Grêmio, uma parada assim. Porque tá no contrato do Allianz Parque, que durante 50 anos, quem manda no cronograma é o Allianz, entendeu? O Palmeiras, ele não é prioridade do próprio estádio do Palmeiras. Depois de 50 anos, termina a concessão e aí vai pro Palmeiras e eles... Tá, mas uma dúvida. Tipo, como assim, o Allianz é uma empresa separada do Palmeiras? É. A Allianz é uma empresa de seguros, né? Sim. A Allianz Seguros, que é a mesma que é dona do estádio do Baier de Munique. Allianz... Allianz Arena. Allianz Arena, isso. Lá em Munique. Então, eles constroem o estádio, meio que te dão o estádio, mas eles têm direito a esse estádio durante 50 anos. Entendi. Que é um bom tempo. É muito tempo. Não sei se 50 ou 30, não sei. Eu acho que é bastante tempo. É esse lance. E tipo, o Palmeiras, acho que jogou contra o Grêmio lá, perdeu e tipo, pô, vamos agora decidir em casa, jogo da volta, só que aí foi jogar no Pacaembu. É. E teve o show do Sandi no dia. No mesmo dia. Mano, os palmeirenses já tiverem ficado. Malucos. E a piada comeu solta, né? E eu conheço ainda o Júnior, a Sandi e tal, e agradeci, né? Ah, e o Júnior é curitiano, né? Não é retirado. Ele é São Paulino. É? Pensava que ele ia curitiano, mano. São Paulino. Mas não é muito do futebol, não é muito do futeboleiro, não. Ah, São Paulino é normal. Você deve conhecer muita gente. O Júnior deve ser gente boa pra caralho, né, mano? Ah, todo mundo da época da MTV ali, né, cara? Eu acho que... Mano, você tem noção que você realizou o sonho de todo mundo da sua geração? Tipo, toda a galera da sua geração fala assim, ó, 30 anos mais. Você realizou o sonho. Total, irmão. Que é virar VJ. VJ, velho. Mas eu persegui isso, mano, como... Sério? Foi seu meta de vida? Como faminto prossegue um produto de comida, sim. É, conta aí como que foi essa coisa. Cara, eu morava na Rua Diana, que é uma rua perto da MTV, cresci lá. Cara, o que eu deixei de currículo na MTV quando eu era moleque, cara? Era um sonho de todo mundo. E eu ficava na padaria real, que era a padoca que tinha lá na frente, ficava vendo os VJs passarem, mano. Eu ia lá com uma namorada minha e eu ficava lá a tarde inteira tomando café e ficando vendo... Aí eu vi o Edgar passar. Olha o Edgar, olha o Edgar, cara. Vi o Cazé, caralho, o Cazé. Vi o Mion. O Mion foi o único que eu pedi o autógrafo, mano. Fui lá, saí correndo atrás dele. Cara, me dá um autógrafo. Beleza, mano. Anos depois eu entrei na faculdade de rádio e TV. Fui trabalhar na band com o Mion. Primeiro eu trabalhei com a band no Mion, fui... Descontrole, né? É, fui estagiário lá. Caralho. Operei TP, né? Fui operador de TP do Descontrole. Mano, melhor programa, velho. Muito bom, velho. Mas deu bosta, né? Deu. Porque eu sou tão fã do Mion que eu sei da porra toda... Calma aí, você é apaixonado pelo Mion por conta desse programa, né? Que você fala sempre. Não, antes. Bem antes ainda. Piores Clips do Mundo. Piores Clips. Aí ele sai do piores, vai pra band e assume o lugar do... Na band era o seguinte, a band tinha um programa à noite, que antes era o programa H. Durante muitos anos, do Luciano Huck. Estourou, era fora. Que tinha tiazinha e feiticeira. Ah, é esse programa? É, programa H. Aí o programa H sai, porque o Luciano Huck vai pra Globo. O Otaviano Costa assume essa faixa, que chamava O Positivo. Cara, eu sou muito novo, não sei. Aí o Otaviano Costa sai e o Mion começa o Descontrole. Mas era uma faixa diária, programa de auditório pros jovens, com banda. Conheci o Thiago Brown Jr. lá, Sabotage eu conheci lá. Então era tipo... Altas Horas? Isso, só que diário e às oito horas da noite na band. E muito insano. É, a band tem mais liberdade, né? A band era muito legal. A band era MTV que tinha dinheiro. Aham, da TV aberta. Era MTV da TV aberta, sabe? E aí esse programa... Só que, mano, o Mion era insano nessa época. Doido, né? Doido. E ele se inspirava muito no Andy Kaufman, que é um humorista. Depois o Jim Carrey fez um filme que ele interpreta esse cara. Era um cara que fingia que tava no personagem, brigava com a produção. Era um cara muito louco. E o Mion entrou nessas. Ele mandava colocar chuvisco na imagem pras pessoas em casa acharem que a imagem tava com defeito e terem que levantar do seu sofá e ir até a TV e ficar batendo na TV, assim, ó. Ah, mentira. Esse cara é dos anos 60, 70. Meu Deus. É como se você botasse aqui algum problema de internet pro cara ter que reiniciar o seu computador, digamos assim. E é só uma brincadeira que vocês tão fazendo pra fuder o cara. Filha da puta. Filha da puta. Esse cara, ele brincava com a semiótica, né? Ele brinca com a comunicação. Você inverte a comunicação. E o Mion amava isso. Então a gente recebeu lá um cara falando que ia se suicidar durante o programa inteiro. Que? E aí o Mion começou a dizer, calma, não vai, não sei o que. A gente começou a fazer muita bagunça lá. Meu Deus, mano. Mas o cara queria mesmo se suicidar? Não, era tudo armado. Não, mano, a gente fazia, cara. Enfim, aí teve um dia que o Mion resolveu fazer uma matéria de Rockstar. Um dia de Rockstar. E eu já tava lá como produtor e tal. Então o que ele ia fazer? Ele ia quebrar tudo. Ele ia quebrar um camarim. Ele ia quebrar um quarto de hotel. Que louco. E a gente ia passar o dia quebrando coisa. Que maravilhoso. Algum artista tinha vindo pro Brasil e tinha quebrado um monte de coisa. Então a gente também vai fazendo não sei o que. Ah, não. Então você tem cara também que adorava isso aí, né? Mano, a gente, velho. E a produção, não sei se vocês lembram, a produção usava máscara. Porque todos os produtores apareciam na câmera, mas de máscara. Então, mano, a gente causava. Foda-se. Aí nesse dia foi. A gente começou quebrando um camarim na Band. Espelho, privada, quebrou tudo. Aí depois foi pra um quarto de hotel, que eu não lembro qual era o hotel. Quebrou também o hotel, tudo filmando. E pra finalizar, a gente tinha um patrocínio da Ranger. Tinha um patrocínio da Ford. Tinha um patrocínio de caminhonete. Caralho, que da hora. Não, não fala que vocês quebraram o carro. Cara, esse cara é Big Street Fighter. Esse é o meu sonho, desde moleque. Mano, meu sonho é quebrou o vidro do carro. No dia seguinte, não tinha patrocinador no programa. Ah, não tava... Ah, vocês é louco. Ah, mano, vocês são muito louco, mano. Mas nem com o hotel vocês estavam, mano? A gente pode? Não, nem com a Band. Nem com o camarim da Band. Deu o maior problema também no camarim da Band. Mano! Mas o rolê era esse. O rolê era esse. Caralho, mano. E aí o programa muda de nome. Ele vira de descontrole, ele passa a ser sob controle. Ah, tá. E ele vira um programa de gincana de colégios pra arrecadar grana pra dar pra instituições de caridade. Olha que louco. Então mudou tudo. Tentaram salvar a imagem, digamos assim, tá ligado? Eu lembro que o Mion... E não salvaram. O Mion deu entrevistas, falando que tava na igreja, que melhorou, que não sei o quê. E eu ficava... Isso. Não, foda-se, mete o louco. Só que, tipo, ele meteu muito louco. Mas o que foi? Esse? Ó, esse programa, ele foi um pré-pânico, digamos assim. O que eu ia falar? O Vesgo era produtor lá. Ele era o Corvo, né? Ele era o Corvo, ele era estagiário barra produtor. O Bolinha era produtor musical desse programa. O Bolinha. É, exatamente. Então tinha muita gente que depois... O Keck, que foi roteirista do Pânico durante muitos anos também, era nosso roteirista. Então essa galera foi... Acabou... Muita gente acabou indo pro Pânico levando muito desse espírito da bagunça e tal. E o Pânico teve uma jornada muito maior, um caminho, outros personagens que agregaram demais pro programa e tal. Mas ele tinha ali uma loucura de gente que tava fazendo rádio e TV e queria revolucionar a TV, queria zoar na TV. Tinha muito essa busca. O Mion é mandado embora da Band, eu também saio da Band. Cara, eu trabalhei depois com o Otávio Mesquita dentro da Band e depois com a Márcia Goldschmidt. Eu fiz casos de... Eu fui produtor do Casos de Família, pai. Ah, para, mano. Caralho, mano. Que currículo ótimo. Cara, e eu lia... Eu ficava... Eu era atendente de telefone, mano. Eu atendia os telefonemas pra selecionar os casos de família pra dar pra produção, pra produção escolher. Era real, então, essa porra? É real. Mas às vezes... O que que é real? Você chama a pessoa que te diz que tem um caso louco na tua vida. Tá. Tanto que a gente fala, hum, acho que esse é mentira. Mas hoje a gente fala, hum, acho que esse aqui é verdade. Traz. Trazia. Se há uma mentira lá, a mentira era da pessoa que tava... Por isso que às vezes você falava no ar. Ah, isso aí é mentira. Porque a história é meio cabeluda. Mas nós não colocavamos aquilo como vamos colocar uma mentira no ar. Não, mano. Aquela pessoa tá falando um exagero. Esse exagero é ótimo. Como entretenimento, cola aí. Você só dava corda. Dava corda. Então tinha um exagero. As pessoas achavam que era mentira. Mas não tinha uma mentira por parte da produção, assim, entendeu? Bom, aí eu, mano, durei duas semanas lá, porque não era pra mim. O clima era pesado. Você é uma estreita, não? Trabalhava com o clima pesado. Os bastidores eram muito cruels pra um cruzar o outro. O marido não pode cruzar a esposa. Ah, meu Deus. A esposa não pode saber que o marido tá aqui. Então tinha tudo que ficar escondendo as pessoas na emissora. Enfim. Pra só ver no ar ali, ao vivo, ter a surpresa e tal. Aí, mano, quando eu saio de tudo e vou viver um pouco minha vida, toco o meu telefone um dia e o Mion... É o Mion e ele fala, cara, tô voltando pra MTV. Porque ele saiu da MTV, passou na Band e depois volta pra MTV. Há dois anos na Band? Isso. Quando ele volta pra MTV, ele fala, mano, tô voltando pra MTV e queria te levar como estagiário. Vamos lá ser estagiário na MTV? Eu fiz, mano, meu sonho, velho. E eu sempre quis ser VJ da MTV. Não é queria trabalhar na MTV, eu queria ser VJ. O que o VJ fazia? Pra galera entender. Isso aqui que a gente faz. Ótimo. Não, cara, o VJ vem do termo videojockey, ele não é um DJ, ele é um VJ, porque ele botava clipe. Ele passava clipe. Antigamente, cara, pra você ver um clipe, você só podia ver na MTV, você não vinha em outro lugar. Não tinha no YouTube. Mano, com várias músicas, eu só fui ver o clipe na MTV. Na MTV. E tinha uma coisa, tinha estreia do clipe, então você ficava até as de... Cara, amanhã, às seis da tarde, tem estreia do novo, do Green Day. Você ia lá ver e tal. E às vezes você era o VJ que anunciava a estreia do clipe do Green Day. Eu queria entrevistar o Green Day. Pô, entrevistei Lenny Kravitz, Merlin Manson. Cara, entrevistou o Merlin Manson. Kevin Spacey. Merlin Manson foi tenso, mano. Várias bandas gringas. Cassabian, The Killers, Arctic Monkeys. Por que foi tenso o Merlin Manson? Porque você não sabe como vai ser, né? Ele é um cara... Se o cara vai ser cuzão e tal. Com gringo é sempre assim, mano. Foi esses caras muito banda, a Pica, a Rihanna, pô. Entrevistei a Rihanna. Nossa, mano. Mano, eu fiz a turnê de lançamento do 777, que ela fez... Ela viajou por sete países em sete dias e eu tava dentro do avião. Eu fiz sete países com a Rihanna dentro do avião. Ela é da hora? Ah, a gente cruzou pouco ela. Respondeu assim, caralho. Caralho, o avião era tão grande assim? É, ela ficava na primeira classe e os jornalistas ficavam na... Na comum lá, econômica, e ela ficava na primeira classe. Mas a gente não cruzava ela no avião. Mano, você fez isso e rolê? Sete dias, sete países, é. Porque o lançamento foi legal. Ela lançou a turnê 777. Ela pegou um avião, um Boing 777. Fez sete shows em sete países em sete dias. Caralho, mano. Meu Deus. E botou um monte de jornalista lá dentro e a gente foi acompanhando esses shows. Tá ligado? Cara, mas isso é... Mano, é uma jogada de marketing absurda. Absurda. Acho que foi uma das maiores que eu já vi. Mano, era assim. Você dormia em Estocolmo, na Suécia, acordava em Paris. Depois em Londres. Depois no México, Los Angeles. Câncer da porra também, né? Dormia no avião. Dormia no avião. Ficou três dias sem tomar banho, é. Deu uma grande polêmica aí porque os jornalistas começaram a fazer uma rebelião lá. Porque não tinha comida e tal. Deu um mau treino. Mas enfim, cara. Você nunca sabe o que esperar de um artista gringo. O artista gringo, ele vive numa outra sintonia. E às vezes um repórter brasileiro não é nada pra ele. É nada, velho. Então se ele tá num dia errado, ele não vai te dar uma boa entrevista. E tem vários casos disso. Tem um, acho que um da Madonna com a Marília Gabigariella também, que é um clássico, que ela é meio destrata e tal. Mano, eu não tô ligado nisso, não. É, você tem que pegar a pessoa num dia bom. O Mellie Manson, ele tinha feito um VMB, acabou o VMB e ele tava num pós-show. E aí eu conversei com ele, ele foi legal, mas falou umas coisas meio de... É, não, foi legal, o público ficou passando a mão nas minhas partes sexuais quando eu andei lá. O cara levou pra um lado, assim, meio... Ah, é mesmo, tá... Mellie Manson, né? Mas já teve uma entrevista que foi uma bosta. Que você olhou e falou, meu Deus. Cara, eu acho que uma vez eu entrevistei essa banda Cassabian. É uma banda de rock inglesa. E eu senti que eles estavam tirando uma onda de mim, porque aquele inglês de inglês é muito difícil. Eu não tava pegando algumas coisas. E eu acho que eu escorreguei um momento ou outro e os caras começaram a tirar um barato de mim e tal. E isso deu pra perceber, assim, sabe? Esse dia eu saí meio chateado, assim. Tem que olhar e falar, quer tomar um pombão na cara? Tá no Brasil, maluco? Pum! Fuck you, my friend. Arrombadão? Foda-se você. Mas eu tive uma que foi surpresa, que foi o Kevin Spacey, o cara do... Mas chama aquela série lá, do presidente americano, House of Cards. O cara do House of Cards, que depois teve vários problemas de abuso sexual e tal. Ele é um cara cuzão, ele fazia as pessoas saírem chorando da entrevista. Houve uma menina que saiu chorando da entrevista lá no México. Que isso? Ele tinha feito Superman, ele era o Lex Luthor do Superman. E eu entrei morrendo de medo, porque, mano, ele fez a mina chorar e não sei o quê. E comigo ele foi ok, assim, deu uma entrevista super legal. Nossa, mas por que chorar? O que ele fez? Ah, sei lá, mano. Essas entrevistas, você só tem cinco minutos, né? Você tem tempo contado, tem jornalistas do mundo inteiro. Uma pressão, hein? A pessoa fica sentada lá o dia inteiro, ela só fala cinco minutos. Às vezes ela quis fazer uma pergunta a mais, teve que cortar o tempo, enfim. É uma pressão. Às vezes por ser mulher o cara destratou também, né, mano? Também, justamente. Caralho, que cuzão, mano. Também, justamente. Não, mas continua... E comigo funcionou ao contrário. É, filha da puta pra caralho. A sua saga, aí te chamou... Aí, mano, eu entro na MTV como estagiário e coloco dentro de mim. Vou buscar o VJ aqui dentro, tá ligado? Essa é a minha meta. E o Mion sabia que eu era ator, que eu gostava de coisas na frente da câmera e tal. Então a gente senta ali e começa a desenvolver o novo programa do Mion, que era o que eu tinha ido fazer lá. E essa produção era eu e o Vasco. O Vasco era o estagiário dessa produção. O André Vasco. Tá. E a gente começa a fazer as reuniões. Eu, o Mion, o Vasco e o diretor. E foi reunião aqui, reunião ali. O que a gente vai fazer aqui? O que a gente vai fazer não sei o quê? Um dia o diretor vira assim, ele olha pra nós três assim e ele fala assim... Quer saber o que vai ser o programa? Tô sendo engraçada pra caralho. Seis, três. Cria um apartamento, uma república. É uma sitcom. Cês são três caras que dividem um apartamento numa república. Bora. E eu fico um ano na MTV como estagiário, ganhando como estagiário, mas na frente da câmera fazendo denadas. Que era esse programa denadas. Nossa, que maravilha. Mas aí, tipo, não importava se você ganhava menos, teoricamente, porque, mano, eu tô aqui fazendo o que eu quero, mano. Mano, não é isso, cara. E quando você é moleque, dinheiro importa menos ainda, tá ligado? Sim. E eu tava no último semestre de FAAP e eu era a VJ da MTV, então... Ah, viveu um momento de ouro, cara. Me divertia, me divertia. Valeu muito a pena. Pegou algumas pessoas, né? Gente. Pegou... Pegou o pessoal aí. Pegou o pessoal. E aí, mano, quando chega no final do ano, o denadas acaba e a MTV chega e fala querem virar VJs e entrar pro quadro de VJ, eu e o Vasco. E, cara, e ali, mano, ali minha vida muda, velho. Eu tô aqui, hoje, por causa disso, entendeu? Você vai... Quando você para pra... Tem um filme que chama Sliding Doors, que é, né, portas que abrem, assim. Ela tá num metrô, a menina, Gwyneth Paltrow, ela tá no metrô e ela corre pra pegar o metrô, só que a porta fecha. E aí tem uma outra cena que é ela correndo pra entrar no metrô, só que ela consegue entrar no metrô. E o fato dela ter entrado ou não no metrô, as duas vidas são completamente diferentes, entendeu? Às vezes é uma porta que se fecha, que você perde um timing e que tua vida acaba caminhando pra um outro lugar, mano. Se você tivesse entrado naquela porta, tua vida teria sido uma outra vida. Caralho, calma aí, você tá falando isso aqui, minha cabeça tá fazendo assim. Nossa, mas que filme louco deve ser isso aí. Muito, mano. Qual que é o nome desse filme? Sliding Doors. Mas mostra as duas vidas dela? Isso, aí o filme inteiro é, se você tivesse entrado aqui, mas você entrou ali. Que que teria... Mano... Caralho. Porque aí dentro do metrô ela conhece uma pessoa. Tô agoniado, mano. É, mano. Sabe o que eu tô agoniado? Porque eu tô imaginando como é que seria a minha vida, tipo, um milhão de outras possibilidades. É, isso. Passou isso na minha mente. E a vida é isso? Se eu não tivesse ido pro YouTube, o que que eu seria, velho? Não, mas isso é uma de milhões de oportunidades que apareceu, sei lá, num dia que você tropeçou. Isso, você não tropece. Isso, mano. Tá ligado? Isso. Nossa, cara. Nossa, cara. Nossa, cara. Essa brisa é muito louca, velho. É profunda. Um monte de gente deve estar assistindo. Caralho. Soler, just to Rick and Morty. Já, já, já. Então, é isso aí. Aham, exatamente. Eu nunca assisti Rick and Morty, mano. Tá perdendo. Eu sei. E tem outro que é o... Que é de podcast da Netflix. Midnight. Midnight. Midnight Gospel. Muito bom. Um episódio eu chorei. E é de podcast. Veio de um podcast, né? Eu, 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 eu... Mano, eu acho... Eu queria ter uma parada dessa. Total, mano. Olha o mídico, mas a gente pode criar, mano. É, então... Total, mano. Pegar um episódio da gente e transformar num desenho, tá ligado? Exato. Ou num filme, ou em alguma coisa assim, entendeu? Podcast é formato, velho. Podcast não é só microfone e fone. O podcast pode ser muitas outras coisas. O Midnight Gospel mostrou como você pode ir longe, velho. Através do podcast, assim, mano. Cara, eu assisti esse bagulho e minha cabeça fez um... Mas aí, mano, assim, voltando naquele assunto, o que eu falo um pouco é isso. Se eu não tivesse entrado... Se eu não tivesse sido estagiário do Mion, se eu não tivesse passado naquele RH da Band, eu não teria ido parar na MTV, entendeu? Então... Eu agradeço muito, cara. Ele foi um cara muito importante na minha vida. Ele me deu o meu primeiro emprego, depois ele me botou dentro da MTV, depois ele me levou pro Legendários também, né? Ele me deu três empregos. Cara, então vocês têm uma boa... Como é que eu posso falar? Relação? Totalmente, né? Um grande amigo, assim, irmão mesmo, assim. E um cara que eu admiro até hoje, mano. O cara não saiu do meio até hoje, o cara continua vencendo no meio até hoje, um meio muito cruel. Um meio que é muito fácil você não ter programa, depois dois anos tem programa, depois não tem mais programa. Mano, e realmente... Eu passei essa situação. Essa parada que acontece mesmo, que a galera fala, tipo, é a galera tentando puxar o tapete toda hora, o cara que trabalha com você, você já não confia tanto. É, cara, tem uma... Tem uma... Uma hierarquia não... Não tão... Não vou falar não tão profissional, mas assim, que não é tão focado no seu talento profissional, né? A TV é conhecida por... Você conseguir virar na TV por outros vários meios, às vezes é só uma politicagem mesmo, frequentar o mesmo restaurante, a mesma coisa que a galera, você consegue... Ou casado com outra pessoa, que é muito famosa, não sei o quê. Eu já passei algumas situações, onde eu perdi uma vaga ali, uma pessoa que era casada com a pessoa, não sei o quê. Na minha visão, não era um tão bom comunicador e tal. Na minha visão, eu tenho uma... Eu confio. Então sempre acho que, tipo assim, pô, dava pra ser eu, entendeu? Dava pra ser eu, né? Mas assim, acho que a TV é muito contaminada nesse sentido, assim, cara. Você tem que play the game. Tipo, tem que jogar o jogo mesmo, assim, tá ligado? Tem que mergulhar mesmo, né? Cara, o próprio Mion, ele é um cara que eu, né, conheci ele muito tempo, assim, não sendo um cara com presença em TV aberta, então ele era mais molecão, mas não sei o quê. Pois ele, entrando na Record e começando a assumir esse papel de quero ser um grande apresentador aqui dentro da Record. O que eu preciso, entendeu? Você precisa lidar com muita gente ali que é dentro da Record, que tem pensamentos, às vezes, super diferentes do seu, ideológicos, religiosos e tal. E você tem que se adaptar, tá ligado? Ou você tem poder de adaptação, ou você não tem. Ou você escolhe ter, ou você escolhe não ter. Os dois, tá tudo bem. Eu admiro ele por ele ter escolhido e ficado e ter transformado mesmo, até ele como persona, assim, a coisa da família, a coisa não sei o quê. Tudo que construiu ele como um grande apresentador de TV. Quando você olha os grandes apresentadores de TV, eles não são meio moleque, meio... Não, todos são bem. Meio empresários também. Então, quando não tá no ar, tá almoçando com fulano e fechando os contratos e não sei o quê. Um que me surpreendeu muito foi o Portioli. Perfeito. O Portioli foi um cara que soube fazer a transição de... O Portioli é fora da curva. Agregar, né? O Portioli é fora da curva. Tipo, você tromba ele e ele é muito preocupado, mano. Com você, ele quer saber. Pô, e aí? Como é que tá? Senta aí, vamos... Vem em casa. Caralho, mano. O cara não é naquela, tipo... Eu entendo o que você quer dizer. Porque a TV te coloca num pedestal. Ah, lógico. Porra, rapaz. Todo final de semana você tem quatro horas num programa seu. Isso. E às vezes as pessoas de TV não conectam tanto com você. Porque é tanta gente pra conectar, é tanta coisa, é tanta audiência que... Isso que você tá falando do Portioli é um pouco isso. Pô, ele se conecta comigo, entende? Ele consegue ainda. Não perdeu esse lado. Sabe? Às vezes eu sinto que algumas pessoas parecem que foram abduzidas pelo disco espacial da TV e voltam meio que uma outra pessoa. Sabe? Pra você ser TV você tem que ser uma... É, né? Uma coisa mais... É verdade. Eu não sei, assim. É uma análise, assim, né? Eu concordo, porque eu vejo... Eu olho pessoas assim da TV e falo assim, mano, esse cara não viria aqui, mano. Perfeito. O cara não vem aqui. Ele vai olhar o podpá de uma maneira errada. O Portioli viria aqui. Perfeito. Nossa, chama ele, caralho. Chama, mas o Portioli, ele tá... Ele é um cara que, tipo, só vai vir depois da vacina e ele tá mais que certo, né? Sim, perfeito, é. Mano, tipo, o Luciano Huck. Não viria. É, eu acho que... Mano, o Huck... Não dá pra dizer isso. O Júlio conheceu ele e o Júlio falou que ele foi... Gente boa, né? Pra caralho. Mas eu tô falando assim, olhando no geral, a galera da TV enxerga a internet como ainda, tipo... É isso. Uma bobagem, uma bobagem. É. É isso. No geral, tá ligado? Você deve estar passando por isso também. Você tem o seu podcast. Não, eu tive que me... Não, e cara, eu também já fui o cara da TV que olhava pra internet assim. Sério? Lógico. Tipo, ah... Lógico. Olha esses dois gordos aí. Olha esses molecada aí, não sei o quê. Pô, pra sobreviver, precisa vir na TV. E mal sabe que a internet dá dinheiro também. E a audiência, mano? Você tá aí... E a audiência tá aí, hein? Tá debaixo do vídeo aqui a audiência de quando estão dando os programas de vocês. A deles é escondida. Mas quando eles abrem aqui, se você colocar o comparativo, mano, vocês e muitos outros na internet dão muito mais audiência que muito canal. Que muito programa. Que tem investimento muito grande. Então a TV precisa se livrar, na minha opinião, na minha opinião, eu acho que a TV precisa se livrar desse olhar torto pra internet. A coisa da geração da molecada, entendeu? Não tem molecada, mano. É uma lógica completamente diferente. Já foi essa época? Não, oi, velho. A internet é um zebelde. É molecada, mas a molecada é foda, mano. É molecada, mas é moleque, mas o moleque é foda. Porque, tipo, olha, por exemplo, o nosso podcast, por exemplo, tem uma infraestrutura legal aqui, cara. E são quatro, cinco pessoas que estão por trás. Mas aqui é o mundo ideal pra mim do caminho e da evolução da comunicação hoje em dia, cara. A comunicação não é mais um estúdio enorme com 400 mil refletores. Se você não precisa passar pela... Se você fosse fazer um podcast na TV... Nossa! Eu tinha que ter chego duas horas antes. Eu tinha que ter passado na maquiagem. Você já foi numa TV? Já. Você já passou numa maquiagem? Você foi de convidado e você teve que passar na maquiagem, ficar no camarim um tempão tomando chá de cadeira. Não viu o apresentador, ele não tá no mesmo lugar que você, não tá no mesmo camarim que você, só vai ver ele no ar. Não vai ter um papinho antes. Só vai ver ele no ar. Então, isso pra mim é muito datado. Isso pra mim é muito datado. Mas isso acabou. A comunicação evoluiu. Hoje em dia, é muito mais legal esse tipo de... A gente vira amigo, mano. Isso, uma hierarquia quebrada. Você não chega lá, aí o carro não pode entrar na emissora, aí você falou que podia, mas não vai poder. Mas enfim, cara. É um saco. O alfinete, né? Ele veio aqui, aí no ar ele falou, nossa, cheguei aqui, um cara de ressaco, outro descalço. Tipo, os apresentadores do programa. Isso. Um bêbado, outro descalço, coçando o cu. Tipo, mano. É isso assim, a gente recebe os convidados assim. O que eu acho que o Mion sempre fez na TV foi trazer um pouco desse espírito pra dentro de umas produções de televisão. Eu acho que o Mion ia deitar na internet. Deitar na internet. De verdade. Deitar. Mas eu não sei, às vezes eu acho que quando você tá na roda e você tá bem na roda, você não para pra olhar com carinho e sentar e fazer tá bom. Deixa eu ver aqui o que que é o... Até vou falar que o Mion me mandou uma mensagem que é o flow. Qual que é a pegada do flow? Qual o segredo do flow? Ele mandou justamente qual é o segredo do flow? Não vou conseguir nunca te dizer qual o segredo. Nem sei, nem sei se tem um segredo. Mas já foi um sinal assim, o Mion ver o flow. Isso foi em dezembro agora de 2020. você vê que ainda tá... O flow é muito conhecido, vocês são muito conhecidos, mas ainda tem muita porta pra abrir, velho. Tem muita gente pra chegar ainda, cara. Muita, mano. Quando explodiu... Eu acho que ainda não explodiu. Que da hora, que ótimo. É. Eu acho que a TV ainda não fez, meu, essa parada tem que tá aqui. Sabe, eu não me conformo que não tem um podcast meia-noite na Band toda sexta-feira. Os caras tomando um drink, falando, conversando... Podcast do jeito que está sendo na internet. E não um podcast que foi pra TV, aí chamaram a fulano de dar, fulano de dar... E eles fazem um podcast. Estamos aqui começando um podcast... Não. Mas eu pensei que até a própria audiência na internet tá aprendendo ainda como que é o podcast. Porque no começo, a gente... Eu li uns comentários tipo... Nossa, meu, mas... Não é... A melhor é a voz. É porque eu li esse comentário e imagino uma pessoa assim, mas, nossa, mas o convidado, sei lá o quê. Nossa, mas eles não fizeram muita pergunta. Tipo, mano, não é... A galera tava achando que é uma entrevista. Que é um talk show. É isso, um talk show. Eu vou ouvir aqui, e aí, Solara, como foi a MTV? Ah, faz isso, isso. Pô, e conta um pouquinho aí. Tipo, não, cara, a gente vai falando de diversos assuntos. É, o espírito é esse, né? Mano, é pra nós se conectar, mano. Isso, então. Mas isso é o mais legal do podcast, cara. Você tem uma palestra da hora por dia na tua frente. Totalmente diferente. E não, sabe o que é o da hora? Que se amanhã você vir aqui, ainda vai trocar o mesmo tempo de ideia, mas é outra coisa. E você pode voltar amanhã, você pode voltar daqui um mês, você pode voltar daqui um ano. Mas olha, se a gente puxar da onde vem essa onda toda do podcast, que é Estados Unidos, que é Joe Rogan, e que é toda essa galera dele. Esse filho da puta que criou esse bagulho. Dez anos ele tá fazendo essa parada. Ele que criou, ele falou, pegou o microfone... Eu acho que ele popularizou. Quem criou o podcast foi um VJ da MTV americana. Um ex-VJ da MTV americana. Tanto que pod é porque é pessoalmente... É pessoal? Personal on demand. E o cast é a coisa de transmissão. Então, enfim, ele juntou. E ele que criou o termo, inclusive, podcast. Mas o Joe Rogan, dez anos atrás, velho, ele começou a coisa do vídeo pra fazer. Começou a abrir ali, ficar com o microfone durante um tempo. Sozinho, sozinho. Ele fazia meio na sala da casa. Cara, depois coloca Joe Rogan em episódio um. Eu vi. Qualidade toscaça. Tô, era ruim, mas luz de Natal atrás, uma sala da casa toda cagada. Acreditou, continuou, foi fazendo, foi... Nessa época ele já era famoso? Não, ele era só um stand-up comedy, que ele vem daí, né? Ele é um stand-up. Mano, o cara é um multi-coisa, mano. Cara, ele já apresentou No Limite... Caralho, olha isso. Ele apresentou No Limite americano, que ele até sai no palco com o cara no meio do programa. Isso é uma cena clássica. Procurem aí. Nossa, eu vou caçar isso. Joe Rogan, ele tá lá e ele vai falar pro cara que ele tava meio eliminado, que o cara fez uma cagada e o cara começa a ficar puto com ele. Quando o cara levanta, o Joe Rogan quer faixar a preta de tudo. Porradeiro. Então vem pra cá, o cara vai pra cima dele, ele pega e mobiliza o cara, joga pro chão e fala assim, produção, produção, e fica segurando o cara. Caralho. Maravilhoso. Depois ele virou o apresentador do, né, o cara das lutas do UFC, o entrevistador do final. E o podcast vem pra também, pra ele juntar tudo isso, entende? Ele achou ali uma plataforma muito inteligente, mano. Mas ele foi evoluindo e ele trouxe isso, cara, da conversa dos amigos. O Joe Rogan, é ele que tem podcast de quatro horas, cinco horas, e hoje em dia, se a gente faz e acha que pode fazer, é porque ele fez, velho. Nós a gente tava aqui restringindo o tempo. Uma hora, tem que ser uma hora. Alguém já ter criado uma lei, não, podcast tem que ser uma hora. Pode uma hora, não. Não, o podcast tem que ser o tempo que rolar. É isso. Se tiver ideia pra trocar quatro horas, não troca quatro horas. Isso, o cara veio assistir o UFC, porque o Joe Rogan faz muito isso, né, quando ele não tá lá apresentando, ele chama os manos, sempre os mesmos manos, o Ed Bravo lá, dono de uma academia muito foda e tal, e eles ficam vendo o UFC comentando, esses aí tem três, quatro horas, e são sempre os mesmos caras, eles votam, o público entende que não é sempre uma entrevista com alguém diferente. Às vezes é encontro de brother, entendeu? Então hoje vai vir os caras que vêm sempre, porque nós tamo aí, vende, entendeu? E foda-se. E foda-se, porque o papo é legal, mano, se o público tá com você, ele tá com você, né, vocês sabem disso. Mas você não acha que, é que eu acho que, segredo assim, eu não sei se tem, mas eu vejo que muita, sempre é essa coincidência, assim, que eu falo, mano, o sucesso tá muito na proximidade, ou se ela é muito próxima de, tipo assim, da gente tá aqui, descalço, trocando uma ideia, e eu falo, mano, caralho, o Solari trocando ideia, é assim que ele troca ideia, eu queria muito conhecer o Solari trocando uma ideia, e é assim, ou é muito próximo, ou a proximidade é muito longe, tipo assim, é a mina que vai lançar uma Mercedes do nada, e vai comprar uma bolsa da Prada de 100 mil do nada, tipo, ou é uma coisa muito longe que você quer ficar vendo, caralho, a vida dessa mina é um videogame, O sponsor lá da vida. O que que hoje ela vai fazer? As Kardashians, por exemplo. E ou é muito próximo, é o Whindersson, que é muito próximo, eu acho que a proximidade é o segredo, ou é muito distante, ou é muito próximo. E acho que vocês também recebem muito isso, tipo, pô, me senti que eu tava lá, na sala, conversando com vocês e tal, essa é a quebra da TV pra internet barra podcast, a quebra da intimidade, não tem intervalo, você não vai me interromper por causa de intervalo, a gente não vai ter que botar música. Se você quiser fazer xixi, vai lá. Isso, não vai entrar os pudos coloridos, e o chicote no cigarro, apagar o cigarro. Nossa, isso é muito antigo, velho. É que esses caras passaram por tudo, né? Quando virava programa de palco, porque no Legendários a gente passou por isso, foi lá fazer um programa cheio de matérias e revolucionaram a TV brasileira e não sei o que, e acabamos virando um programa de palco do entretenimento brasileiro. Mas a TV pede? A audiência pede? É, o foda é isso, né? Porque eu falei assim, mano, os caras não iam mudar se não pedissem. Palco, o negócio, TV aberta é uma coisa com palco, eu fui entendendo isso e aprendendo um pouco. Do cara em pé com o... E o cachorro pudo e a expectativa do... Aí você faz uma puta matéria, porque lá, cara, tava o João Gordo, tinha o Hermes e Renato, eu fazia uma matéria de... Coronato. Coronato, Miyamelo, baitas matérias, cara. E não dava mais audiência que o... Pudo. É, assim, eu tive uma matéria que me... Teve um momento de palco que me chocou muito quando eu tava lá. E eu falo isso porque todo mundo sabe, inclusive o Mion sabe também dessa minha leitura e acho que até o mesmo o Mion tem as suas próprias leituras, mas às vezes a TV pedia. Um dia os Zezé de Camargo e o Luciano foram lá, no programa. E o teste era, eles mandaram construir uma tapadeira gigante, então um pedação de madeira gigante com cinco buracos. e aí tinham cinco bundas nesses buracos. Tinham cinco pessoas com a bunda enfiada em cada buraco. Mano, isso aí é pornô. De shortinho ou de biquíni, alguma coisa assim. Tá. E o Zezé de Camargo... E aí, entre essas cinco bundas, uma era um cara. Tá. Que era o vencedor do Miss Bumbum Brasil 2013, sei lá. Que isso, mano. Porque a bunda do cara era perfeita. Maravilhosa. Maravilhosa. Linda. Maravilhosa. E parecia feminina. E o teste era, Zezé de Camargo. Meu Deus. Qual bunda é a masculina? Já contrataram. TV aberta. Quem foi o roteirista que fez essa? Tudo, cara, você fica pensando pra fazer uma prova que traga sensualidade. A TV, mano, em alguns momentos ela é broxante nesse sentido. E aí, qual que é o grande problema? Você segura... Quero saber das bundas. Cara, você segura o programa inteiro nisso. Entendeu? Zezé, vai lá, dá uma palpadinha. Vamos ver. Ele vai dando a palpadinha. Mas não fala ainda qual você acha. Meio sentido assim. Daqui a pouco a gente volta. Meu Deus. Sabe? Aí, e eu tenho uma foto que é uma foto clássica que é que eu tirei na lateral. Então, estão as pessoas, estão cinco pessoas assim. Ah, meu Deus. E o outro lado está o Zezé. E o Zezé não sabia qual que era a bunda. Não, não sabia. Nem lembro se ele acerta ou erra no final. Mas como que acertaria? Tá ligado? Tipo, nossa, vou pegar uma bunda. Ah, conhecimento. Essa aqui é uma bunda masculina. Essa dureza aqui é uma bunda. Caralho, mano. Que doideira. É, você tem momentos onde você volta pra casa refletindo, pensando. É esse o meu trabalho. Acima de tudo, porque as minhas matérias caíam. Porque eu fui pra Amazônia, fiz o incêndio florestal, a matéria tinha ficado foda, mas o Zezé com aquela competição tava dando um ibope animal e se botar a matéria vai cair, não sei o que. Tua matéria tá pra semana que vem. Vai cair na semana que vem. Tua matéria tá pra semana que vem. Aí você ficava três semanas tua matéria não entrava, quatro semanas tua matéria não entrava. Isso é muito difícil de lidar. Que triste isso, velho. Mas tem que aprender a lidar. Mas TV é isso, tem que aprender a lidar. Não é TV, tipo, ali nos batidores fica alguém olhando o ibope coladão. Isso que eu ia falar. Eu já vi, acho que foi o pânico que eu vi na plateia, não lembro o que foi que eu vi nos bastidores, que é uma loucura do cara ficar vai manter isso aí. É isso aí que vai ficar. É a coisa mais legal do TV. Já troca isso aí. Não, agora já... Mano, é dinâmica. Doideira. Porque, mano, além do ibope minuto a minuto estão todas as telas ligadas nos outros canais. Então você tem uma puta matéria pra aquele sábado. A Globo tava e entrou no intervalo do Harry Potter. É a hora da matéria. Solta a matéria agora que tá no intervalo na Globo. Porque nesse momento a galera vai puxar o canal e quando puxar tem que cair com você entrando com a principal matéria. Então toda essa guerra, muita gente que é viciada em TV é viciada nessa guerra. E todo o apresentador tem no seu camarim a sua televisão com ibope minuto a minuto. Então entrou no intervalo, o Mion fazia muito... Entrou no intervalo, entra pro camarim e, mano, começa a analisar aqui o minuto a minuto. Caralho, você fica doido, mano. Meu Deus, mano. E é o minuto a minuto que te derruba na TV ou te eleva na TV. Se a tua matéria entrou sete e dezessete e ficou até sete e vinte e quatro, eles vão analisar o teu, mano, teu minuto a minuto, entendeu? Subiu, você é o cara. Não subiu, você não é o cara. É muito simples. Só que pra subir, às vezes você faz coisas que soam apelativas. Você faz... Entendeu? Então subir ibope não quer dizer que você... Até porque, sei lá, pode ter rolado da galera só trocou de canal. Porque o outro tava ruim. Também pode ser relativo. Mas quando o E.T. e Rodolfo entravam no Lulu e aquele bops por dia, eles viraram os caras, entendeu? Era aí. É aí que você vira alguém na TV, digamos assim, sabe? E.T. e Rodolfo eram muito bons. Os caras iam acordar os artistas. Mas por isso que... Eu não vejo demais hoje em dia, mas por isso que sempre tinha mulher seminua, né? É, porque, cara, você no sábado à noite, em uma emissora como o Record, essas grandes, em um programa de entretenimento, não tinha muito espaço pra um papo mais sério, vamos falar de meio ambiente aqui. As florestas estão sendo queimadas. Pum, troquei de canal. É isso. Chamava a minha matéria de matéria traço. A gente teve muitas guerras com outros programas de humor na época. Ah, a matéria solar era a matéria traço. Porque era meio ambiente, sábado à noite. Tanto que a gente começou a fazer umas coisas, mas eu ia lá pro incêndio, eu entrava no incêndio pra dar uma ação nas coisas e tentar transformar num entretenimento melhor. E aí, quando você não vai buscar papo sério, você acaba caindo no popular. E o popular é um pouco sensualizado, um pouco não, muito sensualizado no Brasil. E é uma busca fácil de ibope. Botou a sensualidade, você tem ibope. Pô, lembra do Gugu lá, a boquinha da garrafa, caralho. Banheira do Gugu. O Sábado do Sertanejo. A banheira do Gugu, hoje em dia, é um... Nossa, banheira. Mano, a nova geração não sabe o que é. Fantasia, mano. A gente do Gilberto Barros colocava as meninas na cabine pra molhar. Mano, é isso. Exatamente. Então, você começa a entender que é sempre um quadro de TV, mas tem... Ou aquela do Gugu clássica de explodir o balão, a mina sentar no colo do cara... Ah, é? Isso é o quê? A Gretchen com... Com o quê que ela foi? Van Damme. Foi com o Van Damme? Van Damme foi de pau duro na TV. Ela começa a rebolar o Van Damme. Caralho, moleque. Não foi a Thalia? Não foi alguma coisa assim? Não, foi a Gretchen. Van Damme e a Gretchen. Foi caralho. O Van Damme já ficou de pau duro pra Gretchen. Ao vivo. Ele ficou assim, olha o caralho. Olha o shit, né? My dick is very duro. Ele amava o Brasil, né? Ele amava o Brasil. É, ele sambava, ele era um doidinho sambando assim. Mano, olha a TV, Brasil. O Mítica é muito bom. Você é bom. Obrigado. Não, mas ó, aprofundando essa análise, você começa a perceber como a nossa TV, ela é, mano, ela foi sexualizada durante muito tempo, assim, velho. Ah, velho, é o Chan, eu lembro. Domingão, a hora do almoço. As meninas, rachada do meio da TV, assim, no almoço, era normal, velho. Mas almoçava, segura o Chan. Sim, era normal. Mas o Chan era normal. E eu lembro que, tipo, nas festas... Concurso de criança, concurso da boquinha das garrafas infantil. Eu lembro que na, tipo, festa em família, apanha a garrafa e larga o Chan aí, filho. Isso. E vai. Um monte de criança. E as mães? E é isso. Mas isso não dá pra crucificar a família. Ah, se o Gugu tá fazendo, é normal, porra. É, mas vai olhar e fala assim, não, tá normal. Isso, isso, isso. Mas eu era criança... Agora, mano, brigar contra isso é pra poucos. Chegar na TV e fazer um programa, sabe, que não se importa com o Ibope, mas não dá, não dá. Por isso que muito programa não consegue continuar na TV. Por isso que a internet é diferente. Ninguém vai te derrubar no ar porque ontem deu uma audiência baixa, entendeu? Mano, até porque a internet é bem... Como que eu posso falar? Mítico, nós estamos fazendo isso aqui agora. O cara pode assistir isso aqui hoje ou daqui 10 anos e se ele não quiser estar assistindo agora, ele tá vendo o canal do... Qualquer outra pessoa. É, ele não é datado, né? Ele tá pra sempre. É um grande arquivo. Já era. Você tá aí? Tá aí, pra sempre, mano. As pessoas daqui também... Quem veio aqui um dia já não vai matar aqui. Tá pra sempre. Eu vejo o podcast como arquivo. Eu também, mano. A gente tá deixando pra... É isso. E por isso que a gente faz aquilo ali, ó. Ontem, ó, tem foto das minhas costas e do cofre do Mítico. E tá ali. A gente vai sempre olhar e vai ter uma... Mano, eu acho que falta um pouco disso, da memória física. Você fala, mano, Mítico, lembra disso aqui? Você tava loucão. Mano, essas fotos ali, a gente olha e vê a sensação do dia. Perfeito, total. Tá ligado? Eu vou olhar aquela foto do meu cu ali. E, cara, as entrevistas vocês vão ver também daqui uns... Porque, cara, às vezes você vai lá e acaba vendo uma entrevista do... Eu muitas vezes acabo vendo, sei lá, outro dia eu vi a do Senna no Roda Vivo em 87 quando ele tinha acabado de entrar na Lotus. Que o Galvão Boino tá novinho, ele é um dos caras do Roda Vivo entrevistando ele e tal. Assistam essa entrevista, é muito legal. Cara, eu tô aqui com 30 e poucos assistindo essa entrevista bem antiga. Um dia isso vai acontecer com a entrevista que vocês fizeram também. E vão olhar um mano que veio aqui com 20 e poucos anos e eles vão falar, olha como ele era com 20 e poucos anos, mano. Como ele falava, pá. Porque ele era loucão. Caralho. Verdade. Mas sabe uma que eu choro? Porque eu fico tipo, caralho, é Mamonas no Jô, mano. Eu vejo Mamonas no Jô, eu fico tipo, mano, eu choro porque eu vejo os moleques tipo, com uma gana assim. Vivão, né? Eu me vejo nos moleques. Eu falo, mano, é eu querendo fazer sucesso. Principalmente quando você também entrevista alguém que, como foi o caso dos Mamonas, assim, acabaram dando poucas entrevistas na vida, tá ligado? E a do Jô é fenomenal. Os caras são muito bons, mano. Eles são bons, mano. Ah, os caras eram maravilhosos. E o Jô também. Que engraçado. Tu já ouviu o Mochilão MTV lá deles, Viagem MTV, é muito legal. Não, e o Jô, o da hora, porque o Jô falava assim, sei lá, os caras falavam, mano, eu quero falar sobre isso aqui. Qualquer coisa, Jô. Vai lá, moleque. Vai, faz aí o que você quer fazer. Isso, Jô. É pica, né? Nossa. Cara, tem um, não sei se você já ouviu Família Trapo, não sei se você lembra esse programa, Família Trapo, foi um programa antigo na TV Tupi. Vim e depois. E era um programa de comédia, de humor, feito no teatro. fazendo e transmitia na TV. E era o Ronald Golias e o Jô Soares. Caralho, que... Elenco principal. Que fenômeno. Fixo. E um dia vai o Pelé. Meu Deus do céu. E o Pelé vai, porque ele vai jogar um joguinho do time de bairro, faltou um cara, o Jô conheceu o Pelé, chamou o Pelé. E o Pelé tá na sala, e o Golias entra assim, o que é esse cara que vocês chamaram pra jogar? E aí, mano, ele passa o episódio inteiro, ele não sabe que é o Pelé. Então ele ensina o Pelé a chutar. Como é que você bate pênalti? Aí o Pelé bate... Não sabe de nada. Eu não sei o que. Meu, é muito engraçado. Assistam isso. Família atrapa o Pelé. E tá o Jô lá. Então, quando você conhece a história do Jô, mano, que ele era ator, que ele é filho de diplomata, que ele é suíço, que ele tem muito conhecimento, muita cultura, mano. E o cara, quando virou entrevistador, ele virou esse entrevistador. Eu admiro o cara, Jô, Bial, que morreu o Ricardo Boechat. O Boechat era brabo. Foi um grande ídolo meu, assim. Essa galera que sabe como conduzir, mano. Eu admiro demais, assim. Caramba, mas eu fico assim, você me falando isso, me dá um... Caralho, será que isso vai acontecer? Eu acho que vai, mas é muito estranho saber que uma hora a gente vai... É a vida, sei lá. Eu vou morrer, o Mitch vai morrer, ou algum convidado nosso. E a galera vai falar, mano, caralho, olha o que o Igão fazia, mano. Exato, mano. E é meio que, mano, é um arquivo que a gente vai deixando pros nossos familiares, pros nossos filhos, mano. Mano, que eu vejo assim, vai, antes você pegava um álbum de fotos. Hoje em dia, você quer ver como que foi eu na Copa do Mundo? É só você entrar no meu canal. É isso aí. Eu filmei aquela parada, tá ligado? É isso aí. Eu mostrei, tipo, a sensação, não só uma foto, que é... Às vezes a foto você olha e fala assim, deve ter sido assim. No vídeo você vê como é que foi. É. Cara, se a gente traz a coisa pra arte, mano, arte mesmo, indo bem, pessoas que se eternizaram através de uma tela, certo? Um Van Gogh, essa galera que a gente fala até hoje com a Jumatela que ele fez e que na época talvez nem foi tão foda e depois que foi ganhando essa notoriedade e essa força. Eu enxergo isso aqui como arte, mano, entendeu? É arte também. Você tá colocando sua tela na tela. Você acha... O que você acha do futuro de podcast? Você acha que a gente vai cansar de fazer essa porra? Você acha que vai acabar? Ou você acha que tem uma durabilidade grande? Eu acho que tá bem embrionário. Eu acho que tá bem embrionário. Eu acho que a gente tá num momento de ouvir mais. Eu acho que é por isso que a gente tava falando da transformação de conteúdo, né? Antigamente era mais curtinho porque as pessoas também não estavam muito afim de parar pra ouvir. Era tudo mais clipado e vamos embora e vamos que vamos. Eu acho que agora as pessoas... A pandemia e tudo que tem acontecido eu acho que as pessoas estão mais abertas a parar e ouvir. Eles começaram a entender que dá pra você lavar uma louça ouvindo um conteúdo desse. E a pessoa aprendeu que ela também precisa ter um tempo pra ela porque... Mano, depois de um monte de... Que ficou, entre aspas, assim, virou popular essas... Sempre existiu, tá? Mas tô falando assim, essas doenças psicológicas da pessoa que só trabalha, não tem um tempo pra ela, a pessoa tá tendo mais consciência de que tipo, mano, eu preciso me desligar um pouco também, mano. Isso, isso. E o podcast é um negócio que ele não te deixa ligado. Não é porque você tá conectado ouvindo aquilo que você tá conectado... Porque ele não é o... Os outros que você tem que ficar vendo. O Instagram que você tem que ficar vendo. O YouTube que você tem que ficar vendo. Ele é... Se bem que o podcast também tá no YouTube, mas enfim, vocês entendem o que eu quero dizer. Você consegue deixar rolando e ir num banheiro... É, ele não é segundo a tela, ele é segundo o áudio. Certo? Ou seja, você não tá assistindo alguma outra... Você tá fazendo outra coisa, você tá acrescentando conteúdo enquanto... Então, no lugar de você ouvir o barulho da água lavando o prato, você tá ouvindo um podcast. No lugar de você ouvir o barulho da esteira rodando, você tá ouvindo alguém falando e te passando um conteúdo. Né? No lugar de você ouvir o trem, o metrô começando a andar, você tá ouvindo um podcast e tá agregando conteúdo. Vira vício. Vira vício e vira cultura, mano. Você aprende. Você aprende. Aí eu falei aqui do Andy Kaufman no começo. Aí, pô, se alguém tiver aí com papel e caneta, já anotou, já foi procurar o Andy Kaufman. Se eu ouvir um podcast, o que você abre de abas no teu... Se você for um cara curioso, o que você abre de... O que tem de oportunidade em podcasts... Pô, sentei pra conversar com um cara que é foda. Mano, eu vou ouvir isso aí, porque nessa uma hora esse cara deu muito... Falou da palestra, né? Às vezes é palestra cara, mano. Às vezes vai sentar aqui um cara de 30 mil reais por hora. Como o Cortella sentou lá no Sistema Solar e eu tava falando, mano, eu sou um privilegiado aqui. Mano, isso aí é palhaçada. Mandei mensagem... Mandei mensagem pra ele. Isso aí é uma palhaçada? Mandei mensagem pra ele. Ele falou, opa... É... Ele te respondeu? Respondeu. Ah, é mesmo? Respondeu. Mano, eu acho que vai ser também muito incrível. Cara, e ele é um cara que tá ligado no... Você vê como ele é. É tão inteligente que ele não subestima nada nem ninguém, entendeu? Ele abre a porta. Muno! Eu não subestimo. Você subestimar alguém é uma busca em que o terreno e o não terreno se completam. Mas que cara, mano... Eu vejo ele falando e falo assim, mano, que cara inteligente. De onde que sai tanta coisa, mano? Professor muitos anos. Cara, foda. Que cara... Eu... Eu fazia pedagogia. Sempre quando eu falo, até eu estranho. Pedagogia. Não, a sua cara... Eu fazia pedagogia. Fazia pedagogia. Já se perguntando, né? E amava psicologia. Minha professora maravilhosa. Uma véia. Maravilhosa. Amava ela. E ela... Como é que você amava ela? Não sabe? Puta, eu esqueci, mano. Maravilhosa a véia, mas... A véia é muito foda. E ela era muito fã dele. E eu fui... Antes dele ser bombado, assim? Não, ela já era. Já era. Ele já era maravilhoso. Fazia várias palestras. E aí... Ela me levava pra ver várias palestras dele, mano. Tá brincando, mano. Você já viu várias palestras? Já? Caralho. Eu era casado. E eu lembro, num sábado... Eu falei... Eu era casado. Eu cheguei num sábado e falei pra ela... Pra minha ex, né? Ó, vou... Vou sair. Eu vou numa palestra. Tal, 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 tal. Mó séria. E ela achou que eu... Era Miguel. Ela achou que eu ia sair pra beber. Até parece, você vai com a véia... Fica vendo um psicólogo lá, um filósofo. Fica vendo um psicólogo falando por três horas. Eu falei, eu vou, eu juro pra você, mano. Aí, sabadão de noite, eu lá vendo. Esse cara é foda. Quando você ouve o Cortella, você entende que sim. Qualquer um fica realmente uma hora e meia ali parado. Porque ele tem uma coisa que é muito legal. Ele tem o poder da retórica, mano. Ele consegue construir pensamentos e desenvolver e colocar isso como começo, meio e fim. Então, ele não fala ao Léo, assim. Jamais ele solta e fica falando e você acha... Ih, se perdeu no pensamento. Jamais, mano. Você fez um podcast com ele, né? Fiz, cara. E ele fez uma coisa do ET. Ele começa a falar do ET. Ele traz o filme ET pra uma análise muito mais profunda. Ele fala que quando o ET e o menininho encostam o dedo, é uma referência à Capela Sistina, do Leonardo da Vinci, né? Que tem Deus encostando o dedo. Tá uma referência, então, do sagrado com o terreno, não sei o quê. E ele fala, e naquele momento... Naquele momento, onde estão perseguindo o menino e o ET na cestinha, e a bicicleta voa, o cinema inteiro aplaudiu. E ele fala, porque eu digo isso? Ser ser humano é acreditar que bicicleta voa. O dia que você parar de acreditar que a bicicleta voa, pra quê? Cara, é verdade. E você fica, mano, é verdade. Ele viu o ET de uma outra ótica. Quando ele sai voando na cestinha, não era só uma imagem que o Spielberg fez bonita. Não. Era uma relação com o ser humano e o acreditar. Tá ligado? Então, assim, eu piro nele, mano. Porque ele é... Ele te ajuda a ver a vida dessa maneira, mano. Foi o cara mais pica que você conversou? Assim, de... Eu acho que de... Acho que, pô, um filósofo... Foi o cara que eu mais fiquei tenso de entrevistar. Isso que eu ia perguntar. Foi o que mais você ficou. Com certeza. Será que eu sou o bastante pra entrevistar ele, entendeu? Será que não vai me achar um... Cara, eu gosto muito de marcar o convidado. Eu quero que o convidado saia falando assim... Caralho, mano. As perguntas lá, mano. O cara fez... Cara... Eu quero marcar. Eu tenho esse objetivo. Quero marcar o convidado, entendeu? Principalmente quando é um muito grande. Mas acho que a maior foi a Sandy, né? A Sandy foi a maior. E com ela eu me coloquei uma responsabilidade muito grande de fazer uma entrevista muito diferente. Porque ela dá muita entrevista, tá ligado? Então, como ir pra um outro lado? Sabe? Como fazer uma pergunta que ela vai virar e falar... Nossa, que pergunta que ela fez quando eu falei do ET, né? Tipo, você acredita em vida fora da terra? Ela... Sério? Que pergunta legal. Tipo... Nossa, ela só deve receber as mesmas perguntas, né? E de repente é legal você ver a Sandy falando de ET. É isso que eu fico pensando. E eu assisto muitas entrevistas daquele convidado antes pra ver o que ele fala muito. Puta, a Sandy sempre fala do comendo a carreira, do problema da devassa. Sabe aquelas coisas? Sempre puxa. Não vou puxar esse assunto. Já sabe, geralmente. Já sabe, já falou. E às vezes é uma polêmica que vai render pra você no programa. Mas, mano, não. O cara vai embora de lá, mano. Ele nunca mais vai te esquecer, velho. A vida é longa. A carreira é longa. Se Deus quiser, a vida é longa. Amém. A carreira é longa. A jornada é longa. A gente tá aqui hoje, mano. Eu fico vendo o Serginho Groisman. Meu Deus do céu. Fala, menino. Na Japão. Esse cara tá na TV 50 anos, velho. Você acha que a galera vai no programa do Serginho por quê? Porque relacionamento, ele tá muito... Ele parece ser um cara muito bacana. Também. Então você tem isso de... Sabe, a relação que eu tô construindo com vocês hoje não é só pra agora, mano. É pra muito tempo, cara. Tem muita água pra correr debaixo disso aí. Um dia a gente vai estar num lugar muito louco e a gente vai se entrevistar e vai se encontrar e vai falar... Caralho. Mano, lembra lá no podcast como quando o Datena encontra o Neto, eles falam de quando o Neto tava gordo, sem emprego, não sei o quê. Mano, mas o fora do, por exemplo, do Altas Horas é que, tipo assim, você vai entrar no Altas Horas com todo mundo ou com qualquer pauta ou com qualquer pessoa que eles levantar lá, o Serginho fala assim, não. E tem uma vez que ele veio aí. Isso. Todo mundo foi. Todo mundo foi. Caralho, todo mundo foi lá. Programa dos sonhos, esse, hein. Porra, ele... Programa dos sonhos. Ó, o Charlie Brown. Ó, o Charlie Brown. Sabotagem ou sabotagem? Não, todo mundo. Não sei o quê, eu disse o quê. Mas, cara, o Sérginho Grosman, ele começou como um agitador cultural aqui em São Paulo. Ele fazia os shows de umas bandas que estavam começando em São Paulo, que eram Ira, Titãs. Ele começou a fazer os primeiros shows dessa galera toda. Ele fazia uns shows na FAP, fazia uns shows na PUC, chamava essas bandas, juntava os... Ele ficava com o microfone artista? Ele nem ficava com isso, era só um organizador cultural só. Que louco. E aí ele começou a conhecer as bandas e não sei o quê. Ele virou repórter, ele foi repórter esportivo também, tanto que tem uma entrevista dele com o Sócrates, ele era repórter de campo. Ah, vai pro inferno, o cara falou com o Sócrates. Sacou? Não, e ele era repórter de campo, mano. Datena era repórter de campo. Tô ligado. Faustão era repórter de campo. Todos vieram do rádio. É muita história, mano. E a gente, às vezes, a gente tá novo ainda nesse sentido, entendeu? Tem muita história, cara. E eu acho isso legal pra caralho, eu acho isso bonito pra caralho. E essa é a minha principal busca, velho. Me manter vivo no meio. Ser o cara que agora tá com podcast e aí alguém pode olhar e falar assim, puta, mas é o cara que era da MTV lá também, mano. O cara passou por meio de... Entendeu? Tipo assim, tem etapas, mano. E é difícil você sobreviver nessas etapas. Não é fácil, cara. Não é fácil. Dá uma depreda, sabe? Você sente um medo quando eu saí da TV lá. Fiquei perdido, mano. Você quer falar? Porque você saiu... Perdido, mano. É, você saiu do... É como você fala assim, mano, pra quem é criador de conteúdo e tinha cabeça mais de TV. Caralho, cheguei na TV. Fui VJ. Tô na TV. Agora saí da TV. E aí? É, meu sonho sempre foi pra TV aberta. Quando eu saio da MTV e vou pra TV aberta, eu falo, agora eu vou explodir, tá ligado? Eu vou virar apresentador aqui na Record. Aí não vai. Aí, mano, aí tudo... Nossa, fica tudo bagunçado, velho. Aí eu quis largar tudo. Eu abri uma produtora chamada Guilhotina Filmes. Fui dirigir. Eu não quero mais ficar na frente da câmera. Não é pra mim. Meu pai é diretor. Ah, vou fazer a mesma coisa que meu pai. Não sei o quê. E aí, velho, quando isso não tava me preenchendo depois de uns dois anos, eu parei e olhei pra mim e me perguntei quem era eu, velho. Quem sou eu, velho? Afinal, quem sou eu, mano? Não é o que as pessoas acham, onde eu dei certo ou não dei certo. O que eu gosto de fazer, velho? Quem sou eu, tá ligado? E aí eu olhei pra dentro. A Fernanda Yang dizia, saudosa, que o fundo do poço tem mola. E que você tem que ir lá pro fundo do poço mesmo. Então, quando você tá no fundo do poço, vai lá pro fundo, mano. Porque é só assim que você vai bater na mola. Porque lá no fundo tem uma mola. E quando você bate nessa mola, você volta, velho. Tá ligado? Porque eu acho que os meus momentos de maiores dificuldades foram os momentos que mais me fizeram crescer. Puta, coaching do caramba. Mas assim... Puta frase de peito. Mas é. Aí quando você volta, velho, você fala, tá, eu lembro como foi difícil. Tá, eu lembro como... Passa a valorizar mais outras coisas. Passa a guerrear muito mais. Aí pra cima muito mais. E eu quis me reinventar, mano. Eu lutei muito pra me reinventar. E se eu agora, de verdade, aqui, abrindo o coração. Se eu tô com 39 anos, não pode pá. Com uma geração quase, né? Quase aí gerações diferentes, assim. Não, são gerações diferentes. E eu me sinto vivo ainda nesse meio. É por causa dessa luta, velho. Entendeu? Então, eu celebro muito estar aqui, entendeu? Porque tem muito VGDMTV que não... Que é comunicador, que são grandes comunicadores. Mas que pela leitura do rolê e tal, às vezes não tá. Não, mano. Não continuaram, entendeu? Não se renovaram. Isso que eu ia falar. Talvez é metade de culpa deles mesmo ou metade do quê? Porque, tipo, não deve ter se atualizado. Falar, ah, mano, não vou pra internet. É isso. Não vou criar um canal. É isso. Que merda eu vou criar um canal. Ah, pra mim é mais ignorância, né, mano? Isso. Aí você, meu... Aí sempre tem que ter uma produtora pra fazer teu canal, sabe? Esse tipo de coisa. É, mano. Aí contrata a produtora pra fazer o canal. Vai lá no tutorial, vê como é que vai, não sei o quê. Vem cá, que é de novo. Fica muito mais próximo, mano. Mas o que me surpreende, o que é do caralho pra mim também, é muito do caralho você tá aqui, porque, pô, você viveu coisas, caralho, que fazem parte da história da TV. E a mesma preocupação que você tem é que eu tenho. Que eu falo assim, mano, por exemplo, vai vir tal pessoa aqui, caralho, mas essa pessoa sempre fala disso. Então eu não quero falar disso. Quero falar outra coisa. Tanto é que no dia... No episódio 10, veio o Boulos. E o Boulos tava na época que tava, tipo, ó, ele e o Bruno Covas pra ser prefeito. Aí o Mítico falou assim, mano, o que que nós vamos falar com o Boulos, igão? Eu falei, Mítico, não, vai perguntar... Dá um vazio essa hora, o que que eu vou falar, mano? Aí eu falei assim, mano, vai perguntar do cara se ele gosta de um churrasco, se ele toma uma breja, se ele... Se o time ele torce, tipo... É, eu tô ligado que ele é corintiano, eu vou entrar nessa com ele, mano. Ele faz o mesmo bagulho que nós. Só que o bagulho dele é ser político. Mas eu acho que os caras também, uma galera mais velha que vai pra muitas entrevistas quadradas, que estão começando a topar o podcast, você entende que as pessoas ainda tão entendendo. Tão. Mas tão começando a topar porque também entendem que é uma boa maneira, é uma boa maneira de você se mostrar fora do artista que tá sempre lá falando da agenda de shows, ou do cara que tá sempre falando sobre política. Eles tão começando a entender que, pô, eu posso ir lá no podcast, vão me ver falando palavrão, vão me ver mais solto, vão gostar de mim. A gente tá na humanização desses personagens todos, mano. Não dá pra você ser tão TV. A TV tem um problema. A pessoa só, que eu falei de contratar a produtora, a pessoa só entra, só faz na frente da câmera. Ah, eu entro, apresento, acabou. Eu sou um comunicador. Mas tem muitos processos fora disso tudo aí. É que a TV te espanta disso tudo. Você tem um editor, você tem um diretor, você tem todo mundo pra fazer o rolê, entendeu? Então a TV te tira desse rolê. Então, mas é uma parada que eu tava conversando, não sei com quem, tipo... Cara, que artista que não vai querer, tipo, duas horas... Isso. Pra ele poder contar a história dele, mostrar a visão dele, tudo que ele... Sua verdade. A verdade dele, né? Se despir, né? Se despir. E etc. Tipo, agora vários artistas estão mandando mensagem, estão querendo colar, que parece que eles entenderam, tá ligado? É isso aí. Eles falaram, mano, é duas horas pra mim, pra eu poder falar tudo que eu... Uma audiência enorme pra mostrar quem eu sou de verdade e, de repente, conseguir trazer novos... Novas pessoas. Exatamente. Ontem a gente com o Pré dela, um rapper, ele... Cinco anos fazia que ele não dava uma entrevista. Então, muito comentário ali, a galera... Caralho, eu não imaginava que ele era tão foda assim. Não imaginava que ele era tão simpático. E o cara saiu realizado e falou assim, mano, fazia cinco anos que eu não falava mais com ninguém porque... Não brilhava o olho. Com vocês eu quis. E foi do caralho, quatro horas e quarenta, de tipo assim, um amigo dele... Quatro horas e quarenta. Mano, um amigo dele tava com pó descolorante. Falou assim, quer descolorir o cabelo? O meu tipo, tá, descolore. Aí ele falou, tá, agora faz em mim. Aí fez. Mas, cara, na MTV tinha muito isso. O programa, ao vivo, ele tá pra isso, mano. Pra pintar o cabelo. Ele tá pra fazer o que tá acontecendo. Explodiu uma bomba aí que acabou de chegar uma notícia foda, não sei o que, você já vai colocar aqui no ao vivo e já vai puxar. Isso é muito legal. Eu quero ter essa liberdade num pó de pá, tipo, mano, quer pintar o cabelo? Vai. Aí, quer fazer sem camiseta hoje? Vamos fazer todo mundo sem camiseta? Vamos. Vamos fazer de sunga, é isso? Mas, cara, nesse lugar das pessoas estarem entendendo que o podcast, hoje em dia, é o melhor lugar pra você ir lá e se abrir e se mostrar como artista ou como político ou como... Né? Porque outro dia foi o filho do Bolsonaro no Flow. No Flow, é. No Flow. É, eu, por exemplo, eu sou um cara que abomina tudo que ele fala. Sim, não, é... Mas eu assisti por quê? Você quer ver o que o cara vai falar, mano? Isso. Eu acho que, assim, cara, é preciso ter uma maturidade em algum momento de saber realmente separar as coisas, né? Não analiso a ida do filho do Bolsonaro lá pelas coisas que ele falou, mas analiso pelo... Tamanho que é isso. Tá. Vamos parar aqui e entender. É um podcast dos caras, mano, louco e vai, vai e tudo mais. Falando com o filho do presidente. Sim. E é execrado por geral e que, mano, tem uma fala muito dura e áspera e o pai também e tal. Então, assim... Só que ele topou ir. Então, tirando o que ele fala, né? Eu achei muito louco ele ter ido. Então, isso aí é um sinal. Vocês não veem isso como um sinal? Sim, pra caralho. Sinal, mano. As coisas estão realmente... E às vezes uma pessoa que tá querendo falar e tá precisando falar, ela não vai mais querer ir no programa da fofoca de tarde porque lá abriu espaço pra falar. Você mandava um vídeo e dava pra falar. Elas vão querer começar aí num podcast. O cara que foi acusado daquilo e que depois agora não tá mais acusado, ele em algum momento vai querer falar. Tá. O Felipe Neto, outro dia, fez um tweet falando, se eu fosse em algum podcast, qual podcast vocês acham que deveria ir? Ele já tá querendo falar. É que ele gosta de ser bajulado. Ele foi bastante com esse tweet porque todos os podcasts falaram, vem, 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 vem. Não, eu falei assim... Eu falei pra ele vir. Você falou? Eu comentei lá, não, vai no TouretteCast. Tem que ir lá. Eu falei, pode ir pôr. Mas, então, também é um sinal. Ele partindo de vontade... Porque o que eu sinto é, ele começou a ver os podcasts, ele começou a ver as pessoas que foram, ele falou, tá, e um bom terreno pra eu ir e falar. Entendeu? Então, às vezes, cara, a gente vai ter caras que não vão falar na TV. Não vai estar no Fantástico no domingo, ele vai estar num podcast na sexta, mano. E isso vai começar a quebrar todos os paradigmas do rolê, mano. Cara, eu espero muito isso. Ah, o lugar de fala. Eu falo que ele é o Jô, eu sou o Ares. Ares. É o Ares. Então, porque, tipo assim, é muito louco isso, caralho. É o que... O que eu tô sentindo agora é, tipo... Take 2, take 2. O que eu tô sentindo agora é o que eu senti na... Na TV mandava regravar. Fazia regravar. É aí. Então, não pode errar. Não se erra na TV. Ninguém gagueja na TV. Meu Deus. Novela também. Mas o que eu sinto agora é a mesma porra lá na MTV, que eu assisti o Marcos Mion fazendo os bagulhos ao vivo. Caía cenário. Se caía, xingava. Falava, mano, que maravilhoso. Descarga o MTV, que era muito bom. O Descarga, pra mim, é o melhor. É o programa do mundo, tá ligado? Eu assistia aquilo e eu falava, mano... Ele era perfeito pra fazer aquilo. Eu me inspirava... O que eu tô fazendo aqui hoje é meio que isso. A galera... Nossa, o Mítico falou... Não, mas eu gosto. Eu gosto disso. Eu gosto de causar, velho. Cara, minha última coisa é que ele já virava a câmera, já botava... Todo mundo que trabalhava na produção já era personagem. Ele tem um... Ele consegue quebrar a quarta parede, que é, né? Sair só do... Do que tá acontecendo aqui. Ah, ontem, o Mítico, bêbado. Quando a cabeça dele começou a arder, do pó descolorante, e ele começou a gritar na banheira. Ai! Ai! Eu peguei e falei... Foda. Ó, Alex, joga a câmera no Mítico aí e virei pra ele. Maravilhoso. Ele lavando a cabeça na pia aqui, ó. Ai, meu Deus! Cara, é isso, velho. Isso é maravilhoso. É isso, mano, é isso. Não tem limites, velho. Não há limites, tá ligado? Você acha que, por exemplo, uma rapaziada que nem eu e o Mítico, a gente ia conseguir desenrolar na TV? Se tivesse liberdade. Fala assim, mano, eu quero fazer isso aqui, irmão. Aham, aham, ia. Você acha que ia funcionar? Com certeza ia. Eu acho que o grande problema da TV é que você depende muito da aceitação do público. O público precisa te comprar ou não te comprar, tá ligado? É que a TV... Isso não dá pra dizer se ele vai ou não. Isso nunca dá pra... Você vê o Pânico. Quantas pessoas o Pânico não foi testando? Aí vinha um lá, aí ficava... Durava um pouco, ia embora. Outro ia, ficava muito. Porque ia dando certo, mano. O público ia gostando, ia encaixando. Mas segurar a onda, com certeza... Cara, quem segura o mal, quem tá segurando aqui duas horas diárias no podcast, mano. Porque o difícil é o se soltar na TV. Claro que pode ser quando você entre naquele... Porque o cenário... Os estúdios são um pouco imponentes, né? Tudo pra você. Isso, a equipe é enorme, a plateia aí. Diretor te olhando, vai. Tudo. E a voz de Deus e os dois pontos. Um pra ouvir o programa, outro pra ouvir o diretor. Meu Deus. Colado aqui, né? Que você não pode tirar. É... Tem uma sistemática ali. É pressão, hein? É pressão, velho. Eu admiro muito... Voltando, eu admiro muito o Mion e outros apresentadores. O Rodrigo Faro e tal, que eu vi de perto também. Como consegue administrar. E não dar uma surtada, velho. Mas você não acha que, tipo... O que você faz, o que a gente faz... Se fosse pra TV, eu acho que a TV ia... Tipo, igual ontem, nós colocamos. Eu zoei pra caralho, enfim. E eu falo, mano, não, isso não. Não vai pintar o cabelo. Não tem nada a ver. É uma entrevista. Por que você vai pintar o cabelo? Não é o momento disso. Pinta depois, por exemplo. É a emissora, o chefe da programação. Tem que ser cabeça aberta. Lá na MTV, além da emissora MTV já ser aberta, tinha o Zico Góes, que era um cara também muito cabeça aberta ali, que deixava tudo rolar. Porque em outros lugares, realmente, o cara vai ver o cabelo e ele é cheio de conceitos. E ele vai vir com esse papo. Imagina que... que eles pintaram o cabelo, não sei o quê. Não sei se tem essa lógica. Imagina, imagina, no meio de uma baita de uma matéria lá do Gugu. O Gugu fala, rapaziada, na moral, mano, eu vou deixar meu cabelo azul agora. Meu cabelo vai ficar azul. Vou deixar meu cabelo azul. Na moral, eu ia falar assim, caralho, Gugu. Mas se você tirar do Gugu, você é louca. Que o Gugu vai pintar o cabelo. No meio do programa, ele pintando e foda-se. Se eu falo assim, mano, na moral, eu vou fazer sem camisa hoje. Tô nem aí. Foda-se. Mas, cara, o Faustão... É que a gente conhece o Faustão desse... Ele é louco, ele era louco. Ele era o cara do Perdidos na Noite, que foi um dos programas mais revolucionários da TV brasileira. Que era feito num teatro, que as pessoas iam com bandeirão, lotava. Era moda em São Paulo. Você ir no Perdidos na Noite, no sábado ou na sexta, conseguir entrar no teatro e fazer tua balada lá. E dizem que era de lá que veio toda essa loucura da TV. O Faustão era muito louco. Ele quebrava todos os paradigmas. Depois ele foi pra Globo e foi se moldando, assim. O Perdidos na Noite era... Acho que era na Band ou na Manchete. Eu não sei. Mano, esse programa era... Mas eu já falei isso aqui algumas vezes. Gazeta? Gazeta? Pode ser Gazeta. Foi uma grande emissora antigamente também. Eu falei isso aqui algumas vezes. Eu fui no Risadaria uma vez, que é um prêmio de humor. E, tipo, o Faustão ia estar lá. Então, o Faustão, acho que ele ia subir pra dar uma palavrinha ou entregar um prêmio pra alguém. Mano, os caras... Mano, agora o Faustão. E eu, com a minha cabeça de moleque ainda mais jovem, tipo, ah... O cara vai entrar lá? Vai desenrolar nada, é. Vai ficar assim. Aí, beleza. Mano, ele sem nada na mão, tá? Só o microfone. Ele segurou duas horas. E nós chorava de dar risada. Eu falei... Mas, tipo assim, no feeling dele mesmo. Cara, eu vi alguém falando sobre isso outro dia, sabia? A mesma coisa que você tá falando. E aí eu falei, caralho, mano... Que ele dominou esse dia no Risadaria. Dominou. Ele dominou. Os caras falam, mano, na moral, deixa. Deixa o cara. É o cara. Caralho, então deve ter sido o máximo. Mas, ó, se puxar no YouTube, tá tudo lá, velho. Tem o Faustão das Antigas e você fica em choque. Você fica chapado. Você fala, mano, esse cara hoje em dia... Eu fico pensando tudo do hoje em dia, né? Porque ele foi jovem em uma época. Então quem é o jovem hoje em dia que tá apavorando? E que um dia vai virar o Faustão. Porque, mano, isso também é uma coisa, cara. A água passa por baixo da ponte. Você nunca sabe onde fulano vai estar. Eu vi essa dança das cadeiras muito. Eu vi a Dine chegando de mochilinha no primeiro dia da MTV. Caralho. E aí, meu, tudo bem? Tudo bem? Eu vi todos começando. Todos esses que depois começaram no humor ali, a tatar e tal. Vi todos chegando. E você tem duas opções, mano. Ou você trata aquela pessoa de uma maneira humana e... Ou você dá uma... Ah, o cara tá chegando. Chegar em TV é meio difícil, né? Todo mundo te olha meio assim... O que esse cara tá chegando, né? O novato. É, porque eu vejo TV que é uma coisa muito... E depois, mano, os jogos viram, velho. Os jogos viram, cara. E isso é muito importante saber, eu acho, cara. Que na TV nada te garante. Nesse nosso meio nada te garante. Você pode achar que o cara tem até um conteúdo ruim. Mas amanhã ele pode, mano... Mas aí chega a TV, por exemplo, SBT e Globo, como tipo assim... Só vai apresentar... Por exemplo, o Faustão agora vai sair. Só vai vir apresentar um novo cara que já tá na casa. Por exemplo, pro Portioli entrar no lugar do Gugu... O Portioli, filho, ficou no SBT ali, ó. Mocota. E tipo, não é que, tipo... Beleza, saiu o Gugu. O Mítica é foda. Mas não, mano. O Portioli tá lá já. É, tem uma galera aí na fila. Então, eu acho que fica esse negócio se perpetuando por muito tempo. Porque eu ia te fazer uma pergunta aqui, tipo assim... Você enxerga hoje alguém da internet lá na frente, daqui uns 20, 30 anos, sendo um Faustão? Porque eu enxergo. Só que se vai ser dada a oportunidade, eu não sei. Você entendeu? É essa a parada que eu fico matutando. Cara, olha. Se eu trabalhasse com TV, se eu fosse chefe de programação de TV, eu já tinha criado esse híbrido entre TV e internet. Assim, eu acho que tá faltando, velho. Eu acho que tá faltando... Tem conteúdos ótimos que estão sendo colocados no YouTube, entendeu, mano? Eu tinha que estar lá na TV. Na minha visão de um cara que veio de TV. Porque eu vejo... Eu torço pra TV. Eu torço. Eu te visto a camisa da TV. Ó, porra, a televisão. Vocês estão perdendo aí a galera legal. Ah, você veja a camisa do entretenimento, porra. É. Mas eu tenho um carinho pela TV. Eu não quero que a TV vire o que virou o rádio. Num sentido de... Adoro rádio, mas assim... Sabe? Uma coisa meio soar ultrapassado. Soar não sei o que. A TV tá correndo esse risco. Lógico que tá correndo esse risco. A geração mais nova nem assiste TV, mano. Nem sabe. Nem sabe, mano. Porra, fica assistindo esses programas aí quadrados, não sei o que. Agora, se a TV conseguir se aproximar um pouquinho mais da internet, a internet se aproximar um pouquinho mais da TV... Cara, eu acho que essas coisas começam a... Por que que a Globo não bota um youtuber lá dentro e dá o programa e deixa o youtuber continuar sendo youtuber? Porque essa também é uma outra questão, né? Você tá na TV, você tem que ser anulado do mundo. Você não pode dar entrevista em nenhum lugar, você não pode ter teu podcast, você não pode não sei o que, né? Você não pode estar no Netflix, tanto que hoje em dia quem sai da Globo sai pra ir pro Netflix. O Marcos Pigossi lá, o ator, saiu da Globo super bem, fez a Cidade Invisível, a nova série lá do folclore brasileiro e apavorou. Fez muito bem. Fez bem pra caralho essa série. É boa essa série. Animal, mano. A Rafaela a gente precisa assistir, ela falou disso. Assitiu? Você assistiu? Eu quero ver, não. O folclore, não é, Léo? Todo folclore, cara, tem o... Sassi é brabo? Mano, a gente, ó, no começo você fala assim... É, no começo... Sério? Ai, quero ver. De Juliette, no começo você fala assim... Ai, tá, os personagens... Ai, o Sassi que vem... Mano, o negócio vira uma... Tem a... Não é a Iemanjá, né? Mas é a... Ah, é, a Yara. Aí tem o... Mano, deve ser muito louco, mano. O da Selva lá, o... Curupira, Caipora. Curupira, mano. Ou os efeitos, tá tudo... Mano, é dirigido... Não é mutantes, né? Não, então, aí que tá, não. Não, e assim, é X-Men. É X-Men. Que caralho! Mano, eu tô falando com... Assim, tô defendendo, mano. Chegar em casa eu vou ver hoje, mano. Não tenho medo de defender, porque assim... E é dirigido pelo Carlos Saldanha, que é o cara que fez A Era do Gelo, começou lá na gringa fazendo A Era do Gelo, né? Aí depois ele fez Rio, lembra aquele outro desenho Rio das Aradas e tal? Nossa, que legal. E agora ele começou a fazer uma série filmada. Só que como ele tem a expertise da animação, ele conhece muita gente de efeito visual. Então, mano, os efeitos visuais... Não, mas não, André, assim, são quatro, cinco episódios, é rapidinho. Na moral, e hoje eu tô muito feliz, porque, mano, quando o papo é assim... Porque, não tô falando que isso aconteceu, mas eu sinto que às vezes vai vir um cara aqui... Se eu não falar com você de, tipo assim... Pô, Solari, como é que foi lá no começo da MTV? Se não perguntar? É, se eu não perguntar, o cara vai ficar, tipo... Fui lá, o cara nem quis saber sobre mim. E aqui? A gente já falou de uma caralhada de negócio? Que já foi pra um lado, já foi pro outro, já foi pro futebol. Foi do Saci, falou do Faustão, falou do Gugu. Mas é coisa de podcast, podcast é isso. Mas é porque ele sabe fazer. Coisa de podcaster. Assistam aí, Sistema Solari, podcast. Por favor. Deixa eu vender o peixe, vender o microfone, pagar o estúdio. Fala um pouco do seu podcast, porque você já tem uma cotinha. É, em 2018 eu comecei ali o Sistema Solari, muito vendo ali as coisas do Joe Rogan, muito querendo me reinventar. Eu tinha medo de ir pro YouTube, tinha medo de como eu ia me colocar no YouTube, tinha medo de precisar ser mais jovem no YouTube, entendeu? Eu tinha todo esse medo, assim, como carreira e tal. E no podcast eu achei um terreno onde eu poderia ser e poderia me mostrar um cara mais amadurecido, da jornada que eu tinha tido. Então, mano, eu falei, caralho, olha esse podcast, essa coisa, podcast, mano, que foda. Na época geral fazendo... E o nome é foda? O nome é legal, né? O nome é foda. O nome é legal. Porque quando acerto o nome eu tiro o chapéu. Eu digo que eu só fiz o podcast porque alguém me criou esse nome e eu falei, preciso fazer alguma coisa com esse nome, tá ligado? E de onde veio o nome? Veio lá da Record, um diretor, e aí é Marcondes, tinha criado, isso foi um quadro no Legendário chamado Sistema Solari, e aí eu saí, o nome ficou pra mim, eu não sabia o que fazer e tal, depois usei no podcast. O nome é bom. O nome é bom pra caralho. É, o nome é legal, cara. E ele tem muito a ver com o que eu gosto de falar e com o que eu gosto, eu gosto muito da coisa do espaço, essa guerra do espaço, a Elon Musk, os foguetes, o homem chegando em Marte lá, os equipamentos agora chegando em Marte, né, o Perseverance lá, o Perseverance, chegando agora, né, posou em Marte agora essa semana, tudo isso eu acompanho muito, eu assisto muito lá o Space Today. Mano, a gente tá marcando ele. Ah, mano, ele é demais, cara. Mano, esse cara é foda, hein, mano. Porque, mano, ele faz live de cinco, seis horas e você deixa lá, mano, o que você aprende, velho? Ele sabe tudo, sabe, da matemática, de como vai subir, de como vai voltar, é muito legal, acho um entretenimento muito, muito foda, assim. E aí, cara, encontrei no podcast um terreno onde eu poderia ser feliz, e aí fiz desde 2018, era gravado, era semanal, era uma vez por semana só, aí veio toda essa galera e começou a mudar todo, mudar não, é evoluir, mudar sim, trazer um monte de novas, por exemplo, hoje em dia eu faço agenda da semana, era um negócio que eu não fazia agenda da semana, porque já é um conceito que foi colocado por outros podcasts, então esse poder de adaptação eu acho muito legal, esse poder de adaptação eu acho muito foda. Então agora a gente para de ser gravado semanal e começa a ser ao vivo, por enquanto, duas vezes por semana, todo dia, às 19 horas, ontem foi o Vasco, o André Vasco, e amanhã vai o Lucas Selfie, Lucas Maciel, que esteve na Fazenda ali, que é um cara de TV também, produtor. Ele é TV, hein? Foi estagiário no Pânico, depois virou apresentador e não sei o quê, então também é um cara dessa correria. Eu lembro que eu já conversei com o Lucas, que eu colava às vezes no Pânico para participar, e uma coisa que ele me falou que marcou muito, ele tipo disse, ele, eu falava, eu queria dar umas ideias, falava, não mano, faz isso aí, ele falava, não, Mítico, não é assim, mano, TV é diferente, viado. Tem coisa que na internet funciona, na TV jamais vai funcionar, e tem coisa que na TV funciona e na internet não funcionaria. Cara, trabalhar com os caras do Pânico, trabalhar com essa galera é uma puta escola, essa galera sabe bastante de TV, fazer um dia a dia de programa que tá na TV no domingo, com aquela galera lá, Emílio Zurita, uma galera bem macaco velho da TV, assim, profissionalmente sabe tudo, Emílio Zurita, profissionalmente sabe tudo, assim, sabe tudo mesmo do rolê e deve ser muito interessante, assim, absorver dele e tal. Você conhece eles? Não, não, conheço. Não, conheço o Vesgo, muito meu amigo, né, porque a gente foi estagiário lá na Band e tal. O Vesgo é seu parceiro? É, muito meu amigo. Então você vai fazer pro Vesgo vir aqui? Tá fechado pra, não, tá fechado pra dar, ele está fechado pra dar entrevistas. Tô tentando trazer ele lá também há um tempão, mano. Ele não, ele não... Não tá nessa brisa. É, quando você viu o Vesgo pela última vez? Você viu, ele tem visto ele por aí? Não. Caralho, é mesmo, mano. Ele já não mora mais no Brasil há muito tempo. Onde que ele tá morando? Eu acho que é Miami, Estados Unidos, ele mora nos Estados Unidos. Ele é trader hoje em dia, trabalha muito com bolsa de valores e não sei o que. Você acha que ele é um cara que se desgastou muito com TV e, mano, quer distância? Eu quero ficar na minha. Eu não quero falar em nome dele, mas sim. É uma coisa que você acha? É, ele, como muitas outras pessoas, e eu também passei por isso, ele trabalha um pouco de algumas decepções que ele foi tendo nos anos e tal, sabe? Às vezes você sai da TV um pouco machucado. Machucado, né? Caralho, então ele falou, foda-se. Foda-se, mano, e eu até tive uma conversa séria com ele, mano, vai se foder, mano, eu sou estagiário. A gente foi estagiário junto, não sei o que. A Sandy veio, mano. Você não vai vir, mano, você não vai me dar um entrevista. Não, 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 não tô falando com ninguém. Nossa, cara, que figura raivosa. E pior que tem que escutar... Rodrigo, me dá uma entrevista, mano. Não, e tem que vir, tem que falar. E tem que falar disso. Por que que ele sumiu, né? É, isso que eu tô falando pra ele. Fala, vamos falar, vamos abrir o jogo aqui. É difícil pra caramba mesmo. Não é porque você tá num grupo que você é amigo de todo mundo do grupo. Não, e vocês dois ia ser um papo foda. Ia, eu acho que a gente ia conseguir abrir as gavetas ali. Porque pra gente, a gente sentiu isso com o Carioca. O Carioca veio e o Carioca participou da minha infância, minha adolescência. Então, o cara tá aqui, é bizarro pra mim. Não, pra mim, você tá aqui é bizarro, caralho. Porque eu assistia, porra. Assentia você pro caralho. Aí o cara começa a fazer tudo que ele fazia na hora que eu assistia. Eu falei, mano, aí eu cheguei em casa e comecei a reassistir as coisas. Eu falei, mano, bizarro, o cara falou comigo, mano. Isso é muito louco. Então, tipo, vinha um vesgo do pânico e falava, meu Deus, tá ligado? E, mano, ia embora e celebrar isso, sabe? Porque muitas vezes eu tive grandes momentos na minha vida na MTV e eu fui embora e eu fui pra cachaça, eu nem absorvia aquele momento, mano. Eu nem cheguei em casa e tive isso. Caralho, mano, eu entrevistei o Chorão, o Chorão trocou ideia comigo, tá ligado? Ali é, ali o buraco é mais... Caralho, mano. Imagina o Mítico, eu ia trazer a Xuxa um dia. A Xuxa, rapaz. Minha mãe quer vir, minha tia. Mas quando o podcast começar e todo mundo entender um pouco mais, essas pessoas vão começar a ser mais possíveis de se trazer. Cara, eu falo com você uma das coisas que eu lembro eu tenho na Aras e lembro quando o Legendários iam começar, vocês todos um do lado do outro. Preto e laranja, style pra caralho, trilha do Charlie Brown Jr. Charlie Brown Jr. E eu lembro você naquela porra lá, então, tipo, pra mim, tá trocando ideia com você hoje, é tipo, mano, eu lembro da porra do Legendário, do Marcos Mignon, na TV aberta de novo. Se alimentar disso é muito legal, velho. Você fala, caralho, olha, eu tô me conectando com pessoas que eu assistia, caralho, olha a minha evolução, mano. Caralho, que louco. Se aquela porta tivesse fechada. Não fala isso de novo, que eu vou falar assim. Mas deixa eu falar do Chorão, velho. Eu sempre gosto de falar deles aí nos podcasts. Chorão, Champignon, né? A galera do Charlie Brown Jr. Foi muito legal lá conhecer eles. Chorão, mano, foi um cara espetacular, um cara que marcou muito. Todo mundo que encontrou o Chorão, ele marcou as pessoas, assim, tá ligado? Um cara que olhava no teu olho. Era um dos poucos caras que quando dava o intervalo de um programa ao vivo. Estão lá no programa ao vivo. Chorão, é, Charlie Brown Jr. Entrevistado, entra no intervalo, ele levantava, tipo, chega aí, chega aí, chega aí. Aí ele ia lá num cantinho assim e falou, tá aí, mano, tá curtindo? Tá feliz? Tá feliz? Tá curtindo o CVJ aqui? Tá da hora? Tá da hora? Que louco, mano. Voltava, não sei o quê. Aí a gente fez o Magnata, né? A gente atuou no Magnata, no corte final não entrou, é. A gente fez o Magnata. Dois shows do Chorão. Cara, eu vou contar uma passagemzinha aqui rapidinha com o Chorão, mano. Mano, calma aí. Ô, Solari, você tem o tempo do mundo. Tá bom, tá bom. Era assim, ó, a MTV, sempre que ela começava o ano, ela fazia uma festa pra mostrar sua nova programação. E era uma festa pra publicitários e VJs. Então era geralmente um barzinho da hora e tal. Aí passava a nova grade, aí vai ter no Chapacoco, vai ter não sei o quê. Os jornalistas já viam, faziam a matéria e tal. E no final geralmente tinha um pocket show surpresa. Que alguém, algum artista amigo da MTV ia lá e fazia um show. Primeiro ano de VJ, o Vasco tinha acabado de ser aprovado pra ser Chapacoco, não sei o quê. Fomos pro Rio de Janeiro, no Cine Odeon lá, acho que era, alguma coisa assim. Lá na Lapa, no Arcos da Lapa, lá na Lapa. Que lugar maravilhoso. Maravilhoso, né? Nossa, você se perde só de estar lá, né? Você já... Aí, mano, ok, quem é o pocket show, quem é o pocket show? Rio de Janeiro, a gente breaco, não sei o quê, pá. Charlie Brown Jr., pocket show. Nós, mais 50 pessoas. E, mano, a primeira vez que eu via ele na frente, assim, não sei o quê. E eu e o Vasco, de caralho. Você era fãzão? Caralho. Aí, de caralho, não sei o quê, não sei o quê. Aí, mano, ele entra assim, ó, ele começa a cantar, não sei o quê, aí no meio da cantorinha. Ele olha pra nós e a gente tá assim. Aí ele vira e faz, Chapacoco. Ele faz aquele jeito, né? Chapacoco, ticabum. E assim, tá, e continua. E a gente, caralho, conhece nós. Exato. Aí, mano, eu no auge da minha loucura, falei, ah, que assim, foda. E eu queria se mostrar também meio causador na MTV, eu invadi o palco. Eu vou subir nessa porra. Aí, mano, eu peguei e subi no palco. Quando eu entro no palco, assim, eu tô chegando no chorão, mano, blum. Os seguranças me pegam, assim, começam a me tirar e tal. Aí, mano, eu tô saindo do palco, eu sinto uma mão entrando, assim, e começa... Larga ele, larga, larga ele, larga ele, e aí eu chorão. Caralho. Chorão, larga ele, ele me tirou dos segurandos e falou, vem cá. Aí, me puxou pro meio do show, pegou o Vasco também, voltou e cantamos uma música junto. Não, 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 não. Isso é viagem, isso aí é viagem. Isso é único. E com o Champignon, eu morei, eu fiquei dois meses em Los Angeles morando com o Champignon, porque a gente foi gravar o disco da 9000 Anjos, que foi uma banda que o Junior fez. Júnior, aham. Com o Peu, que era a guitarrista da Pitch, o Champignon, que era baixista do Charlie Brown Junior, e o Peri, que era vocalista. E a gente passou dois meses em Los Angeles. Cara, hoje em dia o Chorão não tá mais aqui, hoje em dia o Peu não tá mais aqui, hoje em dia o Champignon também não tá mais aqui. E hoje em dia o Fausto do Hermes e Renato não tá mais aqui. Você conhece o Fausto, mano? Também, né? Trabalhamos junto lá no camarim durante três anos. Falam que o Fausto era genial. Maravilhoso, cara. Maravilhoso. Todos os Hermes são muito legais. Todos por causa da merda da depressão, mano. Todos por causa da merda da, sabe, da... O mundo artístico e a cabeça, e como eles, muitos outros, muitas outras pessoas passaram por isso. E isso pra mim é muito simbólico, mano, porque eu convivi com essas pessoas, tá ligado? E eu, mano, é, e assim, putz. O Champignon era um cara muito alegre, mano. O Champignon era um cara muito feliz, mano. Muito expansivo, assim, sabe? Jamais diria, mano. Jamais diria. Você acha que ele sentiu muito o baque do Chorão? Quando o Chorão morreu? Porque eles tretavam muito e aí depois pressão toda em cima do cara. Lá em Los Angeles, quando eu entrevisto o Champignon, o Champignon conta umas histórias. Ele fala, cara, eu cheguei aí, ficar com arma na frente, com carro armado na frente do AP do Champignon. É, do Chorão esperando o Chorão sair, mano. Caralho, mano. Tem gravado no documentário da 9 mil anjos. É... Que depois teve um prêmio multishow, que os dois trocaram uma farpa forte também, porque o Charlie Brown Jr. ganha um disco, ganha um prêmio, e depois o Champignon ganha como o melhor baixista do Brasil. Porque o Champignon não ganharia prêmio aquela noite, ele não tava mais no Charlie Brown. Só que aí ele ganha como o melhor baixista do ano. E quando ele sobe, ele solta a metralhadora e o Chorão também solta a metralhadora pra ele, enfim. E os caras no mesmo ambiente. E, mano, sabe aquela treta forte entre duas pessoas que nasceram uma pra outra, sabe? E de tanto que nasceram uma pra outra, dava farpa? Tá, tem atrito. É. Aquele ímã que você não consegue... Ele é tão ímã que você não consegue nem aproximar um do outro, tá ligado? É... E no fim eles tinham se resolvido, eu não sei, né? A fundo, mas assim... Tavam juntos de novo, entendeu? Tavam com o Charlie Brown recomeçando, entendeu? E aí acontece o que aconteceu com o Chorão, que, né? O que dizem é que foi algo que saiu do controle mesmo, né? Não foi algo intencional, né? Mas que dentro de uma intensidade acabou acontecendo. Tipo, num dia que ele despirou com total. É, exageros ali, né? Tá. E o Champignon logo depois, né? Ele assume o Charlie Brown como vocalista. Será que não foi isso que foi a merda? Aí dizem que... Eu tô falando aqui, né? Mas assim... Não, achamos. Dizem que o público pegou pesado com o Champignon, entendeu? Eu também acho. Tipo, ah, tá aí querendo... Até colocando numa coisa do tipo, ah, agora tá querendo o lugar, tá querendo se fazer... Imagina, mano. O cara começou a banda lá desde o começo, entendeu? A única pessoa que poderia assumir o Charlie Brown Jr. naquele momento era o Champignon, tá ligado? Putz, e os próprios fãs... Cara, isso é muito... Nossa, mano. Isso é muito difícil, assim, mano. Porque foi uma banda espetacular, cara. Eles eram caras espetaculares. Marcaram o épico até hoje, pô. Muito. Cara, no dia que a gente terminou de gravar o disco lá em Los Angeles, a gente tava indo embora e o produtor musical, Sebastian Kriks, que é um cara que já ganhou 11 Grammys, Caralho, porra. Fez Gloria Estefan, fez Rick Martin, fez toda essa galera. Quando tava indo e todo mundo ia embora do estúdio, disco gravado, todo mundo ia embora, ele puxou o Champignon e falou, deixa eu falar um negócio com você. O Smashing Pumpkins vai fazer um teste pra um novo baixista. E você é o melhor baixista que eu já vi na minha vida. Fica aqui em Los Angeles, tá ligado? Eu lembro que o Champignon na época não ficou, ele tinha um problema com o inglês também. Ele falou, mano, acho que eu não vou ficar aqui, o inglês não vai conseguir tocar e não sei o quê. E eu falava pra ele, né, que o músico, ele tem a chance de ter uma arte universal, né? Você não precisa falar português e inglês. Você toca. Você toca baixo bem, você fala japonês, inglês e tudo. Foda-se. É verdade. Tua arte é universal. Nós não. Pra fazer um podcast com um gringo, você tem que falar inglês ali, tá ligado? Então, e eu falava isso pra ele. Ele falava, aproveita, mano, tua arte é... O mundo inteiro vai falar, mano, eu fiquei em choque, mano. Podia aceitar, mas ele não ia voltar com a 9.000 Anjos, então. Não, não, não. Era pra tirar ele da 9.000 Anjos ali, basicamente, né? Assim, ou tentar tocar as duas, sei lá, se conseguiria. 9.000 Anjos acaba, depois lança o primeiro disco, depois já logo acaba também. Era uma banda bem legal, mas não rendeu, assim, não rendeu. Mas, caralho, mas como que você tava nesse rolê aqui? Porque como eu tava na MTV, eu era muito amigo do Júnior, eles ensaiavam do lado da MTV, então eu saia da MTV do meu programa e colava no ensaio e ficava lá, jurando. Troca uma ideia. Quando eles foram pra ele e gravar, o disco eu fiz, manos, eu vou vender uma ideia lá na MTV, vou com vocês e vou fazer um documentário. Vocês me bancariam se eu fosse com vocês e botasse o documentário? Bancaria. Eu fui lá na MTV, negociei, eles me liberaram e fui. Nossa, que foda, mano. Eu fiz, eu dirigi o documentário, depois editei e tal, eu dirigi, assim, o documentário. Que é um documentário que você precisa colocar no ar, inclusive, assim, porque hoje em dia virou muito histórico. Como é que acha esse documentário? Ele, cara, ele teve um problema judicial porque eu gravava muito dentro do estúdio e o estúdio não podia ser exibido. Então ele saiu do ar, tá ligado? Eu preciso ou fazer um corte novo que não tem em estúdio, ou colocar de novo e ver no que que daria, assim. O Chão gostou mais dessa segunda. Mas tem champignon, pô, emocionadíssimo, é muito legal ali. Era recém a morte do Chorão? Não, não, o Chorão ainda tava vivo. Ah, tá. Ele só tinha saído do Charlie Brown e tava tentando se refazer em uma nova carreira, em uma nova banda, entendeu? Então ele fala assim, tô renascendo aqui, esse disco é pra minha filha. E ele chora e eu entrevistei ele na frente da Fairfax University, que é a faculdade onde se formaram Anthony Kids, Slash e Fli. Só? Só. Tá. Juntos ali. E então eu levei ele pra gente fazer a entrevista na frente, então a gente começou a entrevista falando, tamo aqui na frente da universidade. Mas você é filha da puta também, né? Eu trouxe a emoção ali. Eu gosto disso, cara, eu gosto de... Às vezes tem um convidado que eu sei aonde o calo aperta ali, sabe? No bom sentido, assim. Pessoa apaixonada pela filha e não sei o que, eu vou guardando e vou guardando e vou... Mas aí quando a conversa tá bem fluida, eu falo... Mas e a filhota? Ah, aí... Tá aqui pela filhota, né? Aí vai. E às vezes, cara, não é uma grande pergunta, isso que eu tenho percebido com o tempo passado, você só levantou... Você só levantou a bolinha. Só levantou a bola, né? E ele vem cortando com sede. Isso, 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 isso. A gente aprende muito com isso, porque às vezes a gente não precisa falar assim, e aí, Solari, aquela treta lá, mano. A gente vai falar assim, mano, é foda aquilo não sei o que, aí você vai falar disso. Você nem falou de treta e a pessoa fala da treta. É, porque cai naquilo. A gente consegue arrancar umas paradas de uns convidados que depois ele fala, caralho, nunca falei isso, mano. E é porque o papo vai rolando, rolando. O cara acaba falando, mano, eu falei pra vocês. Se fosse gravado, o cara ligava e pedia pra cortar, né? É tipo esse momento, né? Por isso que tem o... O lance de ser ao vivo é muito por conta disso, porque a gente fazia gravado e começou a rolar de tipo, mano, se vai tirar aquilo, a gente pô, vamos fazer ao vivo. E o lance do ser ao vivo é que a galera fica, mano, pode acontecer qualquer coisa. Entra um louco aqui com pau de fora, não sei, é um assalto. O mito foi apetado. Mas já teve rádio que foi assaltado ao vivo? Tem esses... O Roberto Carlos dando uma entrevista não foi assaltado? Eu não lembro. O jogador Roberto Carlos não foi assaltado dando uma entrevista pra uma rádio? Eu acho que foi. Que isso, mano. Eu acho que foi no telefone. Caralho. Eu acho que foi, sim. Ia ser foda. Ia ser do caralho, né? Porque achar o assaltante é fácil. O foda é ser assaltado, tá ligado? Eu ia ser preso, né? Por que você, no delegado da Cunha, aqui no dia da Cunha, vocês não fizeram um lato ilícito? Não, é verdade. Ele vai voltar aqui, domingo de manhã ele vai estar aqui. Ah, você tá brincando, é mesmo? Que a gente vai fazer uma live... Ele adorou vocês, né? Depois ele falou outro dia de você também, nos stories dele, acho que do cabelo, alguma coisa assim. Ele falou, meu amigo Igão... Eu falei, caralho. Ele falou, meu amigo Igão, tem um cortadinho na sobrancelha, eu tô pensando em fazer. Isso. Pode fazer, Igão? Aí eu falei, caralho. Virou referência. Qual que é a brisa, né, mano? Referência. E falou assim, Igão, como é que tá? Tá tudo certo? Você, família? E o Mitch, como é que tá? Já já vou ligar pra ele, não sei o quê. Muito do caralho a entrevista. Foi um divisor de águas na minha carreira. Pô, bizarro isso. E eu quero voltar aí. E eu já aproveitei o gancho e falei, mano, ó, vai ter... É, vai ter... Você quer voltar aqui? Dia 17 e... É, tá de boa. Sabadão a gente vai fazer um podcast de 24 horas. Agora? E esse sábado? Vocês já vão fazer essa parada agora? É. Das duas da tarde do dia 27 até as duas da tarde do dia 28. E vai ser, tipo assim, por exemplo, vai vir você... Vai ser uma maratona cultural lá, uma... É, vai... Virada cultural. Vai ser uma loucura. É. Isso que... Vai abrir com o Júlio Cossiello, aí depois vai entrar o Psyl, que tem Tourette, aí vai vir um moleque dos jogos. Aí, tipo, o da Cunha tá marcado 9h30 da manhã num domingo. Ele vem pra, tipo, tomar um café com nós e trocar uma ideia. Animal, mano. E a gente encerra com o Júlio, que é meu melhor amigo, em família. Tipo assim, vai vir ele, a Tatá e a Bia, a filha dele. A gente almoçando domingão. Cara, sensacional, velho. Não, mas tem um pior. Meia-noite do sábado vai vir o Spook House. Contar umas histórias. Não. Ele é um ninja. Um ninja. É viver a história. O ninja, pra mim, foi uma das melhores bate-papo e foi o primeiro. Você conhece o ninja? Foi o primeiro. Aham, eu conheci por causa de vocês. Por causa de vocês. Conheço muita gente por causa de vocês. Um cara com a energia maluco. Aqui, se ele não estivesse participando, ele ia estar dançando, fazendo alguma doideira aqui. Ou ia estar falando, nossa, que entrevista espetacular, emocional, hein? Incrível. Joga a energia lá pra cima. É, ele é um cara que... Aí, o que vai rolar? Porra, eu tenho medo pra caralho, mas o Spook House vai trazer um cara também que manja, que vai jogar tabuleiro... Certo? Ouija. Ouija aqui. Com as luzes meio... Vocês vão colocar os imãs aqui embaixo e vão fazer a brincadeira. Eu espero que seja assim. Espero, porque eu... Mano, se mexer... Aproveitem, porque o podcast de vocês não é na casa de vocês. Então dá pra trazer o Spook. É verdade. Dá pra falar de terror, porque depois vocês não dormem aqui. É verdade. Eu, malandro, jamais levaria... É verdade, não é só casa, não é verdade. Nossa, não, 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 não. Não, em casa já tem a coisa do que... Tem uma questão energética, eu sou muito de energia, assim. Já tem uma questão energética, né? Muita energia vindo e entrando, né? E é só casa, assim. Mas eu acho que também tem um lado legal, que é só casa. Acho que a pessoa também se sente em casa e tal. Se vai acabando aqui, eu quero bater a agenda com vocês, hein? Por favor. Beleza. Só chamar. Mas, tipo... Vinte cada vez. É, e aí... Boa. Aí depois faz os dois juntos. É. Mano, e... Ah, não, e peraí. E vocês têm que fazer um 24 horas também. A gente falou... Vocês já tinham falado dessa coisa do 24 horas da última vez que eu vim aqui trombar vocês? É que a gente é muito afoito. Tipo, vamos fazer? Vamos, então tá feito aí. Mas a gente falou de um dia de evento, lembra? A gente tinha lançado a final do BBB. 24 horas de podipar na final do BBB. No dia da final. A gente podia fazer isso. Termina meia-noite do dia da final, sei lá. Ou o que a gente pode fazer é o quê? Traz vários BBBs no dia e os BBBs vêm. Acompanha na final do BBB. Isso, exatamente. Mano, a gente podia fazer, tipo... Mano, porque... Imagina... Aí você vai estar falando de um negócio que tá muito quente, que é o BBB. A final vai estar bombando. Trazendo pro universo do podcast. Vamos fazer uma segunda tela, dá pra fazer? Vamos fazer uma na boa boa. Sabe por quê? Você falou um negócio que eu fiquei imaginando. Imaginem só. Se hoje é dia 11 de setembro de 2001. E agora aconteceu o bagulho das Torres Jêmeas. E a gente vai falar agora. E daqui 20 anos o cara fala, mano, como é que foi isso aí na hora que aconteceu? Puto, o Igão e o Mítico estavam ao vivo. Vamos ver. Exatamente. Isso é bizarro. Então, isso vai acontecer, mano. Em algum momento alguém... Vai chegar uma notícia trágica aí. Ou algum feito muito foda. Ou alguém que... Deu merda. Sim. Entendeu? Que já veio aqui. É bizarro esse lance do ao vivo, né, mano? Porque, tipo, é tudo muito espontâneo. É tudo muito espontâneo. Mano, você... Eu imagino que você estava lá. E eu quero saber de uma das coisas que pra mim foi o melhor acontecimento da MTV. Que foi o... VMB... Não, VMB... Vem me be... Vem me be... Bota essa porra pra funcionar. Racionais. VMB Racionais. Em 98, eu não tava ainda. Você não tava? Não, mas eu sei todas as histórias. Então me conta, pelo amor de Deus. Cara, ali, né, mano, era assim, eles não estavam abertos a canais de TV naquela época, né? A MTV, mano, de um jeito que conseguiu durante toda a sua história, ela conseguia trazer a pessoa que não tava indo em nenhum lugar, a pessoa que você falava, não é possível que esses caras tão aí, velho. A MTV tinha esse dom. E na MTV tinha uma menina chamada Tati, Tati Mano, alguma coisa assim, que ela era bem da galera do hip hop e tal, e ela começou ali um trabalho de convencimento com o Mano Brown, entendeu? Tipo assim, Mano Brown, vamos lá na MTV, você vai fazer o... O Mano Brown não queria ir porque o Mion tinha feito... O Mano Brown ameaçou o Mion durante muito tempo, eu lembro que uma vez num shopping, alguém foi dar um recado pro Mion, falou, ó, Mion, você tá jurado aí, não sei o que... Mas o que o Mion fez? O Mion fez um micom lá, aquela zoeira de clipe que ele fazia, que o clipe fica passando do lado e ele fica fazendo igual do outro, ele fez do diário de um detento. E ele dá uma zoada, tem uma hora que ele tá na grade, não tem uma hora no diário do detento que a câmera vai passando e ele tá atrás da grade cantando? Aí, mano, a câmera passava, a grade tava lá, de repente a grade caía, o Mion fazia assim, aí ele chamava todo mundo, todo mundo fugia, saía fora, tinha toda uma coisa de fuga de detentos e tal, tinha toda uma brincadeira ali, e que na época isso não caía bem no mundo do rap. Vou contar uma outra situação também, o dia que eu conheci o Sabotagem foi lá no Descontrole, na Band, com o Mion também, esse dia foi a noite dos rappers, e a gente levou Dexter, Sabotagem, todo mundo... Dexter é dia 3 aqui. Ah, sério? Sério. Mano. Dia 3 do 3. Nossa, ele é muito foda, oitavo anjo. E aí, eu lembro que, acho que foi o Dexter, ou foi algum outro, agora eu não lembro, mas eles entraram na sala do Mion e falaram, ó, mano, tamo aqui, vamos fazer o programa, mas se você vier de piadinha, mano, o bicho vai fechar pra você, não sei o quê, sabe? Porque aquele humor dele, pro rap da época, não tinha abertura, assim. Cara, ofereceram pro Racionais o melhor espaço da MTV, que seria o encerramento do VMB, e o Mano Brown colocou suas condições, e entre uma delas era, eu quero levar todo mundo que eu quiser levar, e pra subir no palco comigo, e, mano, a gente quer dominar aquela porra, a noite é nossa, não é de vocês. E é isso mesmo. Mano Brown, a noite de vocês não é nossa. Nossa, toque. Não, porque se o Mano Brown falasse assim, Igão, o Capão Redondo vai entrar dentro desse estúdio, eu falei, irmão, é seu, você faz o que você quiser. E aí, cara, ele sentiu que a parada ali era de respeito, todo mundo amava o Racionais dentro da MTV, não é porque era roqueira que não ia gostar do Racionais, amava, queria muito receber o cara lá, e, mano, ele faz uma apresentação épica, coloquem aí, VMB98, Racionais, que, mano, é pesado. Ele entra cantando o capítulo 4, versículo 3. Com toda a gangue dele, umas 23 pessoas. Então, já entra um negão sem camisa, do tamanho do Espera de um Milagre, filho. Do tamanho do Espera de um Milagre. É, exatamente. Ele falou do filme, né? Do tamanho do Espera de um Milagre. Caralho, então o cara é gigante, porque esse filme é foda. Mas o ator não ficou conhecido pelo nome, né? Aí ele entra com a blusona do Santos, e cantando muito charro, falando plim, plim. Nossa, muito fora, vai tomar no cu. Plim, plim, nossa. E era no Credicard Hall, era muito... Bom, as festas do VMB... Fala, fala. Todo mundo fala isso, que as festas eram do caralho. Porque, cara, era o grande encontro... Tava todo mundo lá. Hoje virou o Sérgio Grossman. Todo mundo lá. Cara, tava todo mundo... E os próprios músicos falavam, porra, eu gosto do VMB, porque é o único dia do ano que eu posso encontrar o Chorão, não sei o quê. Porque eu tô aqui na turnê o dia inteiro, não sei o quê, o ano inteiro. Então ali era o... Então as pessoas se encontravam, e isso até... Já contaram o Dani, baterista do Dani X, contou um camarim que ele esteve ali, que tinha, tipo, Chorão, Lenine, sei lá, uns rappers, não sei o quê, e a roda passando. Um crossover. E de repente você se vê, e eu me vi nessa situação. Ah, mano. Fiz crossovers muito especiais nessas noites de MTV. Fala um aleatório que você fala. Você colava nos que conhecem, né? Nos bão. O D2 tava lá, tinha uma roda, não sei o quê, o D2 sabia nem o teu nome, mano. Cê é louco. D2. Chorão. Dourado um fumaceiro. Isso, colava, mano, na galera que você amava, né? Na galera que você era fã. Aí você colava lá, e a galera ficando louca, e a festa enorme, no estacionamento do próprio Credit Card Hall, então a gente saía do evento, e os caras colando de troféu de melhor banda do ano, e melhor canção do... Então, mano, os caras despirocavam. Mano, era a noite do ano. Era o Oscar, era o Oscar. Era o Oscar da música. E do entretenimento também, cara, porque tinha o Robinho, quando o Robinho pedalou, no final do ano era Robinho e Diego apresentando o prêmio. Eu lembro do Ronaldo lá, eu no camarim com o Ronaldo tomando whisky. Teve Neymar já também. Teve Neymar, o Ronaldo na época que ele namorava a Sicarelli, o Ronaldo colava muito na MTV. A gente viu toda essa história da Sicarelli lá, quando a Sicarelli vazou no vídeo, não sei o quê. Tudo aquilo agitava muito, cara, era muito legal. É como se o YouTube tivesse uma sede, ele tem uma sede, mas é como se todo mundo estivesse todo dia no mesmo prédio, cruzando com todo mundo que tá no YouTube. Imagino que não ia acontecer. Os convidados que vieram aqui também no andar de baixo, você vai ver o cara subindo no elevador. Então, mano, era um muito estoque diário aquela MTV, né? A escada de emergência lá era um muito estoque, mano. Mas o VMB, ele teve um momento... A MTV continuou, mas o VMB acabou, porque, tipo... A MTV não continua assim. Existem duas MTVs aí, né? Assim, mudou de dono, mudou de linha editorial. Acho que, acima de tudo, mudou de linha editorial. Antigamente, a MTV, ela tinha um conteúdo e, hoje em dia, ela tem um outro conteúdo. De férias com ex. É. Muitos reality shows, muita compra enlatada. Um VJ apresentando clipe. Sei lá se tem ou não, mas, assim, não tem, mano. Cadê aquele conceito? Cara, a gente transformou. Tinha o top-top que pegava as bandas e contava a história da banda e contava não sei o quê. Música é muito além só do som que vai emitir. Não, eu conheci muita coisa por conta de... Atitude, roupa. MTV, Jackass, Pimp My Ride, um monte de coisa. Eu falei, mano... Do Ashton Kutcher lá, o Punk'd. Renato, Punk'd. Punk'd era muito foda, velho. É, mas o Renato... Você gosta de assistir esse bagulho de Punk'd? Mano. As câmeras escondidas era animal, né? Isso era muito louco. As pegadinhas eram muito foda. Muito louco. O Ashton Kutcher fazia esse bagulho. É, que despejaram o Justin Timberlake uma vez da casa dele e ele fica quase chorando ali, mano. Nossa, era muito foda. Eram umas pegadinhas muito fortes. Muito monstro, com muita grana envolvida, assim. Muito forte. Com um orçamento muito alto. Mas a MTV tinha essa parada, mano, de... As mães não gostavam. É. Tinha aquela coisa do desliga a TV e vai ler um livro. Não sei se você lembra disso. Ficava um minuto, assim. Que TV faz isso hoje em dia? Ficava um minuto, uma tela preta e desliga a TV. Mas a mãe ficava meia hora. Meia hora? Meia hora. Meia hora. Meia hora. Mas por quê? Porque era isso. Porque era uma mensagem da MTV dizendo pra você desliga essa merda aqui que você tá assistindo e vai ler um livro. É como se o Instagram todo dia, seis horas da tarde, travasse e falasse assim você não pode usar o Instagram. Vá ler um livro. Vá brincar com o seu filho. Mas isso ficou muito tempo na TV. Ficou. Isso é um case de sucesso, né, cara? Mano, hoje em dia você fazer uma coisa dessa o teu comercial te mata. Com certeza. Meia hora. É a mesma coisa deixar agora o pote preto e tela preta. E dizem que dava audiência. Sabe que o chuvisco da Globo quando entrava na madrugada diz que dava mais audiência do que muitos canais, né? Porque as pessoas deixam na Globo o tempo todo e tal e entravam no chuvisco já estavam dormindo e tal. Mas tem essa lenda de que o chuvisco da Globo das três da manhã às cinco da manhã que na época tinha dava a imoca. É verdade. A Globo saia do ar. Acabava. Não tinha programação o tempo todo. Que dozeira isso, né, mano? Tinha. Era outra vida, né? Mas, cara, você dizia... E tinha uma mensagem muito profunda atrás disso. Vai ler um livro, cara. Para aqui de ficar só vendo o Aerosmith, entendeu? Vai lá. Eu ficava puto. Às vezes eu queria ver uma... Ah, caralho. Deitar nessa porra ainda. Muito corajoso. Muito corajoso. Muito foda. Então, assim, mano, foi muito revolucionário. E a nova MTV caminhou para um outro lado de férias com o ex e tal. Tem todo esse... Muitas pessoas bombando e virando celebridades através do de férias com o ex e não sei o quê. VJ, MTV, sou da MTV e tal. São conceitos diferentes, assim. E eu acho que falta muito. Acho que dava para ter um híbrido. Dava para ser um pouquinho reality shows mais de pegação e um pouquinho... Das antigas. Música das antigas, exato. Na minha opinião, é um cargo que eu adoraria ser chefe de programação. Acho que deveriam levar um VJ antigo para a MTV. Não estou fazendo lobby para mim, não, mas acho que... Leva o... Leva o Léo Madeira. Leva o... Porque o cara sabe como que funcionou, né? A parada. E é legal você ter... Tipo, não é legal ter o Muricy como gerente do São Paulo? Do São Paulo, lógico. Porque é o cara que marcou lá atrás. Você está trazendo o novo com o antigo e tal. Porra, por que não? Valorizem, mano. Não tem um nome chamado MTV? Teve gente que construiu essa história, pavimentou essa história. A Astrid fez a primeira transmissão da MTV. Ela abriu e fechou. Fez a última também, no último dia de transmissão da MTV. O Beija Sapo era na MTV? Era. Mano, o cara ali... Primeiro Beijo Gay da televisão brasileira. Marcou a época, mano. Cara, fica comigo antes com a Fernanda Lima e depois o Beija Sapo com a Secarelli. Qual era aquele que era na praia? Vixe. Cara, tinha o verão MTV que a TV inteira ia para a praia. Dois meses por ano. Dois meses? Era o melhor momento, velho. Eu fiz um verão... Fiz um Minuto VJ, um programa que chamava Minuto VJ. A gente passava pelas praias e a gente oferecia um minuto para as pessoas serem VJs. VJ por um minuto. Que foda. Que dada. Vai lá, vai lá, vamos lá, não sei o que. Aí tinha os textos para ele escolher, não sei o que, e ela era VJ por... Cara, a gente viajou o Brasil inteiro e a MTV fazia uma puta ativação de marca, botava uns Emmys, TV gigante, distribuía adesivo, camiseta, as meninas da promoção, e a galera colava, verão, Brasil. Puta que pariu. E ali eles faziam uma programação... Se você tinha o Chapa Coco, ele virava a Chapa Coco da praia. Todo programa ia para a praia, entendeu? Que é uma coisa que eu acho que a internet faz pouco ainda, por exemplo. E que o Desimpedidos fez agora uma casa de praia, não fez uma coisa assim? Foi. Casa de verão. Um verão, então, é um pouco esse conceito. É um pouco esse conceito. Verão, vamos para a praia. A gente sai do estúdio e vai para a praia. Vai para uma casa... Tinha a casa dos VJs lá, era um programa que era... Era o... Edgar tocava na garagem, a Marina fazia um programa num quarto, a MTV transformava a casa num... Eu tenho vontade, eu tenho a vontade de... É que precisa de uma grana para remanejar tudo isso aí. Mas eu tenho vontade de, sei lá, começar uma loucura aí de tipo mítico. Hoje o podcast vai ser na floresta. Amanhã vai ser no Iate. Amanhã, depois vai ser no Monte Fuji lá de fundo. Imagina. Cara, a gente teve um programa na MTV... Arranha-céu. É. A gente teve um programa... Na Ponto Estalhada. A gente teve um programa que a gente fez... O meu último programa na MTV foi o... MTV na Rua. MTV na Rua. Que era com a Penélope Nova e eu fazia o repórter. Era isso, cara. Era uma Kombi que era um switcher e cada dia o programa era feito de um lugar aqui de São Paulo. Hoje é na Praça... Na Benedito Caliço. Nossa, que loucura. Então os caras esperavam a Kombi, né? Aí a galera colava lá. Ó, hoje vocês avisavam no começo do dia. Aí a galera colava lá. O público ficava lá assistindo. O programa era na rua mesmo. Cada dia em um lugar diferente. Era bem legal. Era quase nessa pegada. Mas você não tinha medo, não? De uns loucão na rua? Ah, não, cara. Na época, não, assim. Na época, não, cara. Não sei. Acho que eu tinha medo nas baladas. De quê? Ah, de ter medo eu já tinha medo na balada. Tipo, eu já levei um soco, assim, porque trampava na TV, assim. É, mas é, o cara olha... Ele me deu um soco e eu olhei e ele falou não curto você, a bala já sendo segurado, assim. Não curto teu trampo lá, não sei o quê. Que louco, mano. E teve um que também uma vez, mano, me deu um enquadro fortíssimo no avião. Eu tava indo de São Paulo pro Rio, do contrário. O cara me deu um enquadro fortíssimo. Ele falou, não gosto das tuas matérias, não gosto do jeito que você fala com os políticos, eu não gosto do seu programa de merda de vestido de terno e gravata, não sei o quê. Ele me confundiu com o CQC. Meu Deus, velho. Você ia levar um pau e eu não consegui nem fazer, ele entender que eu não era. Ele continuou achando que eu era ali e tal. Mas isso rola. Não sei se vocês também já passaram um hater da vida real, né? Não, o cara já quis me... Comigo não, mano. O cara já quis me estranhar, porque, sei lá, viu que eu era, sei lá, conhecido assim, e o cara já quis, tipo, é, esse cara tá achando aí. O álcool, né? O álcool, né? O álcool. O álcool. O soco que eu levei era às seis horas da manhã, tipo, o álcool total. Uma das piores drogas. É, te tira do... Te tira do eixo. Mas na internet é muito diferente, pô. Não tem como um hater... O hater, ele não existe na vida real, vamos dizer assim. O cara... Tem gente que não gosta de mim. Tô aí há muitos anos, mas só aconteceu duas vezes, porque é raro mesmo. É raro. Um cara vai chegar pra mim, não gosto de você. Fala, pau no seu cu. E se ele não gosta, ele vai chegar lá, tá vendo? Pô, meu dia, adoro, te ajudou. É, não tem hater na vida real. Te xinga pra caralho na internet. Ô Solara, eu fiquei sabendo que... Você roubou umas fitas aí da MTV. Falei, verdade? É verdade isso aí? É verdade, velho. É verdade. Eu comecei a falar sobre isso ontem, e agora eu vou te chamar e vou falar, velho. Já tá vazado, velho. A primeira do Rapa na TV, a primeira do Raimundos na TV, tá tudo lá. Não tá na internet. Se você colocar acústico Raimundos, não tá na internet. Você colocar Chapa Coco, Programa 13, não tá, mano. Não tem ninguém da MTV na internet. Ninguém. Que desperdício, mano. Por quê? Porque isso é uma guerra judicial. É uma empresa que comprou a outra que não quer liberar esse arquivo. Mas você vê como é besta? Besta pra caralho. Porque, tá, você não quer liberar o arquivo. Você não quer liberar o arquivo. Aí ninguém vê. Não é? Aí ninguém conhece. Não é? Aí vai pro inferno. Não é? E aí você também destrói até a carreira de um vídeo ou outro que poderia ter sobrevivido com esse conteúdo estando no ar. Porque tem muita gente incrível que fez coisas incríveis lá e que foram esquecidas, mano. Entendeu? Então eu acho que essa é a principal guerra. A gente digitalizar primeiro todo esse arquivo. Porque se pegar fogo lá no prédio da Tupi, acaba tudo. Aí já era. Muito arcaico, né? Então precisa digitalizar isso logo. E... lá no encerramento da MTV, a gente lá solto gravando um episódio especial do Denadas que a gente fez no último dia, lá na última semana de MTV. A gente voltou, se reencontrou, refez um episódio e tal. Cara, as portas estavam abertas, não tinha quase ninguém. Eu sabia que aquela porra ela tava com problema judicial, não sei o que, e eu roubei uma fita assim. Que é a fita do documentário do 9 mil anjos. Ah, eu quero assistir. Caralho, então você caçou ela. Cacei, cacei, tirei, botei na mochila, saí com ela escondida. O Vasco falou, não, mas não faz isso, vai dar mal, merda, não sei o que. E eu fiz. E o Vasco ontem até disse que ele quis também roubar uma, mas ficou com medo, acabou não roubando e se arrepende até hoje. Ele queria roubar o acústico do Roberto Carlos. Ele queria roubar o acústico do Roberto Carlos. Que é a fita mais de ouro da MTV, porque esse acústico nunca foi ao ar. Ele foi proibido pela Globo. Ah, então tá feito e nunca foi ao ar nenhuma vez. Meu Deus. Mas aí ele podia ser preso. Cara, o Roberto Carlos na MTV seria foda. Porque o Roberto Carlos é o cara do especial de fim de ano da Globo. A MTV conseguiu... Que ano isso? Isso foi... Não vou lembrar o ano. Tá, mas década. Dois mil, noventa? Noventa, acho que os noventa, final dos noventa. Caralho, que foda. E a MTV consegue o que conseguiu com o Mano Brown. Consegue uma negociação que você fala, ah, só a MTV consegue isso, velho. Então o Roberto Carlos foi, fez o acústico, o cenário, com tudo. As pessoas assistiram o acústico, o acústico tava pronto e a Globo não deixou lançar e nunca deixou lançar. Que arrombados. Nunca ninguém viu isso, mano. Tá lá até hoje guardada essa fita. Nem vocês assistiram? Só o áudio. Só o áudio. Ah, passou na época. Você... Não, nunca vi, nunca vi, nunca vi. Cara, meu Deus do céu. Na moral, rapaziada. E o Vasco queria ter roubado essa ia dar problema. Essa ia dar problema. Essa ia dar problema. Mas será que tem alguém fiscalizando lá? Tem, tem. É, tem um cara lá que é o Valtinho que cuidava também da parte de operações na época. Ele tá lá administrando esse arquivo até ele... Aí outro dia... É muita coisa, né? É, tem um grupo de VJs, tipo... E aí, nosso arquivo? Tem uma busca em cima disso, é. Não, cara, tem gente que ficou 10 anos lá. As pessoas querem esse material. Caralho, mas é um baita material. É seu direito, mano. A única pessoa que tem é o Hermes e Renato. O acervo, eles soltaram o acervo. Porque eles negociaram com a MTV. Quando eles saem do Legendários, como Banana Mecânica, que eles não tinham direito ao nome, não sei o quê, eles vão na MTV, eu sei a grosso modo também, eles podem falar melhor, mas eles vão na MTV, negociam o nome, pegam de volta o nome e negociam também todo o arquivo deles e podem colocar tudo na internet. Caralho, porque... E monetizam via internet através de um trabalho que foi feito na MTV. E o trampo deles. Nada mais justo. Cara, mas eu acho isso uma besteira. Na moral, rapaziada, tenham pelo menos cópias disso aí, porque é bizarro imaginar que o negócio pegou fogo e não existe mais. Então, a Tupi foi isso, né? O único Família Trapo que tem é esse do Jô com o Golias e o Pelé, porque o resto perdeu no grande incêndio da TV Tupi, que você perdeu ali grandes arquivos da TV brasileira. E na MTV também, se perder, você vai perder o Falcão do Rapa dando a primeira entrevista dele, ele quer se ouvir com os dreadzinhos deste tamanho loiro ainda, tipo, tá ligado? Isso é louco. Você vê, assim, o cara todo de prateada, lembra que lá na minha entrevista... Mas, Solara, imagina se... Chico Science, todo o arquivo de Chico Science. Na moral, imagina você poder sentar na frente do seu PC e falar assim, mano, caralho, que saudade daquela época. Quero ver tal coisa. Pum, pum, pum. Tá aqui, ó. Ah, meu Deus do céu. Agora, eu ontem conversei com o Vasco, assim, que eu também tenho um pouco de medo com relação a isso, assim. Às vezes é melhor ficar lá arquivado, algumas coisas, tá ligado? Que era muita loucura. Ah, mano, eu com 20 e poucos anos, eu não lembro, mas eu com 20 e poucos anos ao vivo, todo dia, fazendo chapa-coco, que era um programa pra chutar o balde, não sei o quê, velho, a gente já deve ter falado muita bobagem. O Vasco lembrou de alguma ontem, que ele ficou falando do Fábio Júnior, enfim. A gente deve ter falado muita bobagem que hoje em dia seria visto como... mas eu acho que aí tem que ter um discernimento do público e saber que nos anos 90 é outra coisa. E que hoje você é esse cara, você não é aquele cara. Exato. Eu fico, mano, é um bagulho que me indigna, é tipo, pegar, ressuscitar tweet de alguém pra foder o cara hoje. 10 anos atrás. Ah, se liga, o cara tinha 17 anos, tinha 20 anos. Mano, mudou o pensamento, o cara... Ah, lógico que é, mano. Agora, que doença de quem vai lá procurar também pra achar, entra no Twitter e coloca as hashtags só pra ver se o cara já falou sobre, sabe, gordo e coloca lá maldoso, né, a pessoa que tá lá. Não, deixa eu ver se ele já falou então sobre não sei o quê. É um cara que você lembra. Ah, irmão, bate uma punheta. Eventualmente falou. Eventualmente falou. Jovem, mano, o Twitter não era o que era antigamente, você falava muito mais livre as coisas e tal. Ou às vezes você só queria irritar. Tipo, vou falar isso aqui só pra dar uma rpz e pronto. Deixa pra nós, a gente sabe dos nossos erros, a gente vê lá e vai evoluindo. Não precisa vir você que nem me conhece achar o meu erro até porque você, assim como eu, vai ser cheio de erro também. O que me incomoda é a hipocrisia. É a pessoa que julga aqui e faz de lá, entendeu? E que isso, meu, se a gente pensar assim, todo mundo para de ficar criticando um ao outro. É, na internet parece que as pessoas, mano, na internet todo mundo quer ser o que... Perfeitão. É, entendeu? Então, tipo, na internet todo mundo quer ser essa porra. Julgar os outros. 99%, 98% do dia, 99% da Karol Conká, tem um pouco a ver com isso também. Tá todo mundo numa redoma de perfeição, né? Ah, Karol Conká? Absurdo de pessoa, ser humano, desprezível, né? Não merece não viver e não merece, não sei o que. A gente tá num momento dessas pessoas fazendo... Não sei se talvez em outro momento ela sairia com... Cara, ó, os dois recordes de rejeição da história de um programa de 20 anos... Foi de uma semana pra outra. Tem alguma coisa acontecendo. Não, tem. Alguma coisa acontecendo. E a parada é que a galera tem que entender é que, tipo assim, beleza. Tem todo direito, mano. No jogo ela foi assim, você vota, você faz o que quer. Isso, isso. Mas dali, da porta do reality pra fora... Também é um outro... Deixa a mina tocar a vida dela. É, também é um outro debate. Pelo amor de Deus. Ela só tem que analisar, ela fez algumas besteiras. Claro, não fez. Analisar e falar, mano, eu vi que ela... Depois que ela saiu do Big Brother, eu vi ela saindo, eu falei, mano, no meio desse caminho, algum produtor deu um salve nela. Sim, é a primeira vez que entrou em intervalo antes de sair da pessoa. Algum produtor falou, porque ela já tava com uma postura diferente. Acho que não foi nenhum produtor, acho que foi um psicólogo que colou nela ali. É, dá uma letra, fala, mano, você saiu assim. Você vai encontrar o Tiago, ele vai te dizer algumas coisas, talvez seja forte pra você. Toma essa linha. Isso. Lógico. Sabe por quê? A Globo também não quer que um artista, que ela entrou como artista, ela é uma artista. Lógico. A Globo não quer que ano que vem a Globo chame qualquer outro artista, o cara fala, mas não, não vou. A Globo não quer ter a responsabilidade de ter destruído a carreira da Karol Concaro. E a Globo também não quer que outros artistas não queiram ir. Perfeitamente. Porque depois, do 20 pro 21, muita gente queria ir. Muitos artistas queriam ir. Porque o 20 catapultou a carreira de algumas pessoas. Agora, do 21 pro 22, mano, talvez muitas pessoas vão ficar receosas depois de ver o que aconteceu com a Karol Concaro. Porque, tipo assim, mano, ali é 20 pessoas sendo julgadas 24 horas por dia. Mano, você entrou no Big Brother é pra tomar no cu. Basicamente, sim. Só que a gente tem a visão do Mítico, a minha visão, a visão do Solari, a visão da Karol Concaro, a visão do... O cara só tem a visão dele, mano. Com o pessoal que tá cercando ele. Então, ele acredita muito naquilo. Eu acho que chega um momento que você realmente esquece que tá sendo filmado. Também, mano. Porque você fala, mano, eu acredito nisso aqui. Não tem como ser errado isso aqui. E aqui fora, todo mundo vendo que a pessoa tá pensando errado. Isso é muito louco, né, velho? E a gente se diverte com isso. Tipo, olha como ele é burro. Só que o cara tá... Mano, o cara não tá vendo tudo. Não tem informação. Quantas vezes... Eu fico pensando assim, quantas vezes a gente não teve informação de uma coisa e ficou acreditando, achando que... Batendo. E não era, mano. Isso... Eu vivi isso. Tipo, eu vivi uma realidade que eu achava que era o máximo. Chegou uma pessoa, falou... Falou... Então... Chegou a minha mina e falou assim, me empuxou e falou, mano, olha a sua vida. Eu olhei e falei, meu Jesus. Meu Jesus. É tipo sair do BBB e assistir o VT. É, é. Tipo isso. Ela falou, mano, olha só a vida. Minha vida é incrível. Não, olha, olha. Não, eu cheguei pro Mítico e falei, vamos trocar uma ideia aqui, velho. Você viu como que era antes? Olha como que é agora, rapaz. Ele falou, mano, eu não tinha essa noção. Eu falei, eu tô ligado que você não tinha essa percepção. Eu tava mergulhado na parada. Quando você vive em um ambiente com um amigo, aquelas... Você acha que aquilo ali é... Aquilo ali é o meu mundo. Acho que isso é muito perigoso. E às vezes pessoas de fora vêm e falam, Mítico, que merda é essa? E eu falo, que merda é isso aqui? É a minha vida. Sim. E que merda, tá ligado? Seria pro BBB? Mano, eu não iria. Naquela época, você iria? Iria. Hoje eu não vou. Porque eu sou um cara que eu fico chapado, eu sou doidão, eu vou pular na piscina, eu vou querer zoar pra caralho. Eu também daria trabalho lá, velho. Sério? De quê? Não na questão de bebida, assim, mas de personalidade, assim, acho que eu daria um trabalho, mano. Eu ia bater de frente. Eu ia mandar a Geralt tomar no cu. Você é incisivo? É, assim, acho que ia haver umas coisas ali, eu não ia conseguir. se eu visse a Carol lá falando, se eu visse algumas cenas aí que eu realmente vi. É. Não, opa, calma, mano. Tá indo um pouco longe demais ainda. Eu ia tretar. Não preciso saber o que tá acontecendo lá fora pra entender. Não, acho que sei lá, velho. Eu não sou de me irritar, mas quando eu me irrito, aí eu fico um pouco explosivo. Eu ia falar, ô, namoral, vai tomar no cu. O Gil. Te dá um bombão. Acabou! Acabou! Vai tomar no... Isso é perfeito. Isso é perfeito. Isso é perfeito. Você iria? É, do 20 pro 21 eu pensaria, do 20 pro... Se o convite tivesse vindo no ano passado, pela primeira vez na... Porque eu já fui chamado pra Fazenda uma vez. Quando eu saí do Legendários lá, me chamaram pra Fazenda. Por que você não foi? Não, cara, porque eu acho que o meu caminho não é um participante de reality, assim. Eu gostaria de ser um apresentador, entendeu? Ou um repórter daquele próprio reality. Então a minha resposta foi, olha, pra participar não, mas se tiver um espaço aí na internet, não sei o que, eu topo, entendeu? Tipo, até mesmo pra marcar o que você tá buscando, o que você quer, né? Mas eu não tinha podcast naquela época, eu não tinha um projeto independente naquela época. Hoje em dia eu tenho. E, mano, se me dão uma oportunidade de uma projeção, de estar todo dia... Porque eu tenho essa leitura de que você tá todo dia ao vivo, mano, uma puta oportunidade ali, eu ia começar a soltar uns... É... Em quem que eu vou votar? Olha, uma vez eu vi um podcast muito legal e... A partir disso eu acabei entendendo que eu ia ficar divulgando, que nem o Supla fez na Casa dos Artistas. Ele divulgou aquele disco dele todos os dias. Eu acho que você é proibido de ficar se autodivulgando ali, eu acho que isso aí é contrato, senão todo mundo ia ficar se autodivulgando toda hora. Mas eu ia tentar engrupir, criar um podcast lá dentro, não tenha dúvida que a mesa da cozinha já teria virado um podcast todo dia, seis horas da tarde. Sério? Que você faria isso? Ah, lógico, mano. Vou ficar lá de bobeira, mano. Não vou trazer pro meu lado. Caralho, que foda. Que foda essa ideia, mano. Faria, faria, faria. Eu entraria lá só para divulgar o meu programa. Mas eu acho que um podcast eles não iam deixar. Porque você... Tem, né? Eles estão fazendo um podcast de... É, eles fazem um podcast que a produção pede pra você fazer o podcast do líder. Aí quando você é líder, você fica lá no quarto do líder, eles te dão um celular e você grava um podcast que sobe nas plataformas da Globo. Isso já tá rolando lá dentro. É, e chama podcast do líder. Não, eu vi que tá em alta no Spotify. É, e a Globo trouxe alguns podcasts também pra dentro agora, né? A Globoplay trouxe o Ivan Mizanzuki lá que faz o Projeto Humanos, que é o Caso Evandro. O Caso Evandro. Levou o Aviões e Música, o Lito. Lito não esteve aqui? Do Aviões e Música? Não, não. Não. Ele é ótimo. Mas levou também pra Globoplay. A Globoplay levou alguns podcasts agora. Globoplay, quiser comprar a gente, solta os milhões aí. Se quiser comprar é caro. Jogador caro, né? É bem carinho. Jogador caro, lógico. É carinho. É, pra abrir a mão de independência tem que pagar bem. Não. De liberdade. Bem pra caralho. Se eu for abrir mão da minha liberdade eu tenho que me aposentar. É. Você abre feliz hoje e depois você se deu conta que você vendeu tua alma. Tem que me aposentar. Mano, a gente tem um lance aqui que a gente tem a... Aqui a gente não pode parar, né? A gente tem a morte ao homem bonito. E... Pô, você é o Orlando Bloom brasileiro, né? Orlando Pum. Que o meu nome é Orlando Pum. Não, mano. É verdade. É igualzinho. Você é um cara charmoso. Sim, pera aí. Já foi muito... Uma vez a gente quase fez uma matéria no Legendários que eu iria pra Los Angeles. A gente ia ver como o Orlando Bloom tava de corte de cabelo e tal. A gente ia deixar eu igual. A gente ia contratar uma galera de figurante pra fazer de fã. Segurança. Eu não sei se tirar foto. É. E a gente ia parar a cidade... A rua de Los Angeles pra galera... Mano, é Orlando Bloom. É Orlando Bloom. Saí nos jornais. Orlando Bloom esteve na calçada da fome e ele não tava. Isso é muito bom. Isso é muito bom. Eu amo. Quem é que fazia muito isso? Acho que o Cid não saiu fazer uns bagulho desses. O Pânico fez muito isso. Saiu umas notícias que era totalmente mentirosa. Mentiria, mano, é. Isso é coisa do Andy Kaufman, do cara que eu falei lá que botava o chuvisco na TV pra você levantar e achar que tava errado. É esse tipo de coisa. Brincar com a... Entendeu? Com a própria mídia e com a própria, sabe? Eu acho isso maravilhoso, mano. Maravilhoso demais. Mas tem essa coisa. Tem várias matérias que já saíram comparando atores brasileiros, personalidades brasileiras todas parecidas com... Não sei o que. Aí tá sempre lá. Por que você puxou esse espaço? Tá querendo ele agora? É, como é que é a história aí? A gente pode ficar. Podemos conversar. Então. Bigão, mano, sempre... Não sempre. Sempre assim, né? Mas é sempre ele dar em cima. Eu gosto de deixar o pessoal à vontade, gente. Ah, você acha que dar em cima você deixa à vontade? Caralho, você já deu um beijo na boca que você não tava à vontade? Verdade. Quando você beija na boca você tá à vontade, cara. É isso, verdade, desculpa. Mas vem cá. Você tá à vontade? Tô muito à vontade. Não. Tô muito à vontade. Tá pronto pra beijar na boca. Tô até molhando o bico. Eita, caralho. Charmoso ele. Ele ia falar... Eu gostei que ele falou. Olha, vem cá. Eu quero saber o que ele vai falar agora. tentando melhorar mudar de assunto. Fazer a parada a caminhar. Obrigado, galera. O quê? Tá acabando? Não sei. Vamos embora? Não sei. Você fez a morte dos homens bonitos aí, pô. Por que que é? O encerramento? Não, é porque... Não, é que a gente tem uma teoria... Você parece muito o Orlando Blue. Qual é a teoria? A gente tem uma teoria que... Homem bonito... Não chora. Não, mano. O homem bonito é... A gente quer a morte ao homem bonito. E quando a gente fala a morte, não é que quer que o cara morra, mas, tipo, a gente quer cancelar o homem bonito porque o homem bonito... Dá raiva. Ele sabe que ele é bonito e ele não se esforça. Ele é pão no cu. Ele é escroto. Ele é cuzão. Ele é... E se for gostoso, é pior. É verdade. Porque aí, se for gostoso, ele pega a mão da mina e fala... Eu já me coloquei nesse lugar muito mais, assim. Hoje em dia eu não me coloco, não. Você era meio arrombado com mulher, né? Na época da MTV, eu tinha uma... Tá tudo aí. Uma... No Google. Sério? Você era meio... Pra frenteão? É. Ah, curti, assim, né? Fazer o... Ah, cara, quando tudo... Quando eu fui colocado como o VJ mais galãzinho de MTV, não sei o quê, como moleque estudando na FAAP... Meu Deus. Entrou em muita gente. Mas que pique, velho. Que pique que eu tinha, mano. Meu Deus do céu. Mano, deve ser bizarro esse lance. O Mítico pergunta direto quando vê um pessoal que é mais novo e ficou famoso novo. Tipo assim, que pegou a parte da escola ou da faculdade e falou, mano, como é que era? Eu acho que na escola deve ser muito mais bizarro. Na escola deve ser famoso. Como que é você ser famoso enquanto você tá na escola? Imagina, tipo, pra uma Maísa, pra uma Larissa Manoela. Acho que até mais difícil, hein? Deve ser foda. Porque eu acho que você famoso na faculdade, você tá muito focado numa coisa mais da bagunça, né? É, é. Você famoso no colégio, mano, você tem que lidar com uma série de coisas, cara. Eu acho que talvez seja muito mais complexo. A escola deve ser mais complexa. Eu acho. Mas você era famosão que você tava fazendo na faculdade? É, último semestre da FAP. Puta, mano. E, mano, eu colei no Juca, lá, Jogos Universitários de Comunicação e Arte como o VJ. E, ah, cara, assim, fazia... Curti. O Mion era sócio da Disco, uma balada muito famosa aqui em São Paulo na época. A gente ia na Disco direto. Meu sonho era ir nessa Disco, mano. Causava, era a balada lá na Faria Lima, do lado do posto ali e tal. Era a balada, né? E a gente causou muito, velho. E o Mion era um dos sócios, então a gente entrava ali regado, não sei o que. Tudo seu. Nossa, cara, ó. Não, foi legal, velho. Realmente, assim, deu pra curtir. Em uma época que não tinha as redes sociais dessa maneira também, então também nesse sentido... Exposição, né? Da noite, assim, deu pra curtir muito mais sem, sabe? Quando deu treta, ninguém viu. Quando deu merda, ninguém viu também, sabe? Não tinha lá a câmera lá dentro, não sei o que. Como é que é namorar global? Você deve ter namorado algumas, né? É. Mas assim, mano... Tá chegando informações aí? Não, é porque o cara é... Não passa por ser global, né? Mas passa pela coisa da auto-exposição e tal. Ah, mano, casal de celebridades, assim... Isso que eu ia falar, é complicado? Você já teve nesse... Eu já vivi isso, sim. Não vou falar nome, mas eu já vivi já. E, cara, na época eu tava curtindo fazer... Eu ia pro Rio, eu ficava lá no Rio, no flat dos atores, não sei o que, que ela também tava lá, e ficava no Rio, ia pra praia, não sei o que. Eu tinha um pouco também essa ambição de ir pra Globo, na época, depois passou. Então, assim, tinha que ter estômago, cara, sabe? Fazer novela e tal, você tem que ser uma pessoa que não é ciumenta, eu era um moleque meio ciumento na época. Tipo, sua mina vai beijar na novela, você... Não só um, ou vai fazer uma cena de estupro, ou vai fazer uma... Eu passei por tudo isso, caralho! E, assim, a cena de estupro não era em uma novela, era em cinema nacional, que o negócio é mais brabo mesmo, mais visceral, né? Cinema, você é mais visceral, aparece mesmo tudo e fica com tudo mesmo. Tipo, assim, a pessoa chegar roxa em casa. Caralho! Mas por que você tá achando roxo? Ah, porque os ensaios tão sendo meio treta. Os ensaios tão quentes e... Meu Deus! Tá bom, né? Cara, como é que lida com essa parada, mano? Chora no banho. Mano, deve ser muito agoniante. Não soube lidar em alguns momentos, entendeu? Não, mas é muito difícil lidar, porra. Tipo, vi um filme, fui lá assistir um filme que ela fez e saí do filme bravo com ela, sabe? Cagada, bobagem, molecagem, ciúme, machismo, todo esse rolê. Nossa, você rolou isso já. Fiquei, né? Em como eu saí bravo com ela, entendeu? Tipo, porque, pô, porque no filme beijava um, dois, não sei o quê. Cagada, né, mano? Ela ficou péssima, lógico que ela ficou péssima, entendeu? Coitada, ela deve... Você, no lugar de apoiar, você tá lá dando uma de... E ela, tipo, pô, vamos lá ver o filme, mano. Aí você sai dando... Olha pro namorado, namorado... Vamos lá na frente do elenco inteiro que você vai como o meu namorado, porque você é o meu namorado. Você chega lá e dá uma de vacilão, de otário, entendeu? Não cumprimentou direito o cara que beijou ela no filme. Tipo isso. Tá daí, arrombado. Ou, pelo contrário, cumprimentou melhor ele do que ela, entende? Sim. Tá mais bravo com ela do que com... Entendi. Não tem que tá bravo com ninguém. É o trampo. É o trampo, mano. E se você... Se você quer que ela goste de você, você tem que ser justamente o cara que é tolerante com esse tipo de coisa, entendeu? Você tem que ser o ponto fora da curva, porque a maioria vai se incomodar com esse tipo de coisa. E uma atriz que trabalha com isso, ela vai buscar pessoas que não se incomodam com esse tipo de coisa. Ah, lógico. Imagina. E não pode se incomodar, mano. Às vezes, realmente, a mina é apaixonada por você. É só você ali na vida. E aquilo é só um rolê, mano. Você acha que... Às vezes não é. Às vezes acontece. Como assim? Não, eu não ia falar. Mas assim, às vezes acontece, de, cara, aquela dupla do filme e da novela acabarem ficando junto depois. Nasce ali um amor. Tá. Cara, é algo que, assim, eu não posso dizer... Ator, sabe? Tem que entender o ator. E o ator entende perfeitamente. Cara, é relacionamento. Às vezes você faz uma novela por oito meses, você convive com aquela pessoa muito. Ela é o seu par romântico na novela. Ela é linda, especial. Você é bonita, especial e tal. E o clima é bom e blá, blá, blá. E acontece. Acontece, tá na mídia aí. Direto acontece isso. Um monte de casal que terminou porque o outro fez a novela e não sei o quê. E o público vai falar opa, esse beijo aí tá muito quente, não sei o quê. Então, cara, tem esse rolê todo aí no meio artístico. Eu admiro muito casais que estão aí há muito tempo. Será que tem uns diretores que é feticheiro? Não, vou escrever desse chate aqui. Eu quero ver tal pessoa beijando com tal pessoa. Isso aí já é notório, cara. O Weinstein, aquele Weinstein, que é o cara que tá... Aquele produtor de cinema americano que tá fudido, que tá acusado com mais de 50 casos de abuso, não sei o quê. Teve um filme chamado Frida que conta a história da Frida Kahlo e quem faz o filme é a Salma Hayek. Sabe quem é a Salma Hayek? De nome assim, não. Vocês vão saber quando virem o rosto dela. Ela fez a Frida e ela disse que a Frida não era lésbica ou não sei o quê. O cara foi lá e escreveu uma cena lésbica que ele queria ver ela beijando outra menina e ele falava pra ela nos jantares. Quero te ver beijando outra mulher. Mas você não pode fazer isso com o filme da Frida, mano. Se você não beijar na minha frente, eu vou botar no roteiro e você vai ter que beijar. Ela conta a história. Tem uma matéria enorme que ela conta sobre tudo isso. O cara escrevia. E, cara, vou te falar. Tem, mano. Tem muita gente feticheira nesse meio, sim. Tem sim, velho. Mano, mas caralho, você não pode fazer isso com o filme da Frida, tá ligado? É, não, não pode. E isso aí... Não, com ninguém você não pode fazer, mas o filme carrega um puta peso, né, mano? Você tá falando de uma pessoa histórica, né? E, cara, isso é em mainstream, hein? A gente não tá falando do teatro de rua, do teatro da boca do lixo, dos teatros do centro da cidade. Deve rolar pra caralho também. Aí você tem... Ah, aí, entendeu? Sim e não. Não tô falando que só rola isso, não sei o quê. Mas sim, cara, já, 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 já. Já pude detectar isso, sim. Ah, não, o cara em casa vai falar assim, não, vou colocar essa mina beijando esse cara, ou essa mina beijando tal mina, ou isso aqui, porque isso aqui vai... E às vezes se usa da posição de criador de contos pra criar esses contos e fazer a pessoa atuar. Tem um baita fetiche escroto lá por trás, entendeu? Eu acho que hoje em dia, cara, tudo tá mais... Tudo tá menos. Tá. Porque as pessoas falam agora. Mas, cara, Hollywood inteira foi muito... Assim, Hollywood inteira não, mas tem muitas histórias na TV brasileira e em Hollywood que tava muito baseado nisso. Depois hoje que você seguiu com o podcast e tá indo bem, pô, você pensa ainda em voltar pra TV ou meio que deu uma desencanada? Cara, o podcast salvou a vida, assim, né, cara? Ele, mano, ele me deixa num lugar que eu não me preocupo com esse tipo de coisa, assim. Se acontecer, adoraria acontecer. Eu acho que eu tenho muito a oferecer pra TV, sabe? De verdade mesmo, cara. Acho que eu poderia fazer vários programas ali. Mas eu cansei de durante muito tempo me decepcionar com a TV porque durante muito tempo fiquei sentado em casa falando assim, TV vai me chamar, TV vai me chamar, TV vai me chamar. Caralho, você esperou. Isso é uma merda. Porque quem é da TV não fica na internet fazendo seu conteúdo, ele fica lá esperando me chamar, esperando, sou apresentador, tô esperando me chamar, né? E aí, mano, não veio, não veio, não veio. E aí agora com o podcast, mano, eu sou muito feliz no podcast. Se um dia vier uma TV eu vou ter que negociar muito pra que eu continue tendo meu podcast, mano. Porque o meu podcast é uma questão de vida, velho. Eu preciso dele pra mim. Eu preciso, é assim que eu encarei. Eu preciso dele pra mim. É a minha terapiazinha, é o meu encontro de brothers, é o meu café da semana, não sei o que, entendeu? É o que vai te possibilitar conhecer outras pessoas, mano. Mano, a gente se conheceu e é do caralho, tá ligado? a gente tá aqui por causa do podcast, né, cara? Sim, cara. Eu acompanho vocês há muito tempo, sei quem são vocês, não acompanhava o conteúdo a finco, mas sei quem são vocês. Te encontrei num evento do Winning Eleven, do PES, lá que teve o campeonato, e tal. Então eu já sabia de vocês, mas nunca me conectei com vocês porque a gente tinha uma distância muito grande. Como que eu ia me conectar com vocês? Se eu mandasse uma mensagem, provavelmente não ia passar ali, a gente não ia conseguir se conectar. E aí veio o podcast, o podcast conectou a gente, mano, entendeu? Eu vim aqui outro dia pra fazer o podcast. O Léo conectou nós pra fazer o podcast, mano. Eu tava aqui de boa do nada, o Léo entrou, aí eu vejo o celular, eu olhei e falei, ai meu Deus, o que ele tá fazendo aqui, mano? Ah, vim aqui ver o bagulho de vocês aí. E é do caralho, e é isso, mano. Que da hora, mano. Quando a gente fez esse estúdio, eu falei assim, caralho, gente, eu espero que isso aqui seja um encontro da galera, mano, que a galera sinta a vontade pra colar, pra ver como é que é. Depois a gente vai terminar aqui, se quiser, mano, vamos comer uma pizza, vamos comer uma pizza, vamos trocar uma ideia. Não só tipo, caramba, é às três, vou chegar às duas e quarenta, e aí o celular, beleza, tranquilo, beleza, tchau. O programa, ele é uma consequência, ele não é o principal. Não, não é. E foi uma consequência com a gente. É, essa mesa, ela é o centro gravitacional de encontros, entendeu? Caralho. Ela é, ela existe aqui pra isso, pras pessoas estarem girando aqui, o que importa é o giro. Não é o programa em si, o programa é a consequência, entendeu? É o que a gente tá vivendo e como a gente tá se engrandecendo como pessoa de todo dia tá sentado com alguém. Pô, quantas merdas que eu não passei na minha vida que eu não gostaria de ter sentado com pessoas todo dia na minha frente pra aliviar minha mente, abrir minha mente. E pessoas fodas, mano. Pessoas fodas. O slogan lá do Sistema Solare é Sistema Solare Podcast conectando pessoas a novos pensamentos e modos de vida. É isso. Eu enxergo assim. Quero conectar as pessoas, sabe? Quero oferecer pra um cara que tá assistindo vocês uma alimentação saudável porque você trouxe aqui um cara de alimentação saudável e o cara tava na merda e ele tava querendo mudar de vida e de repente ele mudou por causa de vocês que chamaram o cara aqui e ofereceram isso pro outro, entendeu? Ah, não é nada pautado, tipo, mano, aqui o podcast do Igor e do Mítica é só disso. Não. De qualquer coisa. De qualquer coisa. Quero conversar com muita gente e é muito louco, tipo, hoje. Hoje eu acordei rindo, felizaço, porque, tipo, eu falei, mano... Gravar feliz não tem preço. É, eu falei, mano, eu tô vivendo um sonho, caralho. Aí eu fiquei meio preocupado. Caralho, mano, ontem fiquei loucão. Fiz uns bagulho nada a ver. Mas eu parei. Quem estivesse no meu lugar faria o mesmo, velho. Olha a minha vida, que incrível. Vai se fuder. Isso é fato. É isso. Fiquei loucão mesmo. É isso. Eu já entrei em estúdio de saco cheio. E depois, quando eu não tive mais o estúdio na minha vida, mano, eu me culpei muito por ter entrado no estúdio de saco cheio. Porque eu tinha o estúdio. E eu fui bosta. Eu entrei lá de saco cheio. Eu tinha a coisa que eu mais gosto da minha vida, mano, que é um estúdio. Tá ligado? E ficava com mau humor. É. Caralho, vamos lá. Eu não tenho isso aqui. Eu tenho que sair de casa. Pô, diário, todo dia. Que saco. Tá ligado? Isso é foda, né? E aí, anos depois, eu vim. Então, assim, mano, o que você falou agora, é isso mesmo. Eu tenho que valorizar, velho. Eu tenho que vir gravar feliz todo dia. Agradeço. Do dia pra hoje, a gente pode não ter mais. Parece que vai ser pra sempre e tal, mas às vezes pode não ter, mano. É louco, velho. A vida é louca, mano. Entendeu? Então, assim, valorizar, velho. Valorizar o estúdio. Porque um dia, quando você não tem mais, você vai sofrer. Você é louco. Eu acho que eu não me vejo minha vida mais sem pó de pó, tá ligado? Difícil, mano. Você querer estar num estúdio e não poder estar num estúdio, isso é terrível, velho. Isso é terrível, mano. Isso é terrível. Deve ser. Isso é o que eu mais sofri até hoje, porque eu amo o trabalho, velho. Eu gosto do que eu faço, assim, mano. Cara, é difícil a gente conseguir trabalhar com o que a gente gosta, né? É muito treta, mano. É muito privilégio, porque... Caralho, quantas pessoas querem fazer a mesma fita, mano? E aí você vai reclamar? Que bostão que você é, né? É. Você já tem um negócio que é difícil que não é pra qualquer um e você ainda vai reclamar, mano? Sai daí, então dá pra outro. Não, é uma parada ainda que eu fico... Caralho, ainda recebo dinheiro. Não, não. Aí é surreal, né? Eu tô recebendo dinheiro pra fazer isso aqui. Fico descalço. É. Fico bêbado. Mostro meu cu. Você é louco. Falo com gente foda, mano. Falei, mano, a gente... Mostrando... Mostro meu cu pra gente foda, cara. Caralho. E o cara gosta. E o cara gosta. Pra ficar duas horas e meia aqui. Sim. E eu fico muito... Eu tô muito feliz. Eu tô tipo, mano... Mas valoriza. Muito louco. É isso mesmo, velho. Valorizar, mano. Jamais vir de saco cheio, velho. Jamais. Não, não tem como. É tipo... Às vezes a gente pode estar cansado, etc. Mas tipo assim, sempre a conversa... Te leva pra um outro lugar, né? A gente fica fácil. Você sai melhor, né? É, cara. Você nunca sai pior de um podcast. Nunca. 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 Qualquer conversa é bem produtiva. Você tá pior antes, mas dura. Mas depois do podcast, você sempre fica bem. Quando é a noite, então, vocês vão passar pra noite... Vamos ficar. Vocês vão sofrer. Eu fui dormir 4 horas da manhã ontem, malandro. Não, eu já durmo. Eu sou sanâmbulo. Nossa, porque a energia vai... Ah, é? Você é da noite, assim? Eu vou dormir tipo... É que agora eu melhorei, mas não sei o que aconteceu. É meio que bom. E 24 horas? Vocês vão conseguir ficar acordado ou não? Mano, a gente... Eu acho que eu... Ficar acordado é... Drogas, drogas, drogas. Não, não. Ficar acordado é tranquilo. O problema é o cansaço, mano. Cansaço, mano. Cansaço vai bater embora. E a parada de puxar a ideia. Eu sou um cara meio foda-se. Tipo, ah, mano, tô cansado. Cara, a cabeça trabalhando por 24 horas não vai ser fácil, mano. Cara, isso vai ser um desafio da nossa vida, hein, mano. Ah, mas vão vir uns amigos também, vocês vão poder... Não, vai vir... Mano, por isso que é bom. Vai ter umas câmeras mais abertas. Não vai ser 24 horas trocando ideia só com o Felipe Solari. Que aí, caralho, eu não tenho... Se não, aí não daria. Não, não daria. Não dá. Não, a questão é uma virada cultural do podcast. É, tipo isso. Cada hora é uma pessoa diferente. Vai ser marcante. Eu parece que... Eu não falo que vai ser o primeiro, que parece que o Cid do Não Salve fez. Ou o Cid fez, né? Fez. Fez, mano. Mano, eu tô em choque, viado. É tipo um desafio, tá ligado? E tal, mano. E... Tá, vamos fazer. Tem grandes marcas que vão chegar patrocinando. Habibs, é uma informação. Habibs. Depois que a gente... O Igão pediu... Eu vi vocês recebendo uns Habibs aí. Sim, mas começou... É, o da Cunha... Começou orgânico. O Igão pediu, aí eu brincando, falei, Habibs. Virou um bordão do bagulho. E o Habibs olhou e falou, mano, que da hora. Gostou, irmão, velho. E fechou com nós. Mas, cara, isso é muito legal, mano. Isso é muito legal, velho. Você poder fechar assim também diretamente com a empresa. A empresa tá aqui porque ela gosta de vocês. E a empresa começa... Uma empresa gigante, olhar e falar assim, é isso. É. Não preciso estar lá, não. Se eu estiver com os moleques, vai entregar também o que eu quero. E uma outra coisa, eu queria dar um recado pras empresas aí também. Fique à vontade. Que eu também trabalho com podcast, tento vender o podcast sempre, né? Achar lugares, espaços comerciais e tal. Tem muitas empresas que querem fazer o seu podcast. Para. Tá ligado? Porque, ah, tá na moda, eu vi lá o podpá, eu vi lá o flow. Eu quero fazer o meu podcast. Aí chega lá e diz, então, produz o meu podcast. Faz aqui pra mim o podcast. Que a gente vai colocar nas redes da nossa empresa e não sei o quê. E vai bombar também, porque podcast é o meu e não sei o quê. E é difícil, né? Porque às vezes você faz o podcast da empresa e não vira da maneira que viraria os outros. Porque justamente é o podcast da empresa. E a pessoa acha que você é ruim. Tá no Instagram da empresa. E acha que é meio moldado com a cara da empresa. E muitas vezes é. E muitas vezes é. Então, o que eu tenho defendido é. Não faça o seu podcast, empresa. Vá para os podcasts que já existem. Então, Habibs, parabéns. Nunca te fazer o podcast do Habibs e ter que começar do zero. E construir toda uma base de ouvintes e tal. A empresa já cola dentro de um podcast que já existe. E aí a gente consegue se dar bem. Porque a gente abre espaços comerciais. Para empresas que estão afim de estar no podcast. Ela gosta porque vê o podpá. Quer fazer igual ao podpá. E aí cria o dela. Mas é merda. Vem pra cá. O Habibs é foda. Fazendo esfirra. Não o podcast. Caralho. Verdade. Mas a ideia minha e do Igão. Sempre desde o começo do podpá. Era ter essa preocupação com comercial. Com marketing. De ter empresas com a gente. Lógico. Mano, é do caralho depois. Vai ter quatro empresas. Tá querendo uma quinta. Querendo entrar. Sim. E é do caralho. A gente chegar depois e falar assim. Caralho, Solari. Naquela época lá do podpá. Mano, eu trampei com o Habibs. Mano, eu trampei com tal marca. Olha o tamanho disso. Porra. É do caralho. Por exemplo, o Messi. Ou o Cristiano Ronaldo falou assim. A minha vida inteira a Nike. Tava comigo porque eu era foda. Cara, você viu o estádio. Só puxando um pouquinho pra alguém próximo. Estádio 97 lá. O programa do Benjamin Bach. Que era de toda a galera. Ali tinha vários anúncios comerciais. O rolê dos caras era muito fazer o programa. Mas também almoçar com toda essa galera. Tomar um café com toda essa galera. Ficar trazendo anunciantes pra dentro do programa. É isso, mano. Um anunciante vai estar com uma garrafa aqui em cima. Um anunciante vai estar parecendo um telão. Outro anunciante vai ter um espaço. Que vai ter uma pergunta do anunciante. Você pode ter vários, mano. É plural. Ou você vende uma exclusividade, né? E o que eu não entendo, às vezes, é o público que, por exemplo, vê lá o... Eu. Sei lá. Pô, você tem uma foto. Pô, isso aqui é muito legal. E o cara já tipo... Ah, Igão. Meu Deus do céu, irmão. Eu tô pagando as contas. Tem que ter também... Acho que tem que rolar um pouco do público e enxergar... Tipo, mano. O Igão tá trampando. Que da hora. O que ele faz gera esse trampo pra ele. Perfeito. Tem que chegar assim. O logo do Habibs. E Habibs... Eu sei que o público do Pote... Mano, mentira que o Habibs tá com os caras, mano. O que as empresas mais querem hoje em dia... Lá no programa da rádio, no reclame que a gente faz na rádio, a gente recebe uma pessoa do entretenimento e uma pessoa de mercado. Geralmente é dono de empresa. Já foi, acho que é inclusive o cara do Habibs. O que eles mais querem hoje em dia como empresa é achar influenciadores que curtem o produto deles de verdade. O influenciador que postou sem a empresa nem chegar nele. Ele postou porque ele come o Habibs mesmo, entendeu? As empresas tão pirando nesse tipo de... Mas às vezes rola... A gente tava falando disso, eu não lembro... Nós comemos. Não sei se foi ontem, mas foi o lance... Ah, foi com o Yudi. Que eu falei assim... Mas às vezes rola... Por exemplo, a gente vai falar tanto do Habibs que o Habibs falou assim... Não precisa anunciar com os caras. Eles já falam de mim sem eu pagar. Aí eu falo assim... Ah, mano, mas aí tá a burrada, né? Cara, não. Você falou uma coisa muito pertinente, meu. É verdade. Isso acontece mesmo. Não, o cara fala assim... Pra que eu vou, sei lá, vou anunciar Nike com o Igão se o Igão tá de Nike já? Sim, total, né? E às vezes você faz até de propósito. Pô, eu tenho um bom relacionamento com aquela marca. Deixa eu falar daquela marca um dia aqui no podcast pra eles pegarem bem... Sim. E me contratarem. E no lugar de pensarem assim, eles pensam... Pô, contratar o caramba. Pô, contratar o fulano que não tá falando da gente. Ele já tá falando e deixa lá de graça. A gente já tem ele de graça. Mas acho que não. Acho que essas coisas estão mudando. Acho que a empresa começa a valorizar quem fala, quem usa. Tomara. É, não, sim. Se não... Porque é melhor, né? É lógico. O cara já paga pau pra nós. É de verdade. Quando você for falar da Champion, quando você for falar da Nike, mano... É de verdade. Você curte mesmo. Você sabe até a história da marca, entendeu? Então, eu acho que às vezes rola um pouco... Principalmente dessas marcas que são gigantescas e já estão no mercado há anos e anos. Rola um pouco das caras e falam assim... Ah, mano. Nós é tal marca. É, sim. Pra quê? Para. Ô, marketing, dá uma segurada aí. A própria... É, nós é tal marca. Não precisa. Tá ligado? A própria deusa. Deusa. Mano, isso acontece com o Corinthians, mano. A própria deusa aí do vento. Isso acontece com o Corinthians. O Corinthians sabe que o Corinthians é o Corinthians. Então, por isso que o Corinthians... Por isso que o Corinthians nunca contratou o Mil Graus pra fazer o canal deles. Exatamente. Eu amo o Corinthians de paixão. Eu nunca vou deixar de torcer pro Corinthians, mas eu olho o Corinthians e falo assim... Caralho, mano. Vocês estão ramelando aqui, mano. A gente tem o potencial pra ser, tipo, comercialmente gigante. Muito mais. Sim. Nas redes sociais, muito mais. Só que, por ser o Corinthians, o cara fala assim... Se coloca num lugar... A camisa já se vende. Parece que foi meio birra também. Porque, tipo, teve uma hora que o Mil Graus, ele tava forte na cena do Corinthians e etc. Por que não? Ele mostrou o Corinthians de uma maneira que jamais ninguém mostrou, mano. E ele teria realmente dado uma identidade pro Corinthians na internet. O quanto de corintiano deve ter virado corintiano por conta desse moleque? Aham. Tipo, mano, é assim que é. Exato. Então, mano, eu sou corintiano. Isso. Porque a TV Corinthians lá, o conteúdo, ele é... Só os treinos sendo feitos e o cara saindo do refeitório, atravessando a coisa... É muito sem graça, mano. É, muito sem graça, entendeu? Precisa evoluir. Precisa ter um podcast dentro dos clubes já. Certo? Nossa, isso ia ser... Só tem um podcast que vai entrevistar uma... São 22 podcasts, a gente vai entrevistar o elenco inteiro, cada dia um jogador aqui. Danilo Avelar vai vir aí. Ah, olha, animal. Mês que vem. Amigo do Mil Graus. Amigo do mano ali também. Do Mil Graus também vai vir. Não foi ele que... Não, foi o Edilson, né? O Edilson Cachaça aqui. Mas o Avelar é amigo mesmo do Mil Graus. É, amigo mesmo. Começou até como uma tretinha, mas depois virou amigo. Já aconteceu. É, que o Mil Graus pega no pé, né? Total, mano. Tem que ter bom humor. O jogador tem que ter bom humor. Tem que ter... E tem que saber também, né? Pode pegar muito pesado com o cara que tá lá falando mal dele, assim. Ah, mano. É que quando mexe com paixão... É. Vai embora. Eu vou xingar mesmo. É. Eu acho que até os jogadores têm um preparo emocional muito grande, velho. Porque eles são muito xingados e poucas vezes eles dão uma despirocada. Mas quando dão, precisa entender que, mano... Mano, o jogador... Coitado, né, mano? O jogador se fode... Tipo, não que se fode. Ele ganha dinheiro, tem que trabalhar, etc. Mítico. Mas é julgado pra caralho, né, mano? Se o cara joga mal, você é louco. Mas é rockstar, né? Tem um salário, tem uma posição social... O cara tá, tipo assim... Surreal. Pros moleques, ele tá num patamar de trabalho dos sonhos de muita gente. E, tipo assim, ele... Mano, é paixão, mano. O futebol só é... O que o futebol tem de mais? Onze caras chutando bola. E aí? Mas é paixão. É apaixonante. É difícil sem conseguir... É, é difícil. Mas aí o cara ganha 700 mil reais por mês, aí fica fácil. Não se importar com tanta gente xinga. Mesmo no jogo, o cara tá aqui, mano, xinga. Você vai cobrar lateral, o cara tá aqui. Então é isso, é ao vivo, o cara... Ô, seu filha de uma puta! Isso é difícil, cara. Isso é difícil. E você jogando, você tem que jogar bem, você tem que fazer o bagulho. Imagina, filha da puta! Mas se você ganha 700 mil, Mítico? Pode me xingar. Eu entrando no campo... Em francês ainda, né? Ô, gordo, filha da puta! É isso. É bom, pô. É eu. Em Paris, no Parque dos Príncipes, a gente fica... Ô, filho da puta! Filha da puta! É eu mesmo. É o nóis mesmo. Eu sou o filho da puta. Foda-se. 700 mil no meu bolso. O que é Gessui? É, eu sou, eu acho. Ó, caralho. Não, é porque é Gessui Paris. Você sabe falar... Eu sou Paris. É o canto lá da torcida, é Gessui Paris. Você sabe falar línguas, outras línguas? Não, eu sou filho de Argentina, então meu espanhol é muito bom. E o inglês, por causa das entrevistas lá. Você quer se aparecer pra gente aqui? Poliflota. Poliflota. Cara, eu amo quando você fala isso. Você quer se aparecer, ô safado? Eu gosto que quando a pessoa não entende, fica sem graça. Não, por quê? Eu só estudei. Eu só sou um cara estudioso. Inclusive, fala aí do Alex pro Solari. Ah, é? Nossa, filha da puta. Não, o Alex, o Alex é o nosso diretor aí, né? Aí, eu falei pro mito, você tá ligado? O Alex já morou na Austrália. O mito, nossa, que foda. Por que você foi morar na Austrália lá, Alex? Ah, porque eu quis. O mito, caralho, vai tomar no cu, mano. Acabou, foda-se. Vai pro inferno, moleque. No meio do podcast. Que vida fácil do caralho, eu quis morar na Austrália. Eu quis lá, eu fui lá, fiquei lá seis anos, depois fui pra Austrália. E é aquele entrevistado que não te dá a palavra. Você pergunta e ele, sim. É. Porque eu quis. Porque eu quis. Mas por que você quis? Porque eu quis, porque eu quis. Foda-se. Eu quis duas vezes. Eu quis duas vezes. Eu quis, quis. E aí, mas como foi lá? Mano, foi legal. Vários australianos lá. Canguru e os caralho. Até os mendigos falam australianos. A gente tá falando da Nova Zelândia ontem também, que é um baita, mano, um baita país foda também. E a presidente é bala. A presidente é zica. Então, e sabe por que a gente falou? Que lá, mano, na Nova Zelândia, tem os maoris, né? Aqueles caras do raca, aquela dança raca e tal. Perfeito. Eu sou o The Rock. Você sabia? Você é meio The Rock mesmo. Você sabia que lá... Fudeu agora, né? Dei a moral. Obrigado. Dei a moral que ele não precisava. Não precisava. Não, mas eu sou o The Rock de Manaus. Sério, caralho. Fala. Dizem que lá na... Dizem, não. Na Nova Zelândia, o ministro do meio ambiente, ele tem que ser maori. É uma lei. Tá, porra. É como se aqui no Brasil o ministro do meio ambiente tivesse que ser índio. Indígena. Indígena. Mas os maoris ainda... E não é foda, velho? É do caralho. O cara que vai cuidar da tua marca. É o cara que sabe. Ser o cara que tava lá quando você chegou. Mas os maoris existem ainda? Existem. Super. É tipo os índios aqui. É mais bem cuidado, né? O neo-zolandê sabe valorizar a sua cultura, né? O brasileiro não. Eu soube de algumas histórias de maoris. É absurdo. Eles foram caçados. Cortavam a cabeça deles pra pendurar e tipo... Porque eles se tatuavam, né? E se o maori ver o mítico assim, o cara vai ficar puto. Vai, vai ficar puto. Isso é roubo de identidade isso aí. Apropriação. É isso. Apropriação indevida de cultura. Isso aqui pra mim, mano, eu sempre fui apaixonado de maori. E eu fui estudar as histórias deles e falei... É animal, né? E o raca, aquela dança deles também tem um poder muito forte. E a cara... Raca, raca chama. Procura aí na internet. Raca, raca. É, eu fiquei triste que a história deles, assim, resumendamente, tipo... Eles foram um povo que foram caçados, né? Sim, pelos ingleses, pelos ingleses, né? Os brancos, né? Por isso que ali tem uma mistura muito de indígena com os ingleses. Tem muito neo-zolandês que tem cara de inglês, assim, tá ligado? É, eles passaram por uma dominação. E a gente também, né, velho? A gente foi dizimado, né? A nossa história foi dizimada, cara. A nossa história é dramática. Dramática, mano. Eu li umas coisas que dizem que, assim, na primeira semana já tinha metade já morrendo porque a gente não tinha nem o preparo de anticorpo pras doenças que os portugueses que estavam no barco durante meses chegaram trazendo. A gente era um povo puro, mano. A gente não tinha preparo nem pra gripe. Porque não tinha nem gripe. Caralho. Entende? Caralho, que delícia. Era puro, mano. Era uma vida pura, velho. E aí os caras conseguiram atravessar o oceano e chegar aqui, né? Tem um filme chamado Apocalipto que a última cena é isso. É um indígena olhando pro mar, assim, e ele... E, mano, é uma caravela chegando, assim, e ele fala, que porra é essa? Na cabeça dele, tipo, mano, que merda é essa? É quando a gente vê o Desculvador pela primeira vez. A gente vai falar, que porra é essa? E aí você vai ficar com a mesma dúvida do índio. Você vai falar assim, será que eles são legais? Ou será que eles vieram fazer alguma coisa? Não, na dúvida já nem pergunta. Na dúvida já morreu. Não deu nem pra descobrir se eles iam ser legais ou não, assim, os portugueses, né? Caralho, você fez uma analogia muito foda. Pra mim, cara, a caravela chegando na América do Sul e os índios vendo aquela porra pela primeira vez, aquelas roupas pela primeira vez, aquelas pessoas pela primeira vez, vai ser a mesma coisa com... Vai ser, porque eu também acho. Quando chegar aqui, ah, primeiro eles patonaram, eles vão começar a se ligar, mano. Olha pro céu. O bagulho do tamanho do Maracanã, né, senhor? Você acredita em alienígenas? Sim, é, eu acredito em vida fora da Terra, né? É, é, alienígenas, assim, mas não acredito no ET como, tanto que a única pergunta fixa do sistema solar é, você acredita em vida fora da Terra? Não acredito no ET como a carinha verde, não sei o que. O olhão, pá. Eu acho que ele se manifesta de outras maneiras, eu acho que ele já se manifestou aqui também. Eu não sei, cara, eu não consigo olhar o Michael Jackson, eu não consigo olhar o Ayrton Senna e não fazer umas analogias dessa maneira, assim. Fala assim, mano, não é possível que o cara seja tão bom. Veio, entregou o que precisava entregar, agora tá bom, valeu. Será, mano? Ó, esse mundo tá precisando disso aqui, vai dar uma coisa pra esse país, hein? Ô, cria o pop lá, vai, cria o pop, o videoclipe lá, vai. Deu, obrigado. Caralho, mano. Caralho, para de falar isso, mano. Não bagunça na cabeça, mano. Para, para, cala a boca. Ô, calma aí, ô, Solário, vamos ter esse papo no seu podcast? Vamos, vamos, vamos. Vamos ter esse papo. Vamos ter essa terrestre. Porque eu gosto de longe, mano. Nossa. Eu gosto de longe porque eu fico imaginando. Caralho, mano, esse tipo assim, o ET que a gente imagina, é um micro... Organismo, assim, e o cara já tá por aí, truta. É nesse lugar que eu tô colocando. Você entendeu? E se o ET é uma coisa... E se o alienígena é uma coisa mais divina? E se ele é Deus? Então. E se ele é o Naruto? Não é, não é. Se ele fosse pra ser, ele ia ser o Goku, caralho. Se manifestaria nele. No Goku. Mas aí, se tem duas tribos de alienígenas, cada um criou um. Então, porque você não sabe... Além de se tem vida fora da Terra, quantas vidas... Porque quando o cara cruzou o oceano e chegou aqui e descobriu um novo planeta, ele descobriu um planeta no Brasil, ele descobriu um planeta dos Astecas lá no México, ele descobriu... Eram vários planetas diferentes. Vários povos que se manifestavam de, mano, joias diferentes, costumes diferentes, vestimentas diferentes. Mano, isso deve ter sido muito louco, velho. Imagina que cada planeta tem... Tá ligado? Eu acho que, assim, é uma questão de só encontrar, velho. A gente só não encontrou porque ainda não chegou. A gente não atravessou o nosso oceano. Como eles também eram limitados de atravessar o oceano pra chegar lá, vai precisar atravessar o oceano. Essa analogia é boa pro caralho. Pra chegar lá onde estão os caras vivos, vai precisar ter a nave que chega até lá. Então ainda não chegou. Teve até uma brincadeira que agora pisaram em Marte, né? Essa semana pisou em Marte, teve a foto de Marte, assim. E tá lá a Marte... Tem até um vídeo. Tem um áudio de Marte. Aí, mano, a câmera vira, assim, e tal. Muito louco. E aí eu vi na internet uma coisa assim. O que estão mostrando pra gente? É o que a gente está vendo. Aí era a Marte toda vazia, assim. Você vê as montanhas. Você vê montanha, porta. Vazio. Aí falaram, o que realmente está acontecendo? Aí tem uma imagem que é assim, ó. É a câmera do bichão que tá lá, né? Da NASA que tá lá. Então é a câmera. Aí tem dois alienígenas, assim. E eles estão segurando um quadro que tem uma foto de Marte vazia na frente da câmera, assim. Tipo o que realmente está acontecendo, entendeu? Mano, se enrolasse, se enrolasse, tipo assim, uma excursão. De tipo, ó. Isso. Vamos pra lá. Vamos pra lá. Vai ser escolhido 10, 20 pessoas. Solari, a gente quer você. Você vai? Na hora. Eu não vou nem podendo. Eu acho que se tem um lugar que eu decido, que eu me abro pra morrer e pra viver qualquer coisa que tiver que viver é saindo do planeta Terra. Caralho, você é a primeira pessoa que fala isso. Não, saindo do planeta, imagina, cara. Isso é... Você ia? Morrer lá, ia ser do caralho. Você ia pra Marte? Você iria, Léo? Lógico. Iria? Lógico. Se os caras falaram... Léo, escolhemos você. É um experimento, caralho. Pode explodir lá. Então, exato. Ah, tá. Por conta das suas filhas você não iria. Por conta das filhas, é. Mas por você só você iria. Cara, o plano do Elon Musk agora, levando essa primeira sonda lá pra Marte, é que até 2050 ele vai populacionar Marte. Meu Deus. E eu não duvido. É. Sabe por quê, cara? Duvido. E ele pode. Duvido. E ele pode. Porque você não tem um contrato em Marte. Qualquer um pode. Qualquer um pode colonizar Marte. Qualquer um pode falar, é meu. Só que você precisa chegar lá. Será que não existe um... Só que você precisa chegar lá. Um policial galáctico pra não deixar isso? É, um juiz galáctico. É, fala, não, aqui não. Não, Marte não. Essa terra aqui é dos... Tem um fórum. Tá louco o bagulho aqui do mano ali. Isso tem aqui na terra, porque a gente criou essa merda. Então. De que a gente decide quem é dono e quem não é. Se você tem o poder de sair da terra, você pode fazer o que você quiser lá fora. Que é o português. Que falaram assim, se você chegar do lado de lá e chegar numa praia, é teu, véi. É teu. O Elon Musk deve estar tipo... Mano. Ele deve estar babando. Ele deve estar falando, nossa, Marte é meu. Depois eu vou pra Plutão. Depois eu vou pra... Nossa. Então, é. Ele é louco nesse sentido. Eu vou ter três países. Mas ele é um cara que está revolucionando. Ele é o Pedro Álvares Cabral. Mano. Para, Solari. Para. Entendi. É, mano. Mas o que eu falo, o que eu falo não é uma excursão pra Marte. É tipo assim, ó, vamos conhecer a vida fora da terra agora. Pá, chegar lá é tipo outra sociedade assim. Você vai, mano. Não é tipo, ah, pra sair do planeta, não. Beleza, Marte e os caras já estão conseguindo. Agora, tipo assim, ó, a gente conseguiu uma excursão aqui. No pelo, nós vai. Dá tudo certo. Tipo assim, ó. No pelo. Tipo assim que eu falo assim. Nós vai pra Marte no pelo, mano. No pelo. No pelo eu falo assim. A nave é boa. Vai dar tudo certo de ir. Ar condicionado. Mas você vai. Cara, eu acho que tem a ver com momentos de vida, tá? Agora talvez com esse podcast lindo e maravilhoso. Sistema Solar. Se inscrevam. Talvez não. Se inscrevam. Mas assim, cara, se eu tivesse mais velho, eu acho que eu iria, assim. Com certeza. Mas e se, por exemplo, você pode ir pra lá, ir com o Sistema Solar e ter a oportunidade de falar com o humano no Sistema Solar? Na hora eu tô lá. Na hora eu tô lá. Só que é muito... Como é, boring lá? Você vai ficar flutuando, caralho. Isso aqui é muito chato, velho. Esse planeta, com essa barra funda aqui. Chato. As rotatórias. Você vai ser... Mano, eu não iria, mano. Não iria. Também não. Eu gosto de ser ignorante, mano. Eu gosto de, tipo... Não tá sabendo, mano. Porque se eu começar a saber, eu vou ficar doido. Sim. O grande problema do conhecimento é muito isso, né? Você é um cara que você conhece muito essas paradas. A alienação... Às vezes eu gosto da alienação. Eu amo. Mas eu gosto de mergulhar em conteúdo. E muito conteúdo te faz sofrer, sim. Te faz pensar. É o que eu... A conversa que a gente tá tendo aqui um pouco, eu tô expondo coisas que eu já penso no meu dia a dia. Fico vendo lá, mano, o cara indo pra Marte. Eu não consigo só ver um cara indo pra Marte. Eu já faço toda essa analogia, mano. O cara tá dominando. Cara, isso é muito grandioso, mano. Isso é muito grandioso. O cara desenvolveu uma tecnologia pra conseguir ir lá e dominar. E quando ele dominar, vai ser dele. Porque a gente tá vivendo essa parada. É, mano. A gente tá vendo isso. Nossa, mano. As roupas do astronauta. Eu acho todo esse rolê muito legal. As roupas, os designs, os logotipos, logotipo da NASA. Mano, será que o Elon não é um reptiliano? Ah, o reptiliano também adora essas histórias de reptiliano, mano. Adoro. Será que ele não é o filho da puta? A família real inglesa é reptiliano. Mano, por que será que esse cara quer tanto, tá ligado? Eu acho que ele conseguiu ser tão foda aqui na Tec. Ele falou, mano, já era. Aqui ficou pequeno pra mim. Ficou pequeno pra mim. Mas o reptiliano tem uma questão. Quando fazem as fotos comparativas, que reptiliano é o homem que é meio réptil, né? E ele é meio um viado do coisa. Ele tá aqui realmente pra mexer. Tanto que dizem que a família real britânica, que é uma das que mandam no mundo aí, é reptiliano. Há tantos anos. Cara, eu não consigo num... Essas pessoas que tiveram um poder muito grande durante muito tempo, eu não consigo imaginar que elas são pessoas normais como a gente. Sei lá, velho. É estranho. Não sei, não sei. É uma brisa, mas não sei. Illuminati, você acredita? Mano, o cara é Illuminati. O cara é Illuminati, miado. É sério? É, quem é não fala também. Mano, sério. É o olho de uma ex, mas... Eu lembro... Eu lembro que quando... Nunca tatuei nome, mas tem muita ex tatuada no meu braço que não tá como o nome da ex, é. Momentos. Não, e tá tudo bem, tá tudo certo também. Cara, eu lembro... Mano, eu acho que se foi um momento importante da sua vida e você registrou isso... Sim. E mesmo que depois não tenha dado certo também, é isso também. Porque foi um momento da sua vida, passou. Apagar é que é cagada. Porque você apaga a sua história também, não é? Você não consegue olhar. Que é o que a gente diz. Que é a discussão do... Desculpa te interromper, mas que é a discussão da estátua. Do que querem tirar a estátua do Borba Gato. Porque o Borba Gato caçava os bandeirantes e matava geral. Querem tirar o monumento dos bandeirantes porque os bandeirantes também cagaram tudo e matavam geral. Não sei o que. Mas a discussão é tirar e apagar a história ou deixar lá pra poder dizer pras pessoas. Esse cara foi um cuzão. Não seja como esse cara. É, eu acho que não pode deixar lá e endeusar. Perfeito. Esse cara é bala. Que é a discussão do Museu do Holocausto na Alemanha. Ele é um museu pra lembrar o nazismo. Ele não é um museu pra celebrar o nazismo. Ele é um museu pra lembrar o nazismo. E as pessoas vão lá e o museu é bonito. Ele tem umas coisas... E as pessoas vão lá e tiram um selfie. E levantou-se essa discussão. Você tá tirando selfie na frente de um negócio que simboliza a morte de um monte de gente em campo de concentração. Ah, então tira esse almenar. Por que faz esse centro... Não, você faz justamente pros alemães lembrarem o que aconteceu 40 anos atrás e não repetirem. É como se tivesse um memorial da ditadura. Olha essa bosta aqui. Não é pra você tirar. Não é pra você tirar, velho. Tua história tá lá pra você lembrar. E a tatuagem é a mesma coisa, velho. Você tá lá, você tá lembrando dessas coisas pra evoluir. Por que você colocou uma pirâmide? Porque eu acho... Meus desenhos são muito gráficos, mano. Eu acho o gráfico do Iluminati lindo, assim. Eu acho pirâmide, eu acho triângulos e pirâmides. Muito essa coisa toda do olho, do terceiro olho e blá blá blá. Então, assim, eu acho tudo isso muito legal. Mas eu não tô no lugar do... Como é que chama? Do Iluminati. Eu tô em um outro lugar. Um lugar mais gráfico e mais simbolismo das coisas e tudo mais. Teve uma época na minha vida que eu fiquei fascinado. Pelo Iluminati. É que ele fascina. Eu tinha 14 anos e, tipo assim, eu nem tenho o hábito de ler livro. Aí eu comprei um livro de Iluminati dessa grossura, assim, ó. Li, li, li tudo. A minha mãe fica... Caralho, olha. Mano, que porra de livro é esse? E eu li, 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 li. Eu fiquei uma época lunático pra entender, tipo, mano, Iluminati, que porra é essa? Os artistas e etc. Exato, exato. E eu li... O iluminismo, né? Vem daí, entendeu? Da luz, de trazer a luz pras coisas e tal. E eu meio que acredito que... Não sei se Iluminati, mas, tipo, tem uma sociedade ali que governa o mundo, tá ligado? Então, eu também acho. Lógico que tem. E se essas pessoas são seres humanos normais ou não, eu já não sei. Entendeu? Mas tem uma ordem... Nova ordem mundial, né? E, mano, agora um bagulho que eu iria é pra conhecer a Área 51. Aí eu ia, falava assim, Igão, você foi escolhido, pai. Você já assistiu um documentário no Netflix chamado Bob Lazar? Não. Que é o cara que trabalhou na Área 51 durante muitos anos e foi... Ele é perseguido pelo governo americano hoje em dia. Isso que eu ia falar, como não caçaram esse cara, não acharam ele ainda? Ele é totalmente perseguido. Cara, assiste esse documentário. Bob Lazar. Tá onde? Área 51, Netflix. E ele fala umas paradas? Puta, mano, ele fala... Eu vou... Ele é o cara que viu lá o ZT fazendo a autópsia. Mano, ele fala... Não. Puta que parada. Mas é que Bob Lazar... Foi o único documentário... Bob Lazar com Z. Foi o único documentário que me deixou realmente, assim... Me arrepiava, velho. Eu vi a parada e me arrepiava. Tá, mas e se ele for um charlatão? Ele não é um charlatão. Não tem como ser. Vou ver essa merda. Por isso, assistam. Vejam com seus próprios olhos. Mano, não tem como ser. Calma, mas tem imagem da autópsia? Não, não, não. Ele trabalhou lá durante um tempo. Ele viu coisas. Ele é um grande engenheiro. Ele nunca quis trabalhar com esse meio. O governo americano encontrou ele. e ele desenvolvia carrinhos de foguete no quintal de casa. Fazia uns carrinhos que saiam. Acharam ele. Foram atrás dele na casa dele no interior americano. Falaram, queremos você trabalhando na coisa. Ele foi trabalhar. E até hoje ele diz, por que eles vieram atrás de mim? Ele falou, eu queria que eles nunca estivessem vindo atrás de mim. Porque o que eles me mostraram acabou com a minha vida. Acabou com a minha cabeça, né? É, isso. Tem entrado lá e não sei o que. E depois ele sai e no documentário ele desenha. Mano, ele faz o desenho porque ele viu um disco voador. E ele estudou, ele dissecou o disco voador. E ele explica toda a mecânica do disco voador. Como funciona sem combustível. Mano, eu tô perplexo. Mano, é porque... Eles trabalham um campo gravitacional, literalmente. Tem uma questão de imã que vai abrindo vácuo na tua frente. Então você não precisa de motor. Ela é uma máquina que abre vácuo na tua frente. Então você tá sempre no vácuo. Você não precisa de motor. Você não precisa de gasolina. Você não precisa de combustível. Cara, esse é foda, mano. E, mano, ele explica peça por peça. E você começa a falar assim... Esse cara não tá mentindo, velho. Cara, é assim... É a melhor explicação sobre extraterrestre, disco voador. E o cara trabalhou lá. O documentário é todo muito sinistro. Mano, imagina o quanto de segredo esse cara sabe, mano. Muito, mano. E a mulher dele morre... O documentário é todo muito tenso. E tem hora que ele faz assim... Que ele já tá com o documentarista lá há um tempão. E ele faz assim... O que você tá querendo de mim, cara? Vai embora daqui. Pelo amor de Deus, você tá me trazendo muito problema. Você tá me fazendo lembrar de tudo isso. Vai embora daqui, cara. Nossa, ele fala isso. Fala, mano. Ele começa a surtar. Não, cara. É muito forte. Assistam, velho. Bob Lazar. Área 51. Você tá indicando vários. Forte, 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 forte. Cara, isso eu tenho vontade de conhecer. Área 51. Porque eu falo, mano, eu quero saber onde o Michael Jackson tá, mano. Tá ligado? Eu quero, tipo... Não, agora você tá falando... Tipo, eu quero saber... Oi, Igor. Nossa, assim... Oi, Igor. Você é louco. Você é muito bala conhecer o Michael Jackson, mano. Você não... Pau! Não, não. Ah, isso era impossível. Cara, mas, mano, imagina o tanto de segredo que a gente... Mano, na moral, aí eu fico imaginando essas coisas. Eu falo assim, mano... A gente é moldado pra... Olha as brisas, eu virei um monarca. Ó, a gente é moldado pra que os caras... Tipo, como eu vou falar isso? A gente é o que os caras querem que a gente seja. Perfeito. Você entendeu? Sim, sim. Porque eles escondem coisas aqui e mostram o que quer mostrar. O que eles não querem mostrar, eles tiram. E acabou. Eles anulam o potencial do ser humano. Eu queria ser muito filho desses caras. Eu queria saber. Não, não. Eu queria ser os caras. Eu não sei. Porque a cabeça é ser bagunçada. É muito pesado, mano. É uma energia muito pesada, eu acho, velho. Nossa, eu acho, cara. Ser presidente dos Estados Unidos... Então, porque você imagina. Por que precisa ter uma área que ninguém pode falar sobre? Uma área militar que ninguém cola lá. Mas agora, isso assim... Se vocês pesquisarem... O Pentágono tá começando a divulgar imagens e relatos. Você falou do disco voador de 2005, mano. Isso. E soltaram as imagens. E tem o piloto do avião falando... What the fuck is that, man? Mano, o cara começa a acompanhar. Oh, sumiu. O cara fala, mano, 9 mil quilômetros. Isso. Então, assim, cara... Tá começando uma... Assim, eles tão começando a fazer assim... Então, deixa eu falar um negócio aqui. Mundo, deixa eu falar um negócio aqui. Presta atenção. É, aqui na área 51. Pega dois arquivos aqui da área 51. Pega os mais de boa. Isso. Pega os leve lá. Vamos começar aqui. Mundo, toma. Toma. Porque, velho... Por que que é tão escondido? Por que que é tão não sei o quê? Por que que chama área 51? Por que que... Cara, se falasse que existe ET e etc com provas, eu acho que a população é fantástica. Não, cara. Não, mano. Eu acho que é surtar. O pessoal ia surtar. Você acha? Ô, Mítico, o tanto de gente extremista doida, mano. As pessoas religiosas... Eles iam surtar, cara. O Porta dos Fundos faz um negócio de especial de Natal. Os católicos, o pessoal que é crente, vai queimar a sede do Porta dos Fundos. Imagina você falar assim, mano, tem esses caras, e os caras são responsáveis por isso. E eu fico me perguntando também, por que tu nos Estados Unidos? É, mano, é bizarro, truta. Faz sentido, né? Aqui no Brasil deve ter um área 50, ó. Não sei. Tem a Varginha. É. Santos. Não, mas tem sim. Cubatão. É, não, mas o... Aquelas chapadas são lugares que dizem que são lugares energéticos muito fortes. A chapada da Diamantina, a chapada da outra que tem lá. As chapadas são lugares especiais, mas são, né? Os caras falam que tem uns lugares que o carro sobe de ré e... É lá? Hã? É verdade? O caminhão subiu de ré, o cara desligou o caminhão, o caminhão... Você tá brincando! Ô, o Léo... Você tá brincando! Ô, como você quer um podcast, eu tenho que me preocupar. O que que tá ouvindo? É... É Diamantina. Chapada da Diamantina. O Léo falou que entrou no caminhão, e o caminhão desligado, ele viu o caminhão desligado, o caminhão começou a subir de ré. Que... Ah! Subir de ré. Que ano. Não, mas cara, o Léo não é um cara que iria falar um negócio... Não, ele não ia mentir. É, ele não ia jogar assim. Não ia jogar assim. Ah, que isso, mano. Na moral... Ah, então. Não dá, entendeu? Eu começo a me questionar, vou ficar maluco hoje. Ainda bem que eu tenho um futebolzinho pra destressar hoje, mano. Sério mesmo. Claro, eu sou lá... Na moral, eu sou lá. Ô, me chama pra esse próximo futebolzinho aí. Sério? Eu sou o cara... Aquele... O Ricardo Oliveira, 37 anos, ainda jogando bola, sabe? Ah, da hora pra caralho, mano. E na moral, quando a gente... Eu quero ter esse papo. Beleza. Porque esse papo me fascina e eu tenho medo ao mesmo tempo. Então, antes de você vir, é importante que você veja o Bob Lazar. Vou ver. Pra gente poder falar disso. Vou ver. A Rafaela vai odiar que eu vou ver, mas eu vou ver. Não, vai ver junto. Ela vai ver junto. Vai ver junto. Ah, Rafaela, ela gosta de assistir Zac Efron, essas coisas. Ela coloca essas coisas... Aliás, pô, tem uma série boa do Zac Efron que ele... Cara, sabe tudo, mano. Pra viajar pelo mundo e fazer uns rolês pelo mundo. Ele se reinventou ali. Do Bob Lazar? Sim. Você já viu? É um documentário, isso. Exatamente. Filme. A Rafaela já viu. Um filme. É? Não, não. É muito foda. Ah, então eu quero ver. Quero muito ver. Tem uma hora que comparam ele com ele. Eu vou ver Bob Lazar e depois eu vou ver a do Folklore. Isso, Cidade Invisível, que é muito foda. Caralho. Solário, do caralho, mano. Trocar essa ideia com você. A gente tem que ler o Superchat. Ah, tem o Superchat. Acho que... Pô, a gente... A gente esqueceu de dar um salve, então... A Xuxa. Caralho. Desculpa, rapaziada. A gente esqueceu de dar um... Não sei, também o pessoal só funciona se a gente falar... Mano, pode mandar o Superchat. Manda, ninguém falou. Só que aí a gente não falou, acho que veio pouco. Vou ler aqui, ó. O Rafael Sem Fim falou só aqui, ó. Ótima live. Obrigado, Rafael. Tamo junto, meu irmão. Fãs com o Cielo. Falou assim, saudade da tiazinha em feiticeira. Mano, era verdade, né, mano? Tiazinha em feiticeira era, tipo... Mano. O padrão de mulher. É, é. Eu lembro que, tipo... Esses paniquetes viraram isso, né? Eu não lembro porque eu não era da época, mas eu, tipo, eu tenho primos, tios que falavam... Igor, quando a tiazinha feiticeira, tipo, pousaram pra Playboy, foi, tipo... Meu Deus! É. O feito! A feiticeira foi a que mais vendeu de todos os tempos. A Playboy da tiazinha. Sério? A feiticeira, aham. Caralho, que doideira. Não sabia, não. Experimentando por aí, falou... O Solar é sensacional, generoso com quem está começando. Tipo o Leo Zui. Ha, ha, ha. E o Podipá tá voando. É nóis experimentando por aí. E do caralho você ter colado, mano? Sim, pô, não. E do caralho vocês terem me chamado também, aberto as portas, assim, porque quando começou essa onda nova de podcast, eu falei, pô, será que eu vou acabar colando ali, trocando uma ideia com eles e tal? Ou será que vai ficar, né, uma distância muito grande nesse sentido? Não, e eu acho do caralho esse cross, assim, essa troca de... E o Experimentando Por Aí também, um abraço pro Experimentando Por Aí. Você conhece? Conheço. Aí sim, mano. É um canal? É um canal, né? E faz coisas de comida também, experimenta. É, porra, conheçam o Experimentando Por Aí. Experimentas comidas e tal. Eu amo comida. Olha, uns caldos. Eu já tô pensando, mano, será que tem um restaurante bala por aqui? Eu não conheço muito aqui. Aqui é meio fora. Depois você me fala. Porque eu era da Record, aqui não tem muito restaurante. Sério? É. Ó, Jennifer Solar e Pinho. Conhece? Não. Caralho. Minha irmã, né? É? Não, não, não tem irmã. Eu falei. Ela falou, oi, Gão, oi, Mítico, adoro vocês. Felipe, te adoro, meu. Melhor pessoa. Mano, será que... Não deve ter muitos solares por aí. Não, não, às vezes... É, não. Não, não deve ter muitos solares por aí. A família é argentina e tal. Mano, pô, conversa comigo aí. É, mano, já pensou alguma tia sua? É, encontrar meu pai. Luiz Augusto Veloso. Visita meu stpowerbuy.com... Tá bom, ó. Ah, oi, quase que ele conseguiu, hein? Visite meu site, powerbuy.com.br. Visitem lá. Boa. Mas é isso. Solário, do caralho trocar essa ideia com você. Obrigado, gente. E eu tô ansioso pra colar no sistema solar. Então, agora, só deixando aí pra todo mundo, claro que receberei cada um aí pra entender melhor a jornada de cada um também conversar. Eu fiz isso lá no Flow também. Recebi o Monark, depois recebi o Igor. Não, mas a gente é bem melhor. Vai ser bem melhor. Sim, não, vai ser mais... É, por isso que primeiro eu recebi eles. Treta, treta, treta. Mano, a gente tá pegando isso pra zoar. Sim, mas eu acho muito legal. A guerra de braço, lá, braço de ferro. Mano, isso é muito foda. Tipo, a Globo falar assim... Ah, mano, sou bem melhor que o Silvio Santos. O que ele tá falando? É. E eu falo, meu Deus. É, é, é. Essa guerra, né? Parar de politicagem. Ah, para um pouco. Mas, ó, obrigado. De verdade, a gente conversou um tempão aqui. Isso é um ótimo sinal, mano. Isso é um ótimo sinal. Quanto tempo deu, Alex? Três horas? Três horas? Três horas. Do caralho. Obrigado a todo mundo. Então, colem lá, Sistema Solari Podcast e meu Instagram também, arroba Felipe Solari. Aproveitando a audiência qualificada desse programa do Podpá. Obrigado, tá? Antes de acabar, fala podcast de novo, hein? Podcast. Ah, ele fala assim. É meio Luciana Gimenez, né? É. Podpá. Família, é isso. Deixa o like, se inscreve no canal, se inscreve no canal dele. Dia 27, sabadão, live, 24 horas. E, ó, amanhã, Tati Zaque aqui. E é isso. Beijo. Um beijo. Hoje eu vou postar a agendinha, tá? De quem vai estar no 24 horas. Ah, 24 horas. A série do Jack Bauer. É isso. Tamo junto.